Cara, o problema de estudo com o curseiro sempre foi esse, não saber o que é estudar. Pô, parece óbvio, né? Mas quando o cara começa a assistir vídeo-aula, ou ler PDF, ou ler um livro, ele não tá estudando. O que ele tá fazendo é ganhando conhecimento pra que com o conhecimento ele possa estudar e possa ser aprovado. Então, a minha trajetória, eu sempre foquei muito no estudo. Naturalmente, eu ia pro curso, eu assistia vídeo-aula, PDF, vídeo-aula bem pouco, mas eu entendia que, nesse momento, eu estou ganhando conhecimento. E com esse conhecimento, eu não parava de estudar já mais. E aí eu começava a fazer questões, fazer revisão, fazer resumir, fazer notas, entendeu? E aí chega o momento mais importante da vida de um bom curseiro, que é a reta final. É nessa reta final que você vai aprovar. Sabe aquela ideia de você pagar os meninos e os homens? É na reta final. Porque na reta final, o conhecimento que você tem, seja ele muito ou mediano, você vai aprimorar pra que com uma reta final bem feita, você conquiste sua aprovação. E isso funciona tanto, cara, que a maioria dos meus concursos, eu consegui sempre fazendo uma reta final muito intensa. Já teve concurso, inclusive da Polícia Penal Federal, que eu estudei apenas três semanas. Mas por que isso funcionou? Porque eu tinha um conhecimento, uma base, muito bem trabalhada numa reta final. E é isso que eu trabalho numa aprovação mesurada. Reta final é você pegar e estudar o teu edital, praticamente tudo, com todo esse conhecimento que você tem em apenas 30 dias. De que forma que a gente vai fazer isso? Intensificando questões, revisões, simulados, mas da forma correta, de uma forma objetiva, dinâmica, que faça esses últimos 30 dias antes da tua prova ser prazeroso e que você vá sentindo a sua aprovação. Aí, meu parceiro, vem o dia da prova e você vai lá e você vai tá afiado. É um ajuste fino. É isso que eu chamo de reta final. E é isso que você encontra na aprovação mesurada. Quer saber mais? Vem comigo. Link tá aí na descrição. Tamo junto. E Fala, Glauber! Fala, galera! Aí do Fala, Glauber! Tô aqui pra dar a notícia topíssima pra vocês. Estamos lançando agora dois cursos de pós-graduação. Um em Ciências Penais, Segurança Pública. O outro, especificamente, em atividade policial, um dos melhores corpos docentes do Brasil. Vocês vão pirar aulas uma vez por mês, sexta-feira à noite, sábado de manhã e de tarde. Pra quem for aqui, meu querido amigo Fala, Glauber, quem estiver ligado com a gente aqui, vai ter um descontaço de 50% na matrícula. Beleza? Não perca essa oportunidade, não, porque são dois cursos fantásticos. E se quiser, ainda pode até fazer os dois. Valeu! Um abraço, galera! Por senhor aí! Fala, rapaziada! Tamo ao vivo! Mais um Fala, Glauber! Podcast Domingão, vibrando! Porra, meu parceiro! Hoje é dia de tu ficar aqui até o final, assim, ó. Caralho, cara! Tá bom demais! Tá bom demais! Vou ir logo dar um bisu. Não quer perder teu tempo aqui no podcast hoje? Sai agora, irmão, quando a câmera tá comigo. Porque depois que eu jogar com o meu convidado, meu parceiro, é bala voando o tempo todo, cano em vagabundo, prisão. O cara tem muita experiência. Mais de 20 anos de polícia, cara. Uma carreira com destaque. e eu tô muito honrado de receber aqui. Gosto de receber o Antigão. Vocês que me conhecem, vocês que são público do Fala, Glau Podcast, sabem disso. Antigão aqui, meu irmão. Tapete vermelho. É o dia que a gente vibra e vibra de um jeito diferente. Não é não, Mano Volta? É isso, irmão. Vibrando, ó. Vibrando, meu parceiro. Hoje é podcast pra gente, porra, estourar mais uma vez. Mais um, né, meu irmão? Graças a Deus. Podcast aqui tem vários episódios com muita história, muita ocorrência. Mano Volta, temos patrocinadores? Temos patrocinadores. Aprovação, visurada e... Instituto Rogério Greco. Instituto Rogério Greco. Beleza, meu irmão. Então, vamos falar dos nossos patrocinadores. Já, já, deixa eu apresentar nosso querido delegado Marcos Vinícius. O áudio está tudo tranquilo, tudo redondo. Fala comigo. Câmera pra nós dois aqui, meu irmão. É. Satisfação, meu parceiro. Satisfação é toda minha. Senta-se em casa. Eu olho um Antigão assim, parceiro. Meu coração fica em perigo da vida, meu irmão. Ó, satisfação toda minha. Eu vim do Rio de Janeiro, vim participar do seu podcast, do podcast Fala Glauber. No Rio de Janeiro, todo mundo gosta de você. Então, fiz questão eu fazer um contato contigo e participar, porque é uma honra pra mim. E saber que o teu público gosta de polícia, gosta de ação, gosta de segurança pública. E isso é o que não vai faltar aqui, porque são mais de 20 anos na guerra, são mais de 20 anos trabalhando isso 24 horas. Sou polícia na veia. Eu... Se você cortar aqui, Glauber, ó, pode cortar aqui e tá escrito aqui. Polícia civil, não tem jeito. Então, eu amo a polícia, amo a segurança pública. História que não falta, história real, pra gente efetivamente entender o que é o Rio de Janeiro, que é a segurança pública. Tô com você. Muito bom, irmão. Muito bom. Fico feliz demais. Tá aí, ó, já coloquei uma caneca da polícia civil aí, pra ficar no esquema. É... A gente tem várias canecas aí de várias polícias que deixam pra gente. Meu irmão, porra, eu tenho certeza que vai ser um podcast foda. Amém. Porque a tua vibração falando de polícia... É muito boa. Já contagia. É isso. Porra, aí, equipe. Mano, volta. Mano, volta e me mandou um áudio e falou... Mano, vibra, hein? Vibra, que é um maluco, é vibrador. Essa porra, eu tô ligado. Já trocou uma ideia. Eu, antes da gente conversar, eu quero, assim, falar pra todo mundo o seguinte. O tema polícia é um tema que envolve, na verdade, todo mundo. Não é só quem trabalha com a segurança pública. Na verdade, todo mundo precisa de segurança pública e todo mundo entende que segurança pública é primordial pra você viver. Agora, imagina quem vive de dentro da polícia isso. Quem tá nos bastidores, quem conhece a polícia, quem tá no dia a dia da polícia. Esse sou eu. Uma pessoa que eu sou apaixonado pela polícia, apaixonado pelo meu emprego, pela minha profissão. Sou delegado de polícia, fui inspetor de polícia. É... Fui delegado de polícia no Paraná. O pessoal do Paraná, um abraço a todos. E... Só que, além de ser delegado de polícia, inspetor de polícia, eu sou vibrador com a minha persérgica, com a minha gloriosa. Eu amo a minha casa. É isso. Muito bom, irmão. Muito bom. Não só você, nós amamos também. E eu sempre falo aqui, sempre que tem uma oportunidade, o bom de a gente trabalhar esse conteúdo ali no Rio de Janeiro, porque, por um lado, é negativo, né? Por outro, positivo de mostrar o trabalho que a polícia faz. É. Todo um contexto adverso, né, irmão? Que o problema não é problema só de polícia, né? Não. Mas é só a polícia que tá lá batendo firme, trabalhando pra caralho. É. O Rio de Janeiro, Claudio, é assim, o Rio de Janeiro, só pra vocês entenderem, é diferenciado. O Rio de Janeiro é um estado à parte do Brasil em relação à segurança pública. Tudo que vocês estão nos 26 estados aí ouvindo a gente falar, em relação ao Rio de Janeiro é diferente. Ali nós temos ali, efetivamente, um quadro bem pesado de, vamos dizer que uma guerrilha urbana, que isso já se traduz há muitos anos em operações policiais, investigações, em, efetivamente, guerras que todo mundo vê. Então, o que eu penso do Rio de Janeiro, por exemplo, na região metropolitana, na Grande Rio, um terço do Rio de Janeiro ali, são áreas que, dominadas ou por traficantes ou por milicianos. Um terço. Olha isso. Um terço. Muita coisa. É. E, na verdade, isso é um terço. Porque, na verdade, não existe muita diferença. Existe uma, a terminologia, comunidade ou favela. Na verdade, você pode chamar de favela ou de comunidade, independente, você não tá sendo, não tá diminuindo ninguém. Existem algumas comunidades que, efetivamente, são comunidades com asfalto e tal, e existem alguns lugares dentro, inclusive, das comunidades que são, efetivamente, favelas. E o porquê dessas áreas complagradas é prejudicar, em tese, a operação policial. Isso aí também é uma coisa que o Brasil não tem. O Rio de Janeiro tem. São áreas difíceis de penetração, com muita aglomeração de pessoas, casas uma grudada na outra. Então, são localidades onde os marginais conseguem, efetivamente, se esconder melhor, se omisear melhor, se fazem verdadeiros bunkers ali. Utilizam a população de refém, isso que as pessoas têm que entender. Utilizam a população de refém, a população 99,99, não gosta do tráfico nem da milícia. Isso é uma coisa que todo mundo tem que saber. Então, eu falar de Rio de Janeiro pra mim, falar do Rio de Janeiro, fala Glauber, para o Brasil, é falar da minha realidade, é falar da minha vida. Se eu tô vivo nessas mais de mil operações que eu comandei, se eu tô vivo é porque Deus gosta muito de mim, porque efetivamente alguns colegas meus não tiveram a mesma sorte. Eu já carreguei alguns colegas, infelizmente, baleados, mortos. Eu já tive alguns colegas, efetivamente, que ficaram em situações ruins depois de baleados, fazendo fisioterapia. E se eu, graças a Deus, nunca tomei um tiro, é porque Deus gosta de mim. É porque Deus me salvou. É porque o Rio de Janeiro é muito pesado e eu tô aqui disposto a falar com você o que você precisar, o que o público quiser. Meu irmão, tu deu destaque aí pra esse um terço, né, cara? É um terreno muito, muito grande, são muitas comunidades. Mil e duzentas e poucos, só com tráfico em milícia. E o Rio de Janeiro tem uma população que, uns sete milhões? Sete, oito milhões? É, do grande, 18 milhões no total, mas ali... Sim, mas a cidade... É, eu acho que oito, dez milhões. Pois é, cara. Tu pega aí, porra, nós estamos falando de entre dois, três milhões de pessoas. Sim, sim. O que dificulta ainda mais a ação policial. É, mais até, em termos de população, até mais um pouquinho. Dificulta. Como é que é o Rio de Janeiro, Glauco? Como é que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, durante muitos anos, isso também é importante saber, durante muitos anos, o Rio de Janeiro foi assaltado por políticos corruptos, durante muitos anos. Muitos anos. Então, isso fez com que essas comunidades, cada vez mais, se tornassem lugares difíceis de penetração, com uma população efetivamente vivendo, muitas vezes, até abaixo da miséria, da renda de todos, da média da população. Então, esses anos todos fez com que o Rio de Janeiro se tornasse diferenciado no Brasil. E essa é a grande chamada que todo mundo tem que entender em relação ao Brasil. Durante muitos anos, o Rio de Janeiro ficou largado. E isso sobra pra quem? Pra polícia, sobra pra gente. Porque, na verdade, a segurança pública não é um trabalho só de polícia. Na verdade, a segurança pública teria que ser um trabalho, primeiro, preventivo. Primeiro, teria que ser um trabalho realizado através de educação, do esporte, através de políticas públicas. E nada disso aconteceu durante anos. Eu não tô falando um governo ou outro. Eu tô falando, no modo geral, não vou citar nomes. Isso aí eu tô falando de 40, 50 anos. Eu tenho 51 anos de idade. Por isso que a situação do Rio, hoje em dia, é muito complicada nessas áreas conflagradas. O tráfico no Rio de Janeiro, a milícia no Rio de Janeiro, ela é diferenciada no Brasil, do Brasil. O tráfico no Rio de Janeiro, ele e a milícia são extremamente armados. Extremamente. São criminosos com um certo poder, vamos dizer assim, de conhecimento de armas, que tem uma vontade enorme de transgredir a lei e não tem impedimento nenhum, por base deles, de fazer esse trabalho. Efetivamente, são criminosos que atuam escondidos atrás, efetivamente, dessas comunidades, dessas favelas. E nesses 20 anos aí, meu irmão, tu pegou uma evolução, infelizmente, um avanço. Já pegou ruim, mas piorou muito. Já peguei ruim e piorou muito. Eu peguei, na verdade, quando eu entrei, eu já fiquei um ano em delegacias tradicionais e fui direto pra Core. E três anos na Core. Então eu via, esses meus primeiros três anos na polícia ali, foram diretos, direto em operações policiais, direto em comunidade, direto no combate, aprendi muita coisa e vi realmente que o Rio de Janeiro é muito complicado. Esses três anos me deram uma base muito grande pra hoje em dia ser quem eu sou. São várias operações, são várias operações de dentro, comandando operação. Por exemplo, operações na época que eu fazia no Complexo do Alemão, que em 2003, 2004, 2005, ainda era comum operações no Complexo do Alemão, no Complexo da Atenha, com poucas viaturas, poucas equipes, coisa que hoje em dia jamais, jamais. Então eu participei de muitos confrontos nesse começo de carreira, o que me deu efetivamente uma base pra entender o que é hoje em dia o Rio de Janeiro na violência, o que é o tráfico, o que é a milícia. Me deu uma base pra chegar, o cargo que eu cheguei, fui diretor das intervenções e fui secretário de Polícia Civil. Isso tudo é, assim, você virar secretário, ser secretário de Polícia Civil, sabendo como é que funciona o crime no Rio de Janeiro, me facilitou muito. E eu tô aqui pra explicar como é que funciona o crime no Rio de Janeiro. Muito bom, irmão. E tu falou aí da Core, mas tu passou na DRE, tu passou na carga... Olha só, é um currículo bom. Vamos, vamos, só pincelar pra quem tá em casa saber a pedrada que vai vir. É, é um currículo bom. Quando eu entrei, eu fui pra 21 ADP, bom sucesso, aí depois só veio porrada. Aí eu fui pra Core, fiquei três anos, aí fui pra DRE, que é a Delegacia de Repressão Entorpecente, como delegado assistente. Aí depois eu já assumi a Delegacia de Roubos e Furos de Cargas, que tem muito roubo de carga no Rio de Janeiro. Depois eu assumi a Delegacia de Roubos e Furos de Automóveis, que é a DRFA. Depois eu fiquei muito... Aí também que foi muito pesado, muitas investigações importantes. Foram três anos que eu fiquei na DECODE. A DECODE, a DRE, Delegacia de Repressão Entorpecente, depois se chamou DECODE, Delegacia de Combate às Drogas. E agora voltou a se chamar DRE. Eu trabalhei nas duas. E esse período que eu fiquei na DECODE foi um período muito forte, de muita guerra. Aí depois eu fui pras delegacias distritais. Eu saí um pouco da guerra lá pros 2003, 2014. Aí fui pra 28DP, em Campinho, onde trabalhei muito pesado contra a milícia. Depois fui pra 16ª, na Barra, onde trabalhei alguns crimes diferenciados. Pra quem não conhece o Rio de Janeiro, Barra da Tijuca fica na Zona Oeste. É um bairro com certo poder aquisitivo. E ali os crimes eram diferenciados, porque eram crimes contra o patrimônio. Rouba residência, rouba de carro, rouba shopping. Trabalhei muito também. Depois fui pra Vila Isabel, que aí efetivamente voltei ao combate, porque aí muitas operações. Morro do macaco, mangueira, adjacências. Aí assumi as especializadas todas na intervenção. Uma loucura. Aí depois vim ser secretário de Polícia Civil. Muito bom. Então é isso que a gente tem pra contar hoje. Muito bom. Tá vibrando? Muita coisa. Porra, mano, volta. Tá vibrando? Total, irmão. Então joga pra mim aqui, eu quero falar que tem cara. Tá vibrando, meu parceiro? Lembrando que o chat é o seu ambiente, meu irmão. Mande sua pergunta. Porra, tira as dúvidas aqui da fala do Dr. Marcos Vinícius. Meu irmão, fala com a gente. Troca ideia. Mande seu superchat, beleza? Você que tá em casa aí, você pode ajudar o canal de várias formas, mandando seu superchat com pergunta. Qualquer valor. Se você quiser mandar uma publi, 100 reais de superchat pra você fazer uma publi aí da tua empresa, da tua marca, beleza? E do mais, meu parceiro, eu quero você vibrando. Mano, volta. Vamos falar dos nossos patrocinadores, meu parceiro? Com certeza, famoso, com certeza. Com certeza. Librando. Aprovação Besurada é contigo. Aprovação Besurada, rapaziada. Quero que vocês conheçam a aprovação besurada. Tá aí, o link tá na descrição. Aprovação Besurada é um método especializado aí, focado pra que você faça a sua reta final num concurso, beleza? Então, porra, vários concursos de polícia, vários concursos aí, polícia civil, militar, penal, federal, PRF, guarda municipal. Meu irmão, o que tu for, sócio-educativo, o que tu for estudar, meu irmão, na vida, você tem que saber estudar. E aí, você tem que saber como estudar. E também vou falar aqui do nosso querido parceiro, Instituto de Ensino Rogério Greco, que é um camarada que eu tenho muito carinho. Passei estudando aquela delícia de livro, meu irmão. Aquilo não é um livro, meu irmão. Aquilo ali é muito mais do que isso. Porra, comprei lá, meu irmão, parte geral, parte especial de direito penal. Meu irmão, vibrei naquele livro ali. E hoje eu tenho um orgulho, uma honra, além de ter sido nosso convidado, também ser parceiro do canal. Alguém que tá investido no canal pra ajudar você a ter uma pós-graduação de excelência, tá bom? Então, uma pós-graduação 100% online. Aos finais de semana, você vai ter um final de semana de cada mês o conteúdo da pós-graduação, tá bom? Então, o melhor conteúdo de atividade policial, ciências penais. Fala, mano, volta. Tá na tela? Tá na tela, ó. Rapaziada, pós-graduação, Instituto Rogério Greco, ciências penais, segurança pública, atividade policial. E você sendo membro do canal, você sendo parceiro do canal, chegar na pós-graduação pelo canal, você vai ter 50% na sua matrícula, tá bom? Então, você vai ter lá o pessoal pra te atender, só você falar que veio do Fala Globo Podcast, beleza? Vai ter todo o atendimento por WhatsApp, a equipe lá especializada pra tirar todas as suas dúvidas, beleza? Todas as suas dúvidas. Antes de você decidir se você vai fazer a pós ou não, vai ter um corpo docente lá, vai ter um corpo de suporte pra que você possa esclarecer e decidir, beleza? A pós-graduação do Instituto Rogério Greco tem o melhor corpo docente do Brasil, beleza? Tu que gosta do canal, você já sabe, ó. O próprio Rogério Greco, Major Novo, Visáculo, Mauro Albuquerque, tem muita gente boa lá, tá bom? E é isso aí. Já estudou? Conhece esse cara, Rogério Greco? Você tá falando aqui do Rogério Greco, eu passei em alguns concursos públicos estudando o Rogério Greco. Estudou o Rogério Greco? Muita coisa. Tá vendo aí? É um cara e é meu amigo. E eu tenho um livro autografado por ele, assinado por ele. Rogério Greco, um abraço em ele. Então, é isso aí, meu irmão. Nós estudamos pra entrar pro concurso. Sim, muita coisa. E pra se especializar como policial, você como delegado sabe bem disso, o papel é muito importante pro polícia. Importantíssimo. Acontece que o polícia às vezes foca muito na operacionalidade dele ali, tático, e se não tiver um domínio do direito, se não tiver um conhecimento, botar as ocorrências, o colega da PM, quando vai apresentar uma ocorrência, é muito importante. Você como delegado sabe, né? Sim, se perde. Às vezes chega uma ocorrência, mas a ocorrência é tal, a defesa trabalha bem, e aí fica uma situação difícil pro polícia. Então, você, meu irmão, que é policial ou que é estudante de direito, vá conhecer a pós-graduação do Instituto Rogério Greco pra você ficar um profissional capacitado, gabaritado, num padrão do nosso convidado aqui, o delegado Marcos Vinícius. Meu irmão, quero vibrar, parceiro, nessa vida inteira aí, nesse conteúdo aí. Tem ocorrência na carreira? Tem, tem milhões de ocorrências. Eu fiquei, na verdade, eu vindo pra cá, eu separei algumas, porque, na verdade, se a gente fosse contar tudo, eu acho que eu teria que ir embora de Brasília só no domingo que vem. E eu separei algumas, só pra, primeiro, vocês entenderem o seguinte, a polícia militar e a polícia civil são dois tipos de prisão diferentes. Na verdade, a polícia militar aprende muito com flagrante, né? Tá na rua, o crime ocorre, aí a polícia militar vai e prende. A prisão da polícia civil, na sua grande maioria, é uma prisão diferenciada. Ela não é uma prisão, tem a prisão em flagrante, por óbvio, ainda mais se for, de repente, em operações, onde o flagrante está acontecendo o crime. Mas as prisões da polícia civil, na sua grande maioria, a gente trabalha com prisões preventivas, e poucas vezes com prisão temporária, a maioria das vezes preventiva. E como é que funciona isso? Existe toda uma investigação por trás. A polícia civil, ela, pra fazer uma operação, pra gente efetivamente estourar uma operação, essas operações que a gente vê, Glauco, nas favelas, nas comunidades, ou não só nas comunidades, nas favelas, como no asfalto, onde tem muito criminoso. Isso aí, depois é um assunto que eu quero te falar, muitas vezes, tem muito mais criminoso no asfalto, de terno e gravata, do que nas favelas, mas é um assunto pra mais tarde. Então, quando a gente faz efetivamente essas operações, todo um processo de investigação foi feito. E eu tô destacando aqui uma operação que a gente fez, foi muito interessante, foi na época que eu era titular da delegacia de roubo de carga. Essa operação que eu vou contar agora, assim, eu tô vivo, como mais eu já falei, porque efetivamente Deus quis. Era uma quadrilha que roubava carga, muita carga na Dutra, a delegacia de roubo de carga ficava na Pavuna. Quem não conhece o Rio de Janeiro? A Dutra, né? Liga Rio-São Paulo e Pavuna é um bairro que desemboca ali, na Dutra. E ali existem o maior número de roubos de carga. Por exemplo, é ali porque ali passa muito caminhão. Ali passa muita gente com cargas pesadas. E o roubo, o horário dos roubos, não deve ter mudado, mas na minha época começava 5 da manhã, onde as cargas estão cheias. 5, 6 da manhã. Então, todo mundo que trabalha em delegacias de roubos e furos de carga começa a trabalhar 3, 4 horas da manhã. Uma informação muito interessante é essa. Então, a gente identificou uma quadrilha, Glauber, fortíssima, fortíssima, de roubo de carga de caminhão grande. O que eles faziam? Eles, na verdade, eles contratavam 3, 4, vamos dizer assim, chapeiros, né? Que ficavam... Não sei se você sabe o que são os chapeiros, que são as pessoas que ficam em determinados pontos na Dutra, as pessoas vêm com o caminhão de fora, tem que contratar alguém e contratam para poder tirar no mercado, tirar a mercadoria, são os chapeiros, descarregar. Isso. E essa quadrilha conseguiu cooptar 3, 4 desses que passavam as informações diretas quando eram contratados. E eles, assim, roubaram muito a carga. Muita carga. O que a gente fez? A gente começou a trabalhar eles. Antigamente, a gente fazia um excelente trabalho de interceptação, de investigação, de grampo telefônico. E a gente percebeu que eles iam roubar... Eu lembro como se fosse hoje, Glauber. Quinta-feira, 4h30 da manhã, eles iam roubar num posto de gasolina na Dutra. O que a gente fez? A gente montou, obviamente, todo um cerco. A gente pegou alguns carros caracterizados e fomos atrás, efetivamente, da quadrilha. E identificamos, Glauber. A primeira coisa que a gente identificou era o carro dos caras. Eram dois carros. Um carro, a gente identificou e identificou quem eles iam roubar. Era um caminhão enorme, só eletrodoméstico, mas muito grande. Era muito dinheiro. E o que eles fizeram? Eles foram atrás do caminhão e a gente foi cercando eles. A gente foi, literalmente, atrás deles. Atrás. Era o caminhão, eles e a nossa viatura. E a gente estava ouvindo o que eles estavam falando porque a gente estava investigando os caras. Em um dado momento, Glauber, a gente perdeu de vista porque não sei se eles se desconfiaram da gente. Então a gente perdeu ele de vista. Assim, perdemos de vista. E lá na frente, a gente visualizou o carro deles e um caminhão parado. Na nossa cabeça, o caminhão já estava sendo, efetivamente, abordado e os criminosos estavam dentro do veículo. O restante da quadrilha ali estava dentro do veículo. bastava a gente abordar ali os caras e abordar o carro. Ô, Glauber, eu fui para um lado da porta, o colega foi para o outro lado da porta. Essa sim foi uma cena, assim, quando eu, efetivamente, no Rio de Janeiro é assim, em outros lugares deve ser também, a gente já foi na porta, meu irmão, perdeu polícia. No que perdeu polícia, ele já na mesma hora meteu a arma, já tirou e puff, um tiro. Deus tirou essa arma de mim, eu dei nove tiros neles, errei os nove, porque ele se abaixou. Olha só o que é, às vezes, o nervosismo, o que falta, às vezes, na hora você tem uma cabeça calma, na hora não estava. Errei os nove tiros, um colega conseguiu acertar eles, eles fugiram. Eles fugiram. Tinha uma vítima dentro do carro, olha só, tinha uma vítima dentro do carro, eles estavam sequestrando a vítima e eles fugiram. E essa prisão, eu acho, o reputo foi muito interessante, porque foi tipo uma televisão, como foi na televisão, a gente foi na pegada dele do sangue, ele estava sangrando. E ele foi durante, ele foi três quarteirões fugindo da gente e a gente três quarteirões, lá, ali atrás dele, três quarteirões. Até que, em um certo momento, a gente pegou assim, era uma vila, tinha uma casa assim, tinha um senhorzinho na casa e o sangue, ele parou na casa dele. E a gente falou, pô, esse cara está por aqui. E quando o senhorzinho olhou para a gente do segundo andar, por que que me chamou a atenção? Porque o senhorzinho não só olhou para a gente do segundo andar, como se jogou do segundo andar. Ele se jogou do segundo andar, ele falou, os caras estão aqui dentro. Três caras armados na casa, os três, efetivamente a gente entrou, não teve troca de tiro, eles se renderam, eles se renderam, eu sobrevivi, a carga foi recuperada, depois a gente, com essa quadrilha, com esses três, a gente conseguiu chegar, pelo menos em mais de 30 roubos de carga, olha isso, o tamanho da quadrilha, e conseguimos chegar no principal, que era o receptador da carga, que era um grande mercado no Rio de Janeiro. Entendeu? Olha, é impressionante isso aí, isso aí, o que mais me incomoda, por exemplo, numa situação dessa, é que, às vezes, o receptador, que a pena é muito baixa, ele está, na verdade, encomendando as cargas, isso aí, se ele encomendar antes, pelo direito, até participa do roubo. Mas vamos dizer que ele não encomende, o cara roubou a carga e meta para ele. Um a quatro anos, um a cinco anos, parece. Tchau, um abraço. Então, eu leu perfeitamente para a gente começar esse podcast dessa, com essa prisão, com essa investigação, porque foi uma investigação, Glober, que envolveu muito tempo, até a gente descobrir, muito, até a gente descobrir como que eles faziam para efetivamente ter as informações privilegiadas. E a polícia civil tem essa facilidade, coisa que a polícia militar, por ser ostensiva, não tem, que era através dos chapeiros. A partir daí, a gente começou a monitorar alguns chapeiros e o roubo de carga diminuiu, mas assustadoramente, naquela região. E nessa aí, irmão, tu falou que ficou um tempão investigando, que a polícia civil, tem isso, muito tempo trabalhando para tu poder chegar a perder o polícia. É. E depois, quando tu dá cana no cara, aí que começa a puxar a corda e vem um trabalhão que vai pegar vários outros. Quando você pega o cara, quando a gente pegou o cara, na verdade, pegamos três. Quando a gente pegou os três, a gente começou, primeiro, a entender quem eram os três, de onde eles vieram. A gente começa a ver que quadrilha é essa, de que localidade eles são. Porque quando você, quando todo mundo estiver em casa, olhou assim, a polícia civil, prendeu o cara, três, ali começou a prisão. Começou, é. Ali começou a prisão. Toda vez que vocês viram na televisão com uma prisão da polícia civil, pode ter certeza que ali começou a prisão. Porque é a partir dessa prisão que a gente vai juntar as informações da investigação e efetivamente vamos pegar a quadrilha inteira. Porque, na verdade, roubo de carga, roubo de carro, tráfico, milícia, são quadrilhas enormes que você não pode se ater e prender. Um, dois, três. Você tem que pegar pelo menos a ponta, pelo menos uma linha. Pegou a linha, você vai embora. Ó, um exemplo clássico de pegar a linha e você vai embora. Uma operação que a gente fez, era da Decode nessa época, hein? Decode. Deixa eu só fechar essa que tu contou. Tu falou que tu pegou, trocou tiro, porra, tu mandou aí, achei top. Errei os nove. Errei todos. Normal, porque acontece, né? O polícia que chega aí, porra, só acerta, não é bem assim. O polícia que só acerta nada, mentira. É muito mentiroso. O polícia que só acerta, o polícia que é o coadão, tu é até mentiroso. Bota do lado assim, mentiroso. Não tem essa. Derrotas, na verdade, são várias pra você acertar. Sim, sim. Na verdade, não são nem derrotas, é aprendizado. É normal. É normal. O cara erra, erra, erra pra acertar. Nesse caso específico, quando ele me deu o tiro, eu me lembro que eu... O tiro já passou. Quando eu ouvi o barulho, eu acreditei que ele me deu o tiro. É, já foi. Porque pra mim, ele ia se render. Eu fui na porta dele. Meu irmão, perdeu. Quando eu falei perdeu, pra mim, ele ia se... Perdeu. Tinha um cara de fuzil meu ali do lado, e tinha um cara de fuzil atrás. Que nada, ele só meteu a mão e fez assim, ó. No que ele deu, a minha reação óbvia foi dar nele. O que na hora eu não esqueci, na hora eu não lembrei, o que na hora o nervosismo, que é o nervosismo, que eu não passo pela minha cabeça que ele podia baixar. Ele abaixou. Eu dei nove. Agrupado, bem dado o tiro, mas ele abaixou. No que ele abaixou, outro cara já saiu correndo. Eram três nessa ação. Um já tava fora do carro. Só era pra pegar o outro. Imagina tudo isso numa rua movimentada. Não movimentada não, que eram cinco e meia da manhã. Mas numa rua no Rio de Janeiro. Numa rua que você, na verdade, a gente sabia de três, mas poderia ter muito mais. Então você tocou num assunto muito bom, que é justamente esse. Não existe polícia de filme que só acerta. Não existe esse cara o melhor do mundo, não. Existe um trabalho, um contexto, um treinamento. Tem que treinar muito. Depois dessa, efetivamente, dessa vez que eu errei os nove tiros, eu comecei a fazer um trabalho psicológico antes na operação. Até então era só guerra, minha cabeça era só guerra, 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 guerra. Comecei a falar, não, peraí, calma aí. Calma que ele pode se abaixar. Não, calma aí. Entendeu? Tudo isso a gente aprende na academia, a gente aprende, mas a gente aprende de verdade mesmo é na rua. Não, e nessa ideia, né, porque tu falou, começou até então, era uma ocorrência sossegada, porque tu perdeu, só que aí teve a reação, aí teve essa adrenalina, a gente quase tomou um tiro, ia atrás do cara, tu falou que rodou três quarteirões. Três quarteirões. Chegou lá, o colô pulou do segundo andar ainda, minha irmã, a quantidade de coisa que vai acontecendo. Numa ocorrência só que distorce, na verdade, aí que tá, na verdade, a gente conseguiu achar esse carro nesse dia, só que a gente ficou 15, 20 dias, todo dia, todo dia, durante 15, 20 dias, tentando achar o carro pra roubar, tentando achar o carro que eles iam roubar. Porque, na verdade, não foi na primeira vez. Então, a gente ia e não achava. Ia, não funcionava. E os caras não viam. Então, olha o desgaste. Então, quando efetivamente aconteceu, a gente tava, mais ou menos, senhor da situação. E ainda assim, o cara oferece resistência ali, começa a troca de tiro. É, e assim, e deu tiro pra matar ele. E deu tiro pra matar ele de verdade. E foi interessante, porque como ele fugiu, foram três. Como eles fugiram, salvo engano, é porque tem muitos anos isso. Dois foram pra lá e um foi pro lado esquerdo. O do lado esquerdo já foi pego. Os dois que fugiram, um tava sangrando. Ou os dois estavam sangrando. E eles iam pulando as casas, assim, ia saindo sangue e a gente... Tinha perdido ele de vista. A gente ia no sangue dos caras. Olha isso. Porque a gente não ia perder. Talvez em condições normais que a boa perdeu, vamos lá, depois a gente acha eles. Mas a gente tava... Pô, não, aí não. Deu tiro na gente, não pode. Não pode. Aí já virou... Aí já é outra parada. Então a gente tinha que pegar os caras. E tu sabe também que o cara tá ferido, ele vai entrar na casa de um morador ali e vai... E olha o que mais interessante disso aí. Isso aí eu vou falar e eu vou falar e eu faço questão de falar e falo pra todo mundo isso quando eu conto essa história. Ele quase matou a gente, passamos três quarteirões atrás do cara, o coroa pulou, falou, eles estão ali dentro, dois ou três, não em nome... Armados. Quando a gente entrou na casa, olha isso, Glauber, olha a frase do cara pra mim. Quando a gente entrou na casa, o cara olhou pra mim, perdi, né, meu chefe? Vou morrer, né? Falei, meu irmão, assassino aqui só você. A gente é polícia. Tu tá preso, meu irmão. Pronto. Tá preso. Como assim? É isso. Tu tá preso. E também isso aí, se você depois já pega um gancho lá na frente pra gente falar sobre efetivamente o que a polícia faz no Rio de Janeiro, que é tudo o contrário do que essas pessoas falam. Muito bom, irmão. E tamo aqui pra isso. Só pra fechar esse contexto, o coroa ficou bem? O coroa ficou bem? O coroa ficou bem, machucou a perna. É porque o público gosta muito de saber, quando tem um negócio desse, como é que ficou o morador? Vamos lá, o coroa, vamos lá. Resumo, o coroa ficou bem, machucou a perna, mas ficou bem. Ele tava muito nervoso. Todos eles foram presos. Foram presos, efetivamente. Conseguimos desvendar a quadrilha inteira. Inteira. Era gente de São Paulo, Espírito Santo. Nessa mesma ocorrência, logo após a prisão, depois fomos prender em Espírito Santo, fomos prender em São Paulo. Nessa ocorrência, olha isso, hein? Porque a gente começou a entender o que tá acontecendo ali. Começamos a entender, começamos... Efetivamente, indiciamos e não deu pra pedir a prisão, porque não tinha muita margem. Os receptadores... Isso pra eu te perguntar, a rede lá... Uma rede forte. Enfim, foi um trabalho muito legal, muito bem feito, muito cansativo. Um trabalho de polícia judiciária. Todo mundo tá entendendo aí. A polícia civil, ela trabalha principalmente com investigação. Vamos lá. Muito se erra, Glauber, quando fala em investigação e inteligência. Todo mundo fala assim, vamos investir na polícia civil, vamos investir em que? Inteligência. Mas por que isso? O nosso produto é a investigação. Inteligência, a polícia civil, óbvio que tem. Inclusive, no Rio de Janeiro, nós somos a agência central de inteligência. Nós somos... A subscritoria de inteligência da polícia civil é a agência central no Rio de Janeiro. A inteligência, todo mundo tem. A PM tem. A polícia penal tem. Inteligência coleta de dados para tomada de decisões. Isso é inteligência. Mas o nosso produto é a investigação. Nosso produto. Então a gente trabalha com muita investigação através do inquérito policial. Tá? Então todas essas operações que eu falar aqui, nenhuma foi na orelhada. Vou contar a de duas toneladas na rocinha. Orelhada? Não. Vou contar a da carga. Orelhada? Não. Tudo investigação que a gente colhe todos os dados, todos os elementos pra quando chegar na hora tá com tudo em cima. O que facilita, inclusive, na hora de prender o vagabundo. E quando eu prendo o vagabundo, eu já sei quem é o vagabundo. A diferença é essa. Ele não sabe quem sou eu, eu sei quem é ele. Já chamo pelo nome. Chamo pelo nome. Já chamo, já fala onde ele mora, já sei o que que ele faz, onde ele tava, onde ele não tava, o que que ele fez. Já sei tudo. O que que ele comeu ontem. Já sei tudo. Tudo dele. E essa é a facilidade que a gente faz. É o trabalho da polícia judiciária. E fazer isso amarrado pra subsidiar a ação penal lá. O Ministério Público e o Judiciário faziam a parte dele. Exatamente. Quando você faz um bom trabalho no inquérito policial, você facilita muito a vida da justiça. Tá? A polícia militar trabalha com flagrante, ela pega o flagrante. Então esse flagrante, ele pode ir pra delegacia, pode terminar o flagrante ali, o menor furtou uma pessoa. Pegou ali, furtou, não tem crime organizado, não tem nada, acabou. Ou pode levar por exemplo, alguns presos, que esses presos fazem parte de uma quadrilha, por exemplo. Então você leva pra delegacia, olha só como uma prisão, para você ver como tudo é muito junto. Todo o trabalho é muito organizado. Apesar de serem duas polícias, em tese, duas polícias diferentes, o trabalho se junta. O trabalho da polícia militar, por exemplo, da prisão em flagrante, quando chega numa delegacia, eles chegam, fizeram o trabalho e foram embora, por exemplo. Dali, provavelmente, a gente vai desenrolar um trabalho enorme. Esse trabalho é o que vai embasar depois a ação penal, vai embasar a justiça. Pra isso, tem que ter efetivamente a polícia civil muito bem equipada, com recursos humanos, a polícia civil carece de polícia, tem que ter polícia, toda a polícia do Brasil carece de polícia. Fui delegado no Paraná e fui secretário de polícia no Rio de Janeiro. Conheci toda a polícia do Brasil. Toda a polícia do Brasil carece de recursos, carece de equipamento e de pessoas. Isso aí é muito importante. Muito bom, irmão. E eu não sei se você vai lembrar, mas eu falei, vamos fechar o contexto aqui, eu te dei um corte aí, pra tu não entrar em outra geração. Já lembrou? Já lembrei. Porra, meu trabalho vai ser fácil, mano. Tanto que eu não falei mais nada. Quando ele falou, já fiquei calado. Tu pegou a ideia pra ele poder fechar. Meu irmão, essa ocorrência que tu contou agora tá completa. Falando da porra toda. Já fechamos aqui uma de carga. Puta que pariu. Mano, Volta. Já fechamos uma de carga. Não vou ter trabalho. Hoje não, hoje não. Não, né? É. Mano, Volta, aproveita, deixa aí, pede a nossa audiência pra vibrar com a gente no like, na porra toda. Como é que tamo aí? Dia dos namorados, mano, Volta. Só tá gente aqui que tem namorada. Tem namorada, meu chefe? Tem namorada, dá um beijo pra Aline. Ah, isso aí. Tá com moral em casa, porque tu veio no podcast em Brasília no dia dos namorados. Ela ficou lá em casa, lá no Rio de Janeiro. Tá lá. Tá assistindo a gente. Tá assistindo, tá assistindo. O bom é isso, que tá ao vivo, né? Tá, tá ao vivo. O polícia não vai ter dor de cabeça quando chegar em casa. Não tem dor de cabeça. Mano, Volta, tem namorada, Mano, Volta? Tá sem. Não tem, tem não. Não tem, né, Mano, Volta? Mas tamo aí, tamo vibrando. Temos uma audiência em seguida que tá assistindo a gente. Temos quantos ao vivo? 910 pessoas ao vivo. Tá bom. Pedir a galera, deixar o mínimo necessário. É só o começo. Hoje é só o começo, só começou, é só o esquenta. E representando o dia dos namorados, né? O Jonas Odin mandou aqui. Mano, Volta, separa o meu comentário. Lê aqui. Minha mulher tá do meu lado. Vai rir pra caralho. Por quê? Ele mandou aqui. A minha esposa tá puta com você, Glauber. Comigo? Com você. Ô, Guerreiro, o que que teve? Ela falou que quando pisca, ele tá vendo, fala, Glauber. Aí ele mandou aqui. Sou fãzaço, mas claro que ela fala brincando. Você sabe que eu gosto muito do assunto. Muito bom, ó. Jonas. Deus abençoe o casal aí, Jonas. Tamo junto, parceiro. Vai lá, faz o seguinte. Nós vamos ficar ao vivo aqui e não tem hora pra acabar, irmão. Pede um lanche aí pra patroa. Pede o que ela gosta, o que ela mais gosta, irmão. Chama ela de meu amor. Assiste um pouquinho, fala, Glauber. Vai lá, dá um carinho pra ela. Volta pra cá e vai ficar tudo certo. Não é não, mocha? Com certeza absoluta. É isso aí, meu irmão. Rapaziada, feliz dia namorado pra todo mundo aí quem tem namorada, pra quem não tem. Feliz dia do solteiro. Ou então arrume uma namorada dá tempo ainda. Arruma no chat, porra. Tá aí, né, cara? Arruma a namorada no chat aí. Vamos vibrar. Falar de polícia. Que dá um presente, né? Tá bom, melhor coisa. Ainda mais o casal concurseiro, né, meu irmão? É isso. Não tem namorada melhor do que assistir Fala Glauber Podcast num dia como hoje. E, rapaziada, ó, já viu, né? Eu avisei. Se não quiser ficar até o final, sai logo. Porque o maluco é uma metralhadora de ocorrência. O maluco é vibrador. Do jeito que a gente gosta. Vamos nessa. E aí, meu irmão, lembrou então qual é a outra ocorrência? Lembrei. Na verdade, são várias ocorrências. Mas eu tô pegando o gancho em relação à polícia judiciária, por exemplo. Sim. Eu lembro perfeitamente de uma apreensão que a gente fez na favela da Rocinha. Rocinha, pra quem não conhece, no Rio de Janeiro, é na Zona Sul. Rocinha todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Uma favela de pessoas maravilhosas cravada no meio da Zona Sul e cravada no meio da Zona Sul com mais de 100 mil pessoas, uma população muito grande e com uma quantidade relativamente grande de traficantes na Rocinha. Só que a Rocinha em si, ela não é só uma... Pelo menos em 2015, de 2010 a 2015, quando foi na época que eu trabalhava muito naquela região. Não era uma região apenas de venda e consumo de drogas. Era uma região que de... Vamos dizer... É um entreposto de drogas na própria cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, algumas comunidades, algumas favelas, algumas quadrilhas de comunidades pequenas compravam a droga diretamente da Rocinha. E a gente estava investigando uma quadrilha que vinha de São Paulo, uma quadrilha pesada, uma quadrilha que vendia muito crack, vendia muita maconha, muita cocaína. E a gente já tinha também, efetivamente, alguns trabalhos em andamento quando a gente pegou um cidadão, um cidadão, fora da Rocinha, que a gente sabia que ele era de lá, porque, mais uma vez dizendo, quando a gente investiga, a gente já sabe o que está fazendo. Todo mundo que é preso pela polícia civil não pensa que está passando batido. Não, não pensa. Toda vez que é preso ou investigado, a gente já sabe o que está acontecendo. Quem está fazendo merda. Já sabe o que está fazendo. Já vai chegar a ver dele. Já vai chegar. Se está ouvindo, se a polícia for na tua casa, já era, porque você efetivamente perdeu, perdeu de vez. Está amarradinho. Está amarradinho. Foi o que aconteceu com essa quadrilha que fazia da Rocinha um entreposto de drogas. Nesse dia, nós apreendemos duas toneladas de maconha e só conseguimos tirar de helicóptero. Foi filmado, ia só ao vivo, porque não dava, era uma gruta dentro da Rocinha. Porque quem não conhece essas comunidades no Rio de Janeiro, efetivamente, são morros. algumas são favelas, é planas, e umas são morros e morros muito grandes que nem os moradores conhecem, efetivamente, todos. Na Rocinha tinha uma gruta e dentro dessa gruta é que estavam as duas toneladas, que era impossível se descobrir como estava na gruta. Impossível. Não tinha como. Só quem conhecia, efetivamente. Só que nossa investigação foi muito além disso aí. Nossa investigação, por óbvio, eu não posso dar muitos detalhes na investigação, porque uma investigação, acho que eu dei detalhes no passado porque já não tinha mais valor. Essas investigações, apesar de ter muitos anos, o método, o modo operandi ainda continua. Então eu vou evitar falar de como a gente fez. Mas não tem problema, porque a gente vai alcançar o sentido. A gente pegou um cidadão com pelo menos 10, 15 quilos de maconha saindo da Rocinha. Saindo da Rocinha. Saindo. Identificamos que ele era traficante, não usuário. Mas identificamos que ele era traficante, porra. Traficante indo comprar droga na Rocinha, efetivamente, está levando para algum lugar. E é porque na Rocinha tem muita coisa ali escondida, pelo menos nessa época a gente já sabia mais ou menos que tinha chegado uma quantidade grande na Rocinha. E começamos a trabalhar o cara, começamos a investigar o cara, começamos a entender quem era ele dentro daquela pequena comunidade dele que na época era pedreira. a pedreira na época era a mesma facção da Rocinha, hoje não é mais. Hoje a Rocinha é comando vermelho e a pedreira é terceiro, salvo engano. E na época era tudo terceiro, a Rocinha era DA e a pedreira era DA. Por isso que tinha essa conexão que hoje não tem mais. Por isso que fica até mais fácil de eu falar. O Glauber, a gente conseguiu identificar exatamente todas as pessoas que falavam com esse cidadão dentro da Rocinha, conseguimos identificar toda a linha de produção deles, onde eles compravam na verdade os insumos, onde eles compravam os saquinhos, onde eles compravam tudo e começamos a monitorar tudo, sem exceção. Tudo, sem exceção. E dentro dessa investigação é que efetivamente caiu o que a gente mais queria, que era a linha do traficante da Rocinha. A linha do cara que efetivamente era o matuto da Rocinha. pra quem não conhece, o matuto. O matuto é o cara que traz a droga de fora. O matuto é o cara que não fica na boca de fumo ali. Não é o traficante da boca de fumo. Tu não vai pegar ele ali. Nunca vai pegar ele armado. Nem com droga, nem com nada. Ele é um cidadão comum. Mas ele é o pior. Aquele cara que a gente tinha que pegar. Aquele indivíduo ali que a gente pegava. Que a gente tinha que pelo menos entender quem era ele. Quando a gente conseguiu entender que ele era ele, pra nossa surpresa, morava no Leblon, esquece favela. O morador, assim, ninguém imaginava uma reputação ilibada. Mas um puta de um matuto, um puta de um traficante. O que nos facilitou muito chegar até a droga. Por quê? Porque, por ser, efetivamente, de fora da favela, se achava, né, o impossível de ser alcançado. Ele tinha certeza que não estava no radar. Porra, Glauber, nesse dia, a gente conseguiu pegar a linha. A gente tinha informação onde estava a droga. A gente fez uma operação. A gente chegou três da manhã. Eu era da Decode nessa época. Marcamos com a Core. Nós éramos quatro, cinco delegacias muito pesadas na época. A antiga Dry, que agora virou Desarme. A Decode, que agora é a DRE. A DRFC, que é a carga. A DRFA, que é automóveis. E eu já falei da Core? Não. A primeira. Então, a primeira. E essa aqui, antigamente, tinha uma delegacia pesada, que agora, hoje em dia, não trabalha mais em relação a homicídio, mas a DHBF. Também tinha um time muito pesado. A Baixada Floresta. Isso. Nós reunimos as cinco delegacias, 500 homens, e tomamos a Rocinha, cinco horas da manhã. Bala. Uma bala. Mas muito tiro. A gente já saiu do túnel tomando tiro. Já saiu do túnel tomando granada. Nesse dia, porra, todo mundo caindo no chão, uma granada. Tinha umas equipes indo pela parte de cima, cercando muito tiro. Depois a gente foi entender o porquê do muito tiro. Porque a droga toda tava lá. A gente ia dar um baque neles forte. Eles imaginavam esse baque. E essa operação foi muito interessante, Glauber. Porque a gente até chegar na droga em si, até a gente conseguir chegar na parte alta da favela, foram duas horas. Duas horas sobre tiro. Duas horas sobre tiro. Não dava pra entrar. Não dava pra entrar. Beleza. Chegamos, conseguimos tomar. Chegamos na parte lá. E onde tá a droga? Porque era uma gruta. A gente sabia que tava nesse... Através das investigações, que eu prefiro, obviamente, não falar, mas a gente sabia que tava lá. E pra achar a droga? Aí que tá. Aí que entra o tirocino. Aí que entra o polícia mais antigo. Aí que entra aqueles caras cascudos. Entendeu? Então teve um cascudão, cascudão. 60 anos de polícia. 60 anos de idade. 30 de polícia. Todo mundo tentando procurar. Eu tô vendo ele conversando com um coroa. Eu tô vendo ele conversando com outro coroa. Tô vendo ele conversando. Quando ele vai ver ele, doutor, me segue. Assim, ele conseguiu. Ele conseguiu, na experiência, na ideia, não perguntar onde tava a droga e ninguém ia falar. Mas perguntar qual era o único lugar dali onde nenhum morador conseguiria chegar, por exemplo. E era onde era a gruta. Chegamos na gruta, o Glauber. Uma gruta. Gruta. Uma gruta mesmo. Duas toneladas de maca. Uma gruta. Não tinha como você tirar a droga. Não tinha como. Olha que loucura isso. Então era assim, era uma cena inusitada, porque a gente tinha droga na mão e não tinha como tirar. O que a gente fez? Acionou o águia. O águia, porra, o águia, assim, o águia, a nossa, o nosso helicóptero, a nossa parte do helicóptero, o nosso águia, é o melhor do mundo. É o Saé? É o Saé. É o melhor do mundo. Eu não tenho dúvida. Ah, mas o melhor lá nos Estados Unidos, eu não acho. Eu não acho. Porque lá, não, lá é o seguinte, na guerra, daqui pra lá é tudo guerra. Daqui pra lá é tudo inimigo, não é? Mas é o Saé, não. Ele tem que estar lá em cima, ele tem que estar mirando, dando tiro só nos bandidos. E lá embaixo tem muitos moradores. Não há um caso de bala perdida do águia. Não há. Desde que o águia, não há nenhum. Bota no Google aí. E eu já falei isso em televisão, em entrevista. Não há caso de bala perdida do águia. O tiro do águia, ele acerta, ele é certeiro, porque você tá vendo onde já tira. Na horizontal, é na vertical. O tiro normal, é na horizontal. Sabe Deus onde vai pegar. Você concorda? Então o águia é embaixo. Não tem jeito. Ô Glauber, tiramos duas toneladas de maconha, de helicóptero da Rocinha. Quatro, cinco viagens. A gente tirava e ia pra lagoa. Tirava e ia pra lagoa. Esse derrame, ele não ficou por aí. Olha só que loucura. A gente começou a investigar, de onde vinham as duas toneladas de droga. Olha só o que é a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil no modo geral, óbvio. Tô falando da Polícia Civil, mas todas as polícias têm seu valor. Tô aqui porque eu tô falando da Polícia, das investigações. Então quando a gente pega essas duas toneladas de maconha, e a gente tem esse cidadão aqui, a princípio acabou a operação. Nada, tá só começando. Tá só começando. pra descobrir a origem de onde que ele pega, quem são os caras que ele pega. Resultado disso tudo. Apreendemos, mas seis toneladas de maconha no mercado São Sebastião. Depois, mais duas toneladas de maconha em outra favela. E depois, mais uma tonelada de maconha na pista. Tudo de uma investigação só. Olha o que é a Polícia Civil. Então, foram mais de dez toneladas de lugares diferentes, porque nós pegamos um cara saindo da favela com dez quilos de maconha. Com dez quilos. Olha que loucura. Um cara saiu da favela com dez quilos de maconha, olha o derrame que aconteceu no tráfico nessa época. Tem muitos anos isso. Sim. Nessa época. Por conta da investigação da Polícia Civil, baseado somente em investigações técnicas em relação ao tráfico de drogas. Cara, tu falou um ponto que é muito levantado aí na internet. Pô, mas não adianta fazer operação policial porque o dono, quem tá ganhando dinheiro tá no Leblon, tá em Ipanema e de fato tem muita gente aí empresário, né? Sim, sim. Tá vestido de empresário aí movimentando essa grana, né? Ô, Glaube, na verdade é o seguinte, é assim, tem muitas coisas que as pessoas falam sem entender, mas faz parte também. Tem muitas coisas que a gente fala porque ouviu falar. Então, tem que estar falando aqui alguém de dentro, entendeu? É, efetivamente, existem pessoas grandes, óbvio, por trás de todo um mecanismo desse aí de pegar o Paraguai, você atravessar o Brasil inteiro. Isso, óbvio, que transcende a possibilidade do traficante da favela. Você entendeu, Glauber? Isso transcende ali. Isso, na verdade, fica um pouco além dessa capacidade daquele traficante ali que é armado até os dentes, que é vagabundo pra caramba, mas ele não tem essa capacidade. Ele precisa do matuto, ele precisa do empresário da droga. E esse empresário da droga é que são nossos principais alvos, por exemplo, no término da investigação. E eles caem muito nas operações, inclusive, da Polícia Federal, que tem essa facilidade, porque a gente fica muito preso ao Estado. E muitos são interestaduais. E isso é a Polícia Federal e a Polícia Federal que vem pesado. Nesse tipo de investigação, eles conseguem ter um alcance maior pela facilidade até da sua atribuição no Brasil inteiro. Sim. E esse conteúdo de Polícia Civil é um conteúdo muito bom, cara. E a gente vai esbarrar em algumas situações que não dá muito pra contar. A gente não tá aqui pra mostrar o pulo do gato pra vagabundagem. Mãos, porra. Antes de sair uma operação... Ah, não. Meu irmão, já tá ali... Ah, muito tempo. É muito tempo. Ô, Glauber, na verdade é o seguinte, é porque a gente efetivamente não pode contar sob pena de prejudicar tudo. Mas, assim, quando a gente vai esbarrar, a gente vai... Às vezes a operação que a gente vai estartar, sem exagero, um ano. A gente tá um ano às vezes investigando as pessoas. Um ano. Um ano trabalhando, um ano de campana. Ô, Glauber, e também não é só de campana, não. Por exemplo, eu lembro de uma... de uma... uma apreensão fortíssima que a gente fez de craque. O craque, ele é muito forte em São Paulo, né? Na verdade, ele não era muito forte no Rio de Janeiro. Sim. O craque chegou aqui tem 15 anos. Ele era fraco. Era fraco. Então, na época, eu era da Decode, o forte era maconha e cocaína não era craque. Então, pegando esse gancho que você falou de um ano, de seis meses de investigação, a gente tava percebendo, ô, Glauber, que a PM fazia pequenas apreensões de craque em algumas favelas. E eram novas essas apreensões. Eram apreensões de uma droga que não era comum ser apreendido, né? Então, o que a gente começou a fazer é tentar entender da onde tava vindo esse craque. Da onde tava vindo o craque que tava começando a abastecer as favelas do Rio de Janeiro, o que não era comum. Hoje em dia já é comum, infelizmente, tá? Hoje em dia, algumas favelas vivem do craque. Algumas favelas vivem do craque. Se você passar ali em Manguinhos, se você passar no Parque União, Nova Holanda, você vai ver ali verdadeiras craque holandias. E aí no Parque União até ficou feio demais ali entre a Avenida Brasil, né? Você vai ver ali. Meteu aquelas pedras ali dificultou o corpo, né? Algumas favelas não deixam o craque porque o craque efetivamente a pessoa que consome o craque ele prejudica todo o andamento inclusive deles ali porque são, infelizmente, são verdadeiros zumbis. É uma droga muito pesada. E a gente tava tentando entender, Glauber, de onde tava vindo esse craque aí. E a gente conseguiu pegar a linha de um cara. Olha isso. Pegamos a linha de um cara. Só que esse cara ele ia comprar o craque em São Paulo que ele ia trazer o Matuto. E a gente conseguiu visualizar o veículo dele. Ele foi indo pra São Paulo e a gente foi indo atrás. Quando ele foi chegando perto de... Ali é Araras? Não sei. Depois da... da... da Serra. Tem uma... Se é Serra das Araras? Então, depois da Serra ali. Enfim. A gente... E a gente parou num posto ali num posto que era da PRF. A gente não... A gente... Obviamente, a gente não foi pra São Paulo com ele. Ele foi comprar a droga e ia voltar. E na volta a gente ia dar o bote. Pra entender... Não pra pegar ele especificamente. Óbvio que pra pegar ele. Mas pra entender como que era o canal que tava começando a abastecer aqui. Tu sabia que o ponto alto da operação não seria ele. Não, não queria. Mas teria só o início pra tu chegar. Mas olha que dificuldade pra pegar, inclusive, esse ponto que não seria o ponto alto. Eles foram... Nós éramos uns 15, mais ou menos. E um... Ele foi sozinho. Ele mais um. Mentira. Ele mais um. Ele foi. E carro descaracterizado a gente deixou ele ir. E esperamos num posto. Era num posto da Polícia Rodoviária Federal. Fizemos amizade com os amigos. Falei, olha, a gente tá esperando aqui uma carga chegar e vamos ficar aqui. Ele só vai em São Paulo e volta. Pela investigação, ele tá indo, volta e em quatro horas ele chega. Beleza. Se não, 10, 15 policiais esperando. Porra, então, o cara chegou lá. Primeiro dia, bebeu, ficou bêbado, não voltou. Segundo dia, arrumou uma namorada, começou a namorar. E a gente? Esperando. A gente não podia voltar. Olha isso. A gente não podia voltar. Porque se a gente sai de lá, ele poderia voltar. Sim, e tu não sabia até então desse contexto todo que não tava acontecendo. Primeiro dia, segundo dia. Terceiro dia, bebeu de novo. O cara ficou quatro dias, quatro dias, quatro dias, quatro dias pra voltar pro Rio de Janeiro e nós, nós ficamos quatro dias com a mesma roupa, com a mesma roupa, no mesmo local, esperando o cara voltar. Aí teve uma roupa que a gente... Sem beber e sem namorar. Sem nada. E ele beber. E o vagabundo bebendo. Mas a volta ia... Mas na volta a gente ia conversar com ele. Aí eu achei muito interessante nesse dia, porque tinha um shopping perto e imagina, quatro do mundo com a mesma roupa. Aí eu falei, pô, eu falei pra rapaziada, olha, eu vou ali no shopping rapidinho. Eu falei, eu vou ali no shopping rapidinho. Eu vou efetivamente, primeiro, tomar um banho, pegar um lanche pra gente, e pra ver se eu consigo comprar alguma roupa, comprar alguma coisa nesse sentido. Deixa eu só botar uma água aqui. Entendeu? Então, vamos lá. Beleza. Aí a gente foi no shopping. Olha só que cena estranha. Estranha porque aconteceu isso. Então que a gente foi no shopping, só tinha uma loja, esse shopping. Uma loja. Que só tinha uma camisa pra vender, que era uma camisa assim, eu amo Rio de Janeiro. Branca. Eu fui lá, três dias sem tomar banho, todo mundo, os caras me esperando lá, eu falei, meu irmão, tomei um banho rapidinho no shopping ali mesmo, botei, comprei a camisa, eu amo Rio de Janeiro. Tinha mais dois policiais comigo. Tinha mais dois policiais comigo. Efetivamente, fizeram a mesma coisa, compraram a camisa, eu amo Rio de Janeiro, e tomaram banho no shopping e voltamos, pra nossa base. Os outros doze policiais que estavam lá foram em períodos, lá tomando banho e voltavam. E como só tinha uma loja e só tinha uma camisa, tomavam banho e voltavam com a camisa, eu amo Rio de Janeiro. Resumo da história, depois de quatro dias, os 15 policiais... Porque é verdade, né? É. Resumo da história, depois de quatro dias, os 15 policiais fazendo campana com a camisa, eu amo Rio de Janeiro, esperando o cara no mato, o cara me vem, depois de um tempão, me vem, me vem, olha pra gente, porque ele vem com muito craque no carro, olha pra gente, acha que é tipo uma passeata, uma movimentação, a gente manda parar, imagina isso, a gente identificou o carro, mandou parar, parou tranquilamente, achando que era tipo alguma coisa de Jesus, alguma... quando ele viu que a gente perdeu, então, só pra você entender, quatro dias no mato, pra quem quer ser policial, quatro dias no mato, sem tomar banho, sem nada, comendo muito pouco, atrás de um matuto que foi comprar droga e foi comprar craque e ia voltar, mas isso não foi em vão. Ô Glauber, a gente pegou esse cara, a gente conseguiu identificar toda a rede que ele fazia parte pra começar o comércio de craque no Rio de Janeiro, entendeu? A gente conseguiu prender, depois de dezenas de pessoas, prender um par, depois dezenas de quilos de craque, não é comum ter toneladas de craque aqui, vou falar a verdade, é uma droga que, assim, é bem usada no Rio de Janeiro, mas não como em São Paulo. Mas voltando a falar de toda a rede, a gente conseguiu, Glauber, através do nosso trabalho de investigação, entender quem era que tava colocando o craque no Rio de Janeiro. Esse cara tomou 12 anos, tá? A gente prendeu e acompanhou o processo. Esse camarada que veio de São Paulo. Eu, na verdade, eu tenho uma... A gente, né? Todos nós, a gente tem uma mania de acompanhar os processos de quem a gente prende pra ver quantos anos tomaram, quem foi absorvido ou não, pra ver onde a gente errou. Entendeu? Porque é importante isso. Pra saber o que a gente errou. A gente pode não ter errado nada. De repente, a justiça que soltou ou que prendeu menos e tal. Mas a gente acompanha. Isso é importante demais. E, normalmente, a canetada do juiz em umas prisões da Polícia Civil de investigações, é muito alta. É muito alta. É preso pra caralho, velho. É preso pra caralho. Sim. Porque, na verdade, o cara, quando vai prendendo o flagrante, tem aquela situação flagrancial. O flagrante é uma foto. A investigação, a prisão preventiva, é um filme. A gente fala isso. É um filme. A gente dá um filme pro juiz. Tudo bem, Celeste? Isso aqui tá um filme. O flagrante é uma foto. Cheguei lá, ele tava armado. Agora, cheguei lá, esse cara, ele tava armado, porque no dia tal ele fez isso. Esse cara faz isso, ele anda com essa pessoa tal. Então, na verdade, a gente faz um filme pra ele. Isso que é importante da investigação. Por isso que eu bato muito na investigação. Tem que investigar, tem que ter qualidade na investigação pra você prender o cara muito. Porque um cara que a gente prendeu, tá até hoje preso. Um traficante de nome e renome no Rio de Janeiro. Choque. Ele era o chefe do tráfico no Alemão na época de 2009, 2010. Nós prendemos ele também. O cara era famosíssimo no tráfico. Até hoje preso. Até hoje preso. Pela qualidade da investigação que a gente fez. Nós mostramos pela investigação quanto que ele era perigoso ficar na rua. Ele não é um traficante comum. Isso a gente consegue através da investigação. Se eu prender ele com dois quilos de maconha ali e três fuzis, ele pode ser um cara comum que tá portando nesse momento ele tá segurando pra alguém ou tal. Não. Mas eu posso prender ele sem nada. Que nem a gente prendeu. Sem nada. Mais com farto. Ele a gente prendeu sabe aonde? Ele a gente prendeu em Jacumã. Jacumã é uma hora de João Pessoa na Paraíba. Ele é aqui do Rio de Janeiro. A gente tava investigando o cara. Choque. Um dos chefes do comando vermelho na época do Rio de Janeiro. Eu era da Decode. Decode é a delegacia que investiga. Na época eu investigava ele, investigava o NEM. assim, eu tinha uma galera muito forte pra investigar. Muito grande. Então eu dividi a minha delegacinha e equipes para investigar esses caras. E a equipe que ficou pra investigar o choque foi a equipe do delegado titular. Eu. A minha equipe, efetivamente, que começou a investigar o cara e começou a fazer tudo em relação ao trabalho, né? Em relação ao trabalho contra o tráfico de drogas no alemão, que era alemão, o choque era alemão, e morro de São João, ali no Engenho Novo. Ele tinha uma participação ali e do alemão. E essa prisão foi muito interessante porque ele, como ele ficava dentro do alemão, alemão era um banque. É ainda. Alemão é. Não era. É. Infelizmente. Pra polícia e pros moradores. Tanto é que nessa última ocorrência aí... Essa última operação dos 26... de uma operação aí que morre, PRF, policia, todo mundo lá, tinha traficantes de outros estados, vários outros estados. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Sempre, sempre. Algumas favelas muito grandes. Na época do alemão era assim. Antes da retomada, a gente vai falar da retomada aqui. Uma retomada entre aspas. Mas a gente fala sobre a retomada aqui em 2010, porque eu tenho minhas... as minhas... vamos dizer assim, as minhas críticas pra fazer sobre isso. mas antes da retomada que foi em 2010, e eu tô falando em 2008, 2009, todos os traficantes do Comando Vermelho e Janeiro se escondiam lá. Todos, sem exceção. Ninguém do Pavãozinho ficava no Pavãozinho, ninguém do Jacaré ficava no Jacaré, ninguém em Manguinhos ficava em Manguinhos, ninguém em lugar nenhum ficava em lugar nenhum. Só ficava lá. Porque nas outras localidades a gente vai e buscava. A gente buscava, a gente era muito forte. E lá tinha uma resistência muito grande. Terreno também. Então a gente ficava lá e tava muito difícil de pegar ele lá. Muito difícil. A gente tava trabalhando ele. e assim, muito, muito, muito. Eu trabalhei muito especificamente ele, eu e minha equipe. Quando a gente percebeu e quando ele começou a sentir que ele ia pra um lugar, a gente ia atrás, ele ia pra um lugar, aí ele ia num baile em Manguinhos. A gente ia atrás dele em Manguinhos. Aí ele voltava. Ele ia num baile em São João, a gente ia no São João. Quando ele percebeu que a gente tava muito perto dele, em tese ele sumiu. Sumiu. Ele sumiu. Cadê o choque? Sumiu. Não tá no alemão. Nosso informante não tá no alemão. Não tá no alemão. Cadê o choque? Vai ser que a gente tem que prender o cara. Porque o cara era o chefe. Ele matava policial. É conhecido como matava. Naquele momento ele era o principal. Ele era o principal. O principal alvo da polícia. Era ele ali. Era ele ali e o Ney do outro lado. Mas ele, naquela época. O Ney chegou depois. Sim. Era ele. Era o choque. E a gente concentrou as forças nele. E olha como o trabalho de investigação é muito interessante. Muito legal. Quando a gente percebeu que ele sumiu, a gente falou e agora? Esse cara sumiu. Sumiu de vez. Não tá no Rio. Não tá no Rio de Janeiro. Então a gente vai ter que perceber onde que ele tá. E a gente tinha contato, vamos dizer assim, é que eu não vou me aprofundar e a gente conhecia pessoas ligadas a ele. Conhecia pessoas ligadas a ele. E percebemos que uma dessas pessoas também sumiu. Só que a diferença que essa pessoa sumiu, mas não era traficante, vagabundo como ele. Ou seja, ele sumiu, mas não sumiu. Ele sumiu, mas para os seus familiares, para as pessoas que, como ele não era bandido, todo mundo sabia onde ele tava. Deixou o rastro. Deixou o rastro. Eu lembro como se fosse hoje, o Glauber. Peguei um. Eu, Valtinho, Lúcio. Eu, Valtinho, Lúcio, esquecendo o nome do outro. Falei, meu irmão, vamos pegar um voo agora para a gente uma pessoa. Pegar um voo agora, não interessa porque ele tá lá. Porque a gente já tinha descoberto que um deles tava lá. Esse outro tava lá. Esse que tinha mais limpo, né? Meu irmão, pegamos um avião. Pegamos um avião, nós quatro. E uma equipe ficou aqui. Por quê? Porque esse cara aqui voltou. Ele voltou para o Rio de Janeiro. Então, o que ele fez? Ele foi levar o cara. Ele foi levar o cara. Assim, uma parte muito interessante da investigação. É muito interessante. Como já passou e tá nos autos, tá no processo, ele não precisa fazer nada. E como a gente sabia que ele tava? Esse cidadão. Ele simplesmente, ele tinha um carro e ele foi lá uma semana atrás, uma semana antes dessa operação, ele foi lá para normalizar o carro, para regularizar o carro. O carro dele era João Pessoa. Ele foi lá no Detran, de lá, sei lá como é o nome, e voltou. Então, a gente já tinha mais ou menos, falei, vamos para João Pessoa. Só que ele voltou. Quando a gente chegou em João Pessoa, Glóbia, beleza, uma pessoa muito grande, né? A gente não tinha nada. O que a gente vai fazer? Obviamente. Vamos pegar esse cidadão e perguntar onde ele tá. Equipe ficou aqui. Porra, doutor, Jacumã, há uma hora daí. Vai que ele tá na casa. Agora. Porra, chegamos na casa. Só que a gente chegou quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã? João Pessoa, Paraíba, a gente não conhecia muito aquela área ali. A gente tinha alguns colegas, a gente informou que a gente tava na área, mas a gente não quis dizer o que era. Porque o cara, efetivamente, era o cara mais procurado do Rio de Janeiro. E se ele foi pra alguma base, ele tinha lá. Alguma rede. Na verdade, eu também pensei nisso. Mas a rede não era rede. Na verdade, era esse contato que tinha. Ele confiou no cara. Aí passaria batida, né? Porque é Jacumã, é paradisíaco, é uma área linda, é praia. Assim, não tem como, não tinha como. Não tem como ser descoberto lá. Só que, porra, eu não contava com a polícia civil do estado do Rio de Janeiro. Não tinha. Inclusive, até perdi um churrasco nessa operação, eu perdi um churrasco. Na prisão. Porque quando a gente identificou a casa, beleza, uma casa, obviamente, quatro lados, né? Frente, trás, dois lados. Eu e mais três. A gente, porra, cinco e meia da manhã, um pouco escuro ainda. A gente pulou um muro, cercamos, e a gente combinou antes. Meu irmão, quem espetar ele, ganhou o churrasco. Acabou. Quem espetar, ganhou o churrasco. Meu irmão, os outros três vão pagar. É isso que vai acontecer. Porque eram muitos anos, era muito, a gente queria muito fazer aquilo ali. Isso faz parte do nosso ambiente. Você, colega, sabe disso. Entendeu? Numa operação, existe todo um contexto de amizade, todos nós. A gente passa, a gente ri junto, a gente chora junto, a gente sofre junto. Enfim, o Glauber, aí o que aconteceu? Meu irmão, a parte da frente era minha, mas dos dois lados policiais e atrás ficou o colega que é o Lúcio. E, finalmente, foi o que ganhou o churrasco. Quando a gente começou a fazer um barulho, eu lembro perfeitamente, inclusive saiu no jornal essa frase, ele acorda, ele fala assim, para a filha dele de seis anos, sentiu o barulho e fala, acorda, bebê. A voz dele era muito grossa, acorda, bebê. A gente é acostumado a ouvir a voz dele. A gente, porra, tá na casa, irmão. É nosso. É nosso. Bingo, bingo. Bingo. Falei, vou ganhar um churrasco que vai vir pela frente. Ele tenta abrir a porta pela frente, pegou a filha, botou no colo, ele não entendeu o que era, ele tava em Jacumã. O que era? Polícia local, deve ser, alguma coisa assim. Quando ele sai, só quando ele ia abrir, depois eu soube que a porta falhou e eu não espetei ninguém e ele foi por lá, o cara abriu a porta e perdeu, polícia, o caralho e tal. Eu, quer dizer, perdi o churrasco. Quando ele não entendeu nada, ele tá preso, não entendeu nada. Tô preso. E ele, o Lúcio, não era um policial conhecido, já era delegado conhecido na época. Aí ele tá com a filha, assim, sabe? Aí quando eu chego de lá, ele faz assim mesmo. Ele, porra, doutor, perdi, né? É dura, né? Assim mesmo. Falei, porra, doutor, é dura. Eu falei, meu irmão tá preso pra caralho. Isso a gente tá falando de 2008, a gente tá falando de 13 anos ele preso. E todo esse contexto. Por que ele ficou preso 13 anos? Porque essa prisão em si, ele tava desarmado, não tinha nada com ele. Nada. Mas é uma investigação que a gente fez antes, amigo. A gente cercou ele de todos os lados. Fizemos todos os lados. A gente só não fez o que a gente hoje em dia faz, porque na época não era comum. É lavagem de dinheiro. Que hoje em dia, hoje em dia, tem toda operação. Isso. Não tem operação da Polícia Civil hoje. Cheguei, cheguei, né? Não tem operação da Polícia Civil hoje que depois a gente não faça uma lavagem de dinheiro. Porque isso aí já pegou uma expertise nossa. Sim. A gente até tem um departamento disso. Foi até eu que criei, mas já tinha. Antes disso a gente já fazia. Departamento de Combate à Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro. Sim. Nesse departamento tem uma delegacia, um núcleo, que trabalha tráfico e milícia. e faz lavagem de dinheiro. Mas aí a gente não fazia na época. Então, olha a importância efetivamente de uma prisão feita com uma base, uma investigação interessante. Está preso 13 anos. E vai ficar agarrado. E aí, nessa aí, como é que faz? Pegou o cara, espetou o maluco. Perdeu. Perdeu. Aí, Polícia Civil lá dá apoio. Então como é que foi? Perdeu. Porque perdeu, está tudo certo. Depois que ele entendeu quem era, depois é perdi mesmo, tal, está tudo certo. Na época, na época existia a Secretaria de Segurança aqui, coisa que não existe mais. É um outro corte. É um outro corte. É um outro corte fundamental. Eu faço questão de falar isso. A Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro era o que atrapalhava o Rio de Janeiro, efetivamente. Então, na época existia a Secretaria de Segurança que fez contato com a Polícia Federal e a gente se encontrou e a gente levou ele para a Polícia Federal. Aí depois, a Polícia Federal nos ajudou a botar ele no avião. botamos eu, ele aqui do lado no avião, a gente para na parte de trás e ficou preso, normal. Entendeu? E ele trouxe para o Rio. Trouxe para o Rio de Janeiro e está até hoje preso. Está até hoje preso pelas investigações, o que é muito importante. E essa também é comum, né, cara? Porque os caras, ele tem ali, tu falou, o banco ali dele, pá, ali ele fica, mas só que ali é comunidade. Ali não tem praia, ali não tem luxo. É. E aí os caras querem curtir, né? O que é comum pegar cana, já tem a operação da Polícia Civil pegando o cara na praia. É, isso aí, isso aí, você falou uma coisa interessante. Isso acontece muito com a Polícia Civil e também acontece muito também com a P2 da Polícia Militar e tal, de você pegar efetivamente fora do contexto ali onde eles estão. Porque que a gente, primeiro, a gente está falando muito de tráfico em milícia, por isso que a gente está falando muito de comunidade. Entendeu? Porque existe um tráfico muito forte no asfalto. E as minhas pessoas não entendem, e eu já vou logo desmistificar isso, que muitas pessoas perguntam o seguinte, por que que então vocês vão prender o traficante no Leblon? E tem muito, tá? Barra, muito traficante e são presos. E por que que ali que você, ali não tem, por que que ali a polícia em tese não chega atirando e nas comunidades chegam atirando? É bem simples, porque aqui você não dá um tiro na gente. Isso. Então, tem que desmistificar algumas coisas. Algumas coisas que as pessoas falam de orelhada, não sabem o que estão falando. tá? Na verdade, ninguém chega atirando porque quer chegar atirando. Na verdade, você vai fazer uma operação. Se der sorte de ninguém atirar em você, cansei de fazer operação sem tiro. Em comunidade. cansei, cansei fazer nenhum tiro, nenhum tiro, porque não teve resistência. Cansei. Mas no asfalto é diferente. No asfalto, efetivamente, a possibilidade de uma reação armada é muito pequena. Mas também tem essas operações. Operações muito grandes também no asfalto. Barra da Tijuca, Leblon, Ipanema, aquela área ali é uma área que concentra uma quantidade muito grande de traficantes do asfalto. Polícia Civil toda hora pega. Toda hora, vocês veem na televisão aí fazer um delivery e tal. Com a grande diferença é que nesses locais eles não estão armados. Mas são tão perigosos quanto? Porque são traficantes. E aqui eles estão armados. Eles estão armados aqui porque lá atrás, lá atrás, eles defendiam o território de outra facção. Lá atrás, as armas eram para evitar que outras facções entravam. Não tinha muito tiro em polícia. Polícia entrava. é que depois ficou ficando muito forte, muito forte, muito forte. Eles ficaram muito fortes e hoje a resistência ela é ela é quase que quase que diária do tráfico em relação à polícia. Raras são as favelas que não dão tiro na polícia quando a polícia entra. Raras são as favelas. Se sentem muito à vontade para isso. E isso aí qualquer facção inclusive milícia é o mesmo contexto. Ó, mesmo contexto. As facções, terceiro comando ADA e comando vermelho e milícia. A milícia deve ter uns cinco grupos de milícia. Mas cinco, vamos dizer assim, quadrilhas diferentes. É. Te digo, te digo que hoje não há diferença. Hoje, hoje, hoje. Não há diferença. Primeiro, não poderia ir o armado entre as facções, entre os criminosos. Não há diferença. São todos muito bem armados. E aquela milícia lá atrás que todo mundo antigamente em tese gostava, todo mundo compactuava, que era muito interessante, que facilitava a vida do morador e tal. Essa milícia não existe mais. Essa milícia, hoje em dia, ela, na verdade, quase que na sua totalidade se tornou uma narcomilícia. São milicianos muitas vezes compactuando com traficantes, agindo da mesma forma que traficantes, roubando carga do mesmo jeito, roubando carro do mesmo jeito. Existem favelas de milícia que efetivamente vendem drogas, o que é uma mentira que milícia não vende droga. Daí você percebe, por exemplo, na Zona Oeste, Glauber, que você prende os milicianos lá, na sua grande maioria, ex-traficantes. Ex-traficantes. Entendeu? Então, voltando a dizer que hoje o poderio armado, o poderio bélico da milícia, do trafico, das três facções, são iguais. Não existe a milícia boazinha. A milícia é tão ruim quanto. É tão vagabundo quanto. É criminoso igual. É criminoso igual. E tá no alvo da polícia da mesma forma. Tá no alvo da polícia da mesma forma e com delegacias especializadas trabalhando só eles. Assim como a DECOD trabalha o tráfico, a DRACO trabalha a milícia. Então, não tem... Assim como a DRE trabalha o tráfico e a DRACO trabalha a milícia, todas as delegacias distritais trabalham milícia e tráfico. porque são, hoje em dia, iguais na sua forma de agir, na sua forma de pensar. Entendeu? Lá atrás, 20, 30 anos atrás, nós eram... Você percebia a quantidade muito grande de servidor público, de policiais dentro da milícia. Hoje em dia, é quase que mínima a participação. Na Zona Oeste, por exemplo, você vê a grande maioria é extraficante. O ECO que morreu era extraficante. o Três Pontes. O Lica, lá de Campinho, era extraficante. Esse Lica, foi na época que eu prendi na 28 ADP. Então, é bom para o Brasil entender, quando se fala milícia e tráfico no Rio de Janeiro, hoje, estão muito ligadas, quase que siamesas. Existem, inclusive, tráfico, facção e milícia juntas. Existem algumas favelas que a milícia arrendou do tráfico. Existem. São amigos, só amigos. Faz negócios. Faz negócios. E o que antigamente era considerado muito legalzinho, que não deixava roubar, hoje em dia pode tudo. Então, milícia, é que milícia, qual a diferença? Tá bom, qual a diferença de milícia para o tráfico? É que nas favelas de milícia, você não vai ver uma boca de fumo formada. Isso você não vai ter, uma boca de fumo formada. A venda de droga é altamente disfarçada. Então, por isso, a diferença, hoje, básica, é que no tráfico você tem bocas formadas e na milícia você quase, você passa despercebido ali os milicianos, altamente armados, porém, sem ostensividade na sua venda de drogas. É isso, é isso, é a diferença hoje. São combatidas igual. Sim, acaba que não tem essa ostensividade porque ele movimenta aquele serviço, aquelas coisas, isso aí que faz muito dinheiro. Faz muito dinheiro e o tráfico também faz. O que a milícia aprendeu com o tráfico? Vender droga. E o que o tráfico aprendeu com o milícia? Gás, gatonete, van, faz tudo igual, tudo igual, tudo igual. Tu chega na ilha do governador, todas as, aquelas gatonetes, não sei o que, tudo do tráfico, tudo igual, van, tudo igual. Eu trabalhei, os caras, eu tentei pegar, porque depois eu não consegui e ele também já foi, ele morreu em confronto com o choque. Investiguei muito o Fernandinho Guarabu, muito o Fernandinho Guarabu, que era o chefe do Dendê, muito, fui muito atrás dele no Dendê, não peguei, mas fui muito mesmo, fui muito, muito, ele sabe, hoje em dia ele não sabe porque ele já morreu, mas ele, na época ele sabia, eu tava atrás dele, ele, eu, Marcos Vinicius tava atrás dele. Então, mas por quê? Porque, efetivamente, primeiro era um traficante mal demais e tinha todos os, todos os, a galera dele trabalhava toda como se fosse uma galera de narcomilícia e era só traficante que era no Morro do Dendê. Então, então, ô Glauber, vamos desmistificar isso aí, milícia de bonzinho não tem nada, vagabundo pra caceta, tudo criminoso, só que a milícia, até a lei, percebeu tarde isso, isso as pessoas também não entendem, vamos lá. A gente, eu comparo assim, quer ver? Porque o tráfico sempre teve a lei, né? Antigamente, a 6368, de 7 e meia e tal. Milícia não tinha lei, não tinha um crime de milícia. Qual era o crime da milícia? Tu tinha que fazer uma construção de uma organização criminosa. Você não tinha como investigar o miliciano a não ser isso. Hoje você tem, hoje não, já tem alguns anos que até a legislação avançou e hoje nós temos crimes de milícia, atos de milícia. Entendeu? Coisa que não tinha. Há 20 anos lá atrás não tinha. Tu prendia um miliciano, beleza, tá preso por quê? Tu tinha que fazer toda uma construção de organização criminosa. O tráfico não, o tráfico sempre teve. Eu imagino que seja o seguinte, o tráfico, há 30 anos atrás, ele já era um adulto, já mal demais, né? A milícia, há 30 anos atrás, Glauber, era uma criança, vamos dizer assim, estava nascendo, todo mundo gostava, bebezinho bonitinho, né? Há 15 anos, tornou um adolescente rebelde. Rebelde. E agora já é um adulto mal demais. Entendeu? E o Estado demorou a perceber isso. não é a polícia não, tá? É que tudo vai na nossa conta. Mas não é a polícia não. Estado constituído, Estado, legislação, tudo, polícia, judiciário, sociedade. Tu chega na Barra da Tijuca, ainda há pessoas que falam, pô, graças a Deus, aqui é a milícia. É, Claramente, vamos dizer ali, Rio das Pedras, né? Não, porra, graças a Deus. Como assim, graças a Deus? Moradores, pessoas do bem, que em tese não têm noção da perversidade, da crueldade que esses milicianos fazem. São tão cruéis quanto traficantes, tá? Tão cruéis quanto traficantes. Às vezes, até pior, dependendo do grau de violência dos milicianos. É, e isso aí é uma formação para a milícia tem que fazer todo um contexto histórico. Da formação para a milícia. Exato, né? Ó, você tá certinho aí. E aí, como foi sendo conduzido, né? E houve uma exploração política também em relação à milícia que fez a população entender que a polícia ela tinha uma certa conivência com a milícia porque tipo assim, pô, os colegas vocês não fazem nada e tal. Perfeitamente. Teve aquele evento lá do CPI da milícia, né? Encabeçada, acho que talvez pelo preço, pelo menos, acho que é isso aí que se conta. E aí fez isso, pô. Botou a polícia como... É porque na verdade lá atrás eles estavam... Lá atrás isso existia. Isso que é importante a população saber. Lá atrás existia. Lá atrás não era mentira isso. Eram pessoas ligadas à polícia, eram policiais, eram ex-policiais. Era verdade isso aí, não era mentira não. E que em tese tinha um romantismo aí como se estivesse combatendo o tráfego. Tudo começou com uma... Isso começou com uma coisa chamada polícia mineira. Há 40 anos atrás milícia era chamada de polícia mineira, que eram os moradores da área que não deixavam o tráfego local e ninguém roubar na área. Isso era, antigamente, a polícia mineira. Depois foi surgindo a milícia. O que eles começaram a entender? Isso aí também é importante. Eles começaram a perceber o seguinte. Que bom, eu protejo agora, agora eu vou começar a ganhar meu dinheiro. Vou continuar protegendo, mas agora eu vou ganhar dinheiro. Só que eles foram mostrando... Eu ia falar que eles foram se perdendo. Se perdendo não, que são criminosos. Eles foram mostrando a sua cara. Eles foram mostrando a sua cara conforme foram passando os anos. Então, efetivamente, há 30 anos atrás você tinha um grande número de policiais envolvido. 20 anos, tal. Foi perdendo, foi perdendo. Ó, vou dar um exemplo. Hoje, raras são as operações. Raras são as operações. Até tem que você prende policial por milícia. Você prende ex-policial, mas a sua grande maioria. Grande maioria. Pessoas comuns do povo. Traficantes. ali que virou miliciano. Sou miliciano. Sou dono da área. Entendeu? Então, isso aí é importante porque o miliciano atual herdou do miliciano antigo esse romantismo e herdou do traficante a maldade. Entendeu? Então, ele é mais perigoso hoje do que qualquer pessoa é um miliciano. Só que o que você percebe, por exemplo, eu fiz uma operação, eu fui diretor geral de polícia especializada na intervenção federal. A gente começou a trabalhar muito milícia. Na época, a intervenção veio aqui, era o general Braga Neto, que era o governador de segurança, na área de segurança. General Richard, era o secretário de segurança. O chefe de polícia era o Rivaldo e eu fui o diretor de especializada. A gente começou a trabalhar milícia na Zona Oeste. E a gente fez uma das maiores operações contra a milícia que foi, a gente teve a informação junto com uma investigação que tinha em paralelo de uma festa de milicianos em paciência. E isso foi em todos os jornais. E era uma festa quando eles estavam muito armados, muito armados na festa. E a festa tinha muita gente. O que aconteceu? A gente efetivamente fez uma operação, quatro horas da manhã, três da manhã, cercamos lá, um tiroteio danado, quatro milicianos foram mortos. A gente, na época, foram mais de 90 presos, todos levados para a delegacia. Foram 17 ou 18 fuzis apreendidos. O Glauber, todos esses presos, sabe quantos policiais? Nenhum. Zero servidor público. Zero. Mais de, mais de, sei lá, 17 fuzis, pistola, granada, mortos, tudo. Zero servidor público. Vai falar que não tem? Tem. Mas tem em qualquer lugar. Tem em qualquer lugar. Tem até traficante. Tem pessoas ligadas ao serviço público em todos os lugares. mas hoje não é a tônica. Hoje não é a tônica. A tônica é de pessoas que estão vindo do tráfico e estão virando milicianos. Sim. E isso aí que você está colocando é para mostrar que o crime evolui. Sim. E o crime, seja aí o traficante, seja aí o miliciano, seja o policial que foi expulso, seja o policial que estava fazendo ali o... Às vezes do tráfico, às vezes da polícia, foi expulso, caiu numa operação, e a polícia vai combatendo das duas formas e de forma especializada. Tu falou da... Da Draco. Da Draco. A Draco hoje trabalha milícia. Basicamente, especializ... A Draco é especializada em milícia hoje. Sim. É especializada em milícia. Sim. E nós temos um departamento de combate à corrupção, lavagem de dinheiro e crime organizado, onde tem um núcleo de milícia dentro desse departamento. Então, hoje os milicianos eles estão... Assim, eles têm duas delegacias muito fortes investigando ele fora das distritais. Mas a milícia está muito forte hoje. A milícia está muito forte. A milícia está tão forte quanto o tráfico. E esse grande espaço da milícia aí... E agora também tem disputa de território, tudo igualzinho. Acabei de falar, dentro do começo, tudo igual. Agora tem disputa de milícia, tudo igual. Sim. É que a gente podia botar outro nome. A gente podia chamar todos eles de criminosos. É. Fala milícia... É porque o nome que se convencionou... Convencionou e ficou. É porque na verdade, é porque milícia, na verdade, é um agrupamento de paralelitares e tal. Milícia veio de longe. Mas é tudo igual. É exatamente igual. Disputa de milicianos por território. É exatamente igual. E disputa de milicianos contra traficantes, traficantes contra milicianos, traficantes contra traficantes... Milícia com milícia. Milícia com milícia. São todos iguais, ô Glauber, todos iguais. Então, hoje, está até mais difícil diferenciar. Se for botar traficante... Qual a diferença entre traficante e milícia? A gente sabe pela... É. A gente sabe pela... Por exemplo, Zona Oeste. Zona Oeste é difícil. Zona Oeste é difícil. Porque é tudo narco milícia. Existem algumas milícias em tese que não tem efetivamente venda de drogas. Mas tem todas as atrocidades. Entendeu? Que leva o crime de milícia. Mas Zona Oeste, por exemplo, é possível. É possível você pegar um miliciano com droga. É possível. É possível. E é possível pegar um traficante com gatonete, com ômbe, com gás. São iguais. Eles... O que eles pegam, o Glauber? Eles aproveitam a fragilidade do Estado naquelas regiões ali onde, efetivamente, o Estado pouco tem alcance. Vamos falar a verdade? Pouco tem alcance. na amplitude na amplitude que envolve o Estado, não só a polícia. Não. Se você falar na amplitude que envolve o Estado, eu falo nunca nada. Eu falo nada. Porque quem vai lá somos nós. Somente. Você vai lá que é difícil pra caramba. Por isso que a gente... Na polícia a gente fala, vem cá, tudo cai na nossa conta. Tudo bem, a gente segura. Mas tudo isso que está acontecendo é por causa da gente não. É por causa de vocês aí. Passaram anos e anos e anos e anos roubando todo mundo. Roubaram todo mundo. Aí no final ficou pra quem? Pro cidadão e pra polícia. Falando anos. Pô, isso aqui é Rio de Janeiro. Acho que todo mundo acompanhou o que aconteceu no Rio de Janeiro nesses últimos anos. Acho que todo mundo acompanhou. A gente precisa falar nomes. Entendeu? E cai na nossa conta. Cai na conta da polícia. A gente não se furta, não. A gente faz o nosso trabalho. Mas sempre que eu posso, eu te digo, a gente está atuando numa falha de anos. Mas a gente atua. Porque também é nosso trabalho. Também é nosso trabalho. Mas a gente atua numa falha de anos do Estado. E você vai nessas comunidades, você vai numa favela no Rio de Janeiro. Vamos lá. Eu não vou falar... Tu vai numa cidade de Deus. Na cidade de Deus. Que é perto da Barra da Tijuca. Pra quem não conhece, a cidade de Deus fica a 10 minutos na Barra da Tijuca que é um lugar de pessoas com condições financeiras boas. Pra Rio. Tu vai num lugar que é a 10 minutos Existem lugares na cidade de Deus. Existe um lugar na cidade de Deus chamado Karate. Karate tem barraco de madeira. As pessoas ficam do lado dos porcos. Olha isso. Como é que nego não tem vergonha? Como é que o Estado não tem vergonha disso? Como é que o Estado constituído não tem vergonha disso? Não tem vergonha? As pessoas estão subvidas, subhumanos morando ali. Entendeu? Isso tudo ali é que não tem muito a ver pobreza com crime não. O caráter tem a ver com crime. Pobreza com crime não tem muito a ver não. Caráter tem a ver com crime. Mas a pobreza tem a ver com as condições ideais para você praticar o crime. É isso que tem a ver a pobreza. Então você vai numa situação daquela. Você vai na cidade de Deus onde tem lugares com barraco de madeira. Pessoas ali vivendo não sei como. entendeu? E você aproveita você pega um monte de traficantes e utiliza aquelas pessoas todas como tudo que eles querem. Por quê? Porque ali não estão nem em condições de pensar, o Glauber. Você está entendendo? Sim. É difícil até da gente julgar. Aliás, é difícil não. Primeiro que ninguém tem que fazer julgamento de nada. O julgamento é só Deus. Mas é difícil até a gente compreender o que está ali. É difícil. Eu tenho muitas operações. Eu tenho mais de mil operações em favela no Rio de Janeiro. Não é participar não. Comandar. Comandando. comandando. Mais de mil comandando. Eu fui em todas as retomadas. Eu fui coordenador do Alemão, da Barreira do Vasco, do Jacaré. Conheço todas as favelas no Rio de Janeiro. Olha, é impressionante o descaso do Estado em relação a essas pessoas. Impressionante. Olha, se eu morasse lá o que eu seria? Não, eu seria mais um morador. Porque o meu caráter não permitiria que eu fosse bandido. Tanto que 99,9% não é bandido. Mas eu seria mais um morador que facilmente seria manuseado. Como é que fala? Manuseado, não. Seria cooptado para fazer algumas tarefas, por exemplo, do tráfico milícia que eles fazem isso. Porque é difícil, Glauber, o ambiente que se vive ali. O cara não tem muita saída, né? É. E muitas vezes, quando não quer, tem que ir embora da favela. Porque também tem o seguinte, traficando e miliciano. É assim. Quem acha que morador gosta de traficante miliciano não tem noção do que está falando. O morador da favela odeia traficante miliciano. Odeia. Sabe como é que eles fazem? Eles vão na casa da pessoa ali. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? A tua filha é minha. A tua filha é minha. Vai falar o quê? Aí o cara que não quer que a filha seja dele, ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora. Ou, já era, tua filha é minha. Entendeu? Então, é assim, é bom, cara, o Globo, usar aqui o teu podcast para desmistificar muitas coisas. De quem está de dentro aqui, sabe? O Globo, eu não li no livro. A verdade é essa. Tudo que eu estou falando aqui não foi em livro não, tá? Fui participando, foi vendo. Entendeu? Então é importante desmistificar isso aí. Sim, irmão. É, a gente ficava esbarrando nesse sistema aqui várias vezes e é muito bom, realmente, quando vocês estão aqui com a gente no canal, porque parece que é a comunidade aliada do crime. Não, negativo, negativo. Não é. E quando vê isso, negativo, a reportagem, tudo isso, quando mostra, dá essa sensação, né, cara? E tu citou o caso aí do atofidemia, da mesma forma, já teve colegas que falaram que, ó, às quinta-feira a casa é usada pelo crime ou usada pela milícia e os caras definem se for, se vai para a polícia. Ponto final. Ponto final. Aí a polícia, aí, porra, aí, ó o bug que dá na cabeça do cara. Pô, e a polícia não faz nada? Não. Aí quando a polícia faz a operação para ir lá, aí reclamam do resultado da operação. Entendeu? Não, mas eles mesmo não reclamam. Aí que tá. Toda vez que você olhar essas, essas, salvo, salvo, uma coisa muito flagrante, muito ruim, desculpa, um erro muito flagrante do policial, tal, salvo, eles só vão para a rua fazer baderna, tal, porque eles são mandados. Eles não, entendeu, Glauber? É muito diferente do que a gente está, do que a gente vê, por exemplo, nas televisões, a gente vê aí em rodas de pessoas que não entendem do que estão falando. Não é assim, não é assim, não é. Eu separo, Glauber, dois, eu separo. E depois nós vamos falar do asfalto, tá? É importante depois falar do asfalto, porque também aqui tem um trabalho a ser feito muito grande, mas existem dois tipos de moradores nessas áreas conflagradas que as áreas que a gente atua mais em relação a material bérico, a tiro. É, convivente e conivente. Dois tipos de moradores, convivente e conivente. O convivente não tem jeito. Eu acordei, eu vou trabalhar e tem um cara armado ali e eu não tenho o que fazer. Sim. Não tenho o que fazer. Vou fazer o quê? Na minha próstata não vai ficar. 99,9% é convivente. E tem os coniventes que você faz serviços gerais para o tráfico, para a milícia. Faz um estica, compra uma comida, faz não sei o quê. Aí tem os... Essas são as vantagenzinhas ali que vivem do entorno ali. Então esses são os coniventes que não é, nem de perto, a maioria. O de perto, com certeza, a maioria, com certeza, absoluta, é de convivente. A pessoa não tem o que fazer. Por isso que tem operações como essas, às vezes, você vê operações pesadas, com muito confronto, com muitos mortos, em que os moradores vão trabalhar e voltam tranquilamente depois da operação, porque para eles não afetou em nada. Nada. Fui trabalhar e voltei. Quem morreu foi o traficante. Ah, mas eu moro na tua comunidade. Tem nada com isso. Mas eu também moro, porra. Eu sou tão pobre quanto ele. Eu... Ou fui mais pobre que ele e estou aqui trabalhando. Trabalha. Que é a grande maioria, Glaube. Que é a grande maioria. Ó. Agora, então, antes, assim, por incrível que pareça, até fica mais difícil, assim, você conseguir ser saudado, assim, conversando com os moradores em operações de favela. Mas não era incomum os moradores, obviamente, não sendo vistos, apoiando. Apoiando as operações. Não é incomum isso. Então é bom para desmistificar isso aí. Muito bom, irmão. Tem muita coisa para a gente falar aí. Muita coisa. Rapaziada, quero lembrar vocês aí, para mandar seu superchat, tá bom? Deixar a sua pergunta. Tu vai ter a tua participação diretamente aqui no podcast, porque o nosso convidado vai responder e você vai ajudar o canal. Beleza? Mano, Volta, tudo em ordem? Vibrando? Tudo em ordem. Te lembrar aí, falar para a galera, entrar no nosso canal no Telegram. O link está no chat. Perfeito, está aqui. O QR Code está na tela. Conteúdo exclusivo lá, a gente está cada vez mais alto. Muito bom. Mais alto. Instagram, Fala Galo Podcast, TikTok, Quai. Perfeito. E é isso aí. A porra toda. Resumindo o que o Volta falou, a porra toda, Fala Galo Podcast. No link da nossa transmissão, você vai ter o link para o nosso Telegram, o link dos nossos patrocinadores para conhecer lá a pós-graduação do Instituto Orjairo Greco e o link da aprovação besourada. Beleza? Você vai ter a rede do convidado, então vai estar lá o Instagram do convidado que eu aproveito para que você fale. Meu irmão, olha aqui, fala a tua rede aí para todo mundo. É importante. Na verdade, eu também tenho a porra toda. A porra toda. Eu também tenho a porra toda. Eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, Kawai, Twitter, e todos esses aí você pode colocar delegado Marcos Vinícius, já vai aparecer lá. O Instagram, delegado, underline Marcos, underline Vinícius e o TikTok, Kawai e o Twitter, delegado Marcos Vinícius. Muito bom. Tem tudo lá, pode entrar lá à vontade. Muito bom. Nós colocamos na nossa descrição o Instagram, vou pedir para colocar a porra toda lá também. Coloca aqui a gente. Beleza, meu irmão? Meu irmão, vamos continuar? Então. Vamos para caralho, fala aí. Eu queria também lembrar uma coisa, um assunto muito importante, que isso aí eu reputo muito importante, Clóber, que as pessoas não sabem do que estou falando. Ultimamente, nós vimos aí duas operações com um número muito elevado de, elevado não, com um número de mortes, vamos dizer assim, fora do tradicional, que foi no Jacarezinho e foi na Penha. Eu já tinha participado de outras, com 19 mortes no Alemão, com 13 na Coreia, entre outras, acima de 5 mortes. Vamos mais uma vez mistificar. O número de mortes na operação não tem nada a ver com o grau de letalidade da polícia. Tem a ver com o tamanho da resistência do vagabundo. Tem a ver com o tamanho da resistência do vagabundo. Nenhum de nós, nenhum de nós vai para a favela para matar ninguém. É mentira. É mentira. Eles são assassinos, nós somos policiais. Nós vamos prender. Mas tem uma coisa que eu não deixo. Que eu faço questão de falar em qualquer operação. Voltem vivos. Vocês têm que voltar vivos. Então, se alguém for matar vocês, vocês não vão deixar. E se alguém for matar terceiros, vocês também não podem deixar. Então, vamos parar com esse negócio de 20 e tantos mortes, 20 e 15 mortes, a polícia do Rio de Janeiro é violenta, é letal? Não é. Não é. Eles é que são letais. Eles é que são violentos. A gente apenas nos... A gente apenas protege a si e protege a sociedade. Não existe a possibilidade. Uma coisa também que é muito ruim. E isso eu vou falar aqui e tem muito a ver com alguns colegas que falam, com especialistas. Vamos parar de chegar e... Policial, bandido bom é bandido morto. Policial tem que matar. Para com isso. Está estragando o nosso trabalho. A gente sabe o que faz. A gente sabe o que faz. Vocês estão jogando todos contra a gente. Todo mundo que fala para certo, tem que matar, tem que matar nada, tem que prender. Se for matar a gente, é diferente. Só está estragando o nosso trabalho. Quem é que vai ensinar a gente a trabalhar? Porra, não sei o que. O bom do bandido é matar, morrer. Pelo amor de Deus. Isso, isso. Ó, o policial que está lá na ponta, jamais você vai ouvir isso dele. Jamais. Ele está fazendo o trabalho dele. Ele não está se vangloriando com nada. Ele está fazendo o trabalho dele. Ele vai lá, se tiver resistência, ele vai neutralizar o sujeito, ele vai, se tiver que socorrer, se tiver vivo, vai socorrer, senão vai chamar o homicídio e vai para casa dormir. Ele não vai se vangloriar, que matou, não. Não vamos fazer isso com quem está na ponta. Não vamos botar a sociedade, a sociedade hipócrita em alguma parte contra a gente. A gente sabe o que faz. A gente sabe o nosso trabalho. Não somos assassinos, somos policiais, mas também nós nascemos para morrer. Nós somos do Estado, nós temos família, nós nascemos para ficar vivos e cumprir nosso dever. Então, eu abomino, abomino qualquer tipo de pessoa que fique incentivando qualquer tipo de policial a matar. abomino isso, porque você não tem que incentivar nada. Na verdade, é um grande covarde que não aperta o gatilho. Quem aperta o gatilho está calado. Quem aperta o gatilho está calado. Acabou. Ah, vamos lá, vamos fazer isso que vocês têm que matar. Então, vai lá e aperta, porra. Vai lá e aperta o gatilho. Vai lá. Não, não vai, porque é covarde. O cara que faz mesmo, está na guerra mesmo, está calado. Está calado. raramente você vai ver os caras que estão no combate fazendo selfiezinha, fazendo raramente. Raramente, porque ele tem mais do que fazer. Então, isso me incomoda. Toda vez que tem uma grande operação dessa com uma letalidade por parte deles, morte por parte dos bandidos criminosos, para mim, isso não importa nada a não ser a vida do policial e a vida da sociedade. Mas eu também não quero, não acho justo que pessoas fiquem influenciando de forma negativa a sociedade contra os policiais. É, irmão, e tu falou, né, que atrapalha porque chama muita atenção de um trabalho perfeito, de um trabalho bom que se torna um trabalho ruim. Ó, a operação no Jacarezinho, a operação no Complexo, a nossa operação lá atrás no Complexo, essas operações são todas operações muito bem planejadas, com investigação, são operações que a gente sabe onde vai, não são operações assim, ah, vou acordar, eu vou pra operação, não, não, se fosse, a gente não acharia aquela atitude de pessoas lá. Então, pô, não vamos estragar o trabalho da polícia. A operação no Jacarezinho só teve um porém, que foi a morte do nosso colega. A operação no Complexo Alemão, no Complexo Zapenha, foi uma operação que teve uma resistência muito grande por parte dos criminosos. eu já operei muito no Complexo da Penha e no Complexo Alemão. Ou lugar perigoso de trabalhar, ou lugar perigoso de trabalhar. Eu dormi três meses lá, porque na ocupação eu era um dos coordenadores. Então, o que aqueles caras, aqueles policiais lá no Complexo da Penha, o que aqueles policiais lá no Jacarezinho fizeram, coisas de herói, 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 eles estão salvando a sociedade local, eles estão salvando todo mundo, estão se salvando, são heróis, têm que ser condecorados e não massacrados, e não massacrados, e não massacrados por parte de uma sociedade hipócrita, que não tem noção do que está acontecendo lá, não tem noção. Por que nós vamos, então, por que não dar tiro no Leblon, já mais uma vez falando, porque no Leblon não está a resistência, senão também a gente estava também. Ali não, ali não tem como. Glóber, são mais de 150, 200 fuzis olhando para você. não tem como. E por que a gente não tem que ir lá? Nós somos o Estado. A gente tem que ir lá, óbvio que a gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá de forma seletiva, porque infelizmente, hoje, é um bunker. Hoje, se a gente pular todos os dias, são todos os dias tiroteio. E isso a população também não quer. Mas a população também não quer que a gente abandone eles. Pergunta se a população não quer que a polícia vá. Óbvio que quer. Óbvio que quer. Óbvio. Eu garanto que a população fala, eu garanto, efetivamente, a polícia tem que se fazer presente. Por quê? Senão eles se tornam tão fortes, tão fortes, tão tiranos, com a tirania tão grande, que eles são capazes de tudo. Estupro, estupro direto, direto, de pessoas da favela, direto, direto. Tomam as casas das pessoas. E isso o morador não quer. Então fica aqui meu desabafo com essas pessoas que querem nos ensinar a fazer o nosso trabalho. Que estão de fora querendo nos ensinar a fazer o nosso trabalho. Não pode, óbvio, não pode. Não incentiva porque a gente não precisa de incentivo. Porque a gente quer simplesmente fazer o nosso trabalho. Tudo que vocês fizerem a mais estão nos prejudicando. É, irmão, eu vejo duas situações nisso aí, né? Chama muita atenção e aí fica mais difícil porque pra ter operação pra você ter uma autorização. Quanto mais pressão fica difícil, né? É aquela história. Meu irmão, quando um cara fala... Mas tudo isso é certíssimo, Glauber. Tudo isso aconteceu, essa decisão do STF e tal, tudo isso aconteceu é pela pressão. Sim. É, na verdade, por isso que você falou. É porque se torna na cabeça do cidadão comum que nós, policiais, estamos indo pra matar. Isso é louco. É mentira. E é isso que você tá chamando a atenção pra que quem é bem-intencionado entenda o reflexo disso, né? É isso. Ah, exato. Falou bem. Você que tá em casa, que é bem-intencionado, que acha legal falar isso, acha bonito porque ouviu, não fale. A tua boa intenção tá nos prejudicando. A tua boa intenção tá efetivamente prejudicando todos nós. Porque a única coisa que a gente quer, Glauber, é fazer o nosso trabalho. ó, eu dei uma entrevista na época de secretário, na época que eu era secretário, é, eu lembro perfeitamente que a gente começou a trabalhar, começou a, subiu muito, né? A gente chama de alto de resistência, né? Na verdade, houve o confronto e a morte do vagabundo. E a gente chama de alto de resistência. Eu lembro que, na minha época de secretário, eles fizeram uma parte da mídia lá, não lembro quem foi, fez um cálculo que a média era de cinco mortes por dia de criminosos. Só que eu tinha feito outro cálculo pra eles não sabiam. Eu tinha feito um cálculo de quantos presos por dia. Então, quando eles falaram são cinco mortes por dia, eu falei, mas são 145 presos por dia. Então, que a gente mata ou a gente prende? Então, era pra ser o contrário. Era pra ser 145 mortes e cinco presos. Eu tinha feito essa, porque eu sabia que eles iam tocar nessa tecla. Entendeu? Então, na verdade, o Glauber, entenda, o criminoso, o grau de letalidade do criminoso é que vai dizer o nosso trabalho. Ele é que vai dizer. Existem algumas comunidades, algumas favelas, existe o asfalto, existem lugares que nem tiro tem. Que não tem resistência. Não tem tiro. Entendeu? Você até me desculpa aí um pouquinho a minha, um pouco, assim, a ênfase que eu dei, é porque eu não gosto quando a gente trabalha todo certinho e fica sofrendo essa pressão externa. E essa pressão externa, ela vem, muitas vezes, pessoas, você falou muito bem, às vezes, pessoas bem intencionadas que não tem noção do que está falando, Glauber. Mas, irmão, eu vou botar um contraponto nisso aí, que eu tenho certeza que tu também concorda, que é, de certa forma, é a população querendo dar carta branca para a polícia, apoiar. e o cara tem muita boa intenção e ele quer apoiar. Aí ele tem o celular dele, ele compartilha, ele comemora e tal. E, por outro lado, eu leio isso também como um avanço positivo que é a população entrando junto na briga com a polícia. Porém, entra junto. Quem está dentro sabe. Entra junto. Olha, população do bem, de bem, a gente sabe fazer o nosso trabalho, pode ficar tranquilo. A gente sabe fazer o nosso trabalho, a gente entende a população de bem que está entrando junto nessa. Mas, não é por aí. Sim. É isso. Nesse tema, é isso que eu queria falar. Sim. É dizer o seguinte, a gente entende que a população de bem quer que o criminoso, vamos dizer assim, seja preso, seja morto, ou, como no passado, até, eu lembro, até um, até colega meu, que foi deputado, pô, um ídolo nosso, que ele criou aquele chavão, bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido preso. Ele vai ser morto, efetivamente, se ele botar a mão para a polícia. É, meu irmão, é, outro reflexo é esse, né, que a população viu o cara sendo preso e sendo solto. Sendo preso e sendo solto. Entendi. Aí viu também o cara sendo preso, ainda que não solto, progredindo de regime. Entendi. aí tem saída um, dois, três, quatro, sete, oito, nove, dez. Sim. Aí, meu irmão, é foda. É foda. Aí a gente vai entrar numa área, realmente. E aí a gente vai entrando numa área que não é, que não é, não é papo de polícia, porque entra, entra na legislação, entra no judiciário, entra tudo que envolve isso. Entra basicamente na legislação. Olha só, eu dou, parece que tudo que eu falo aqui, parece assim, pô, mas é contra o que vocês fazem. Não, esse negócio de o polícia prende e a justiça solta, não é verdade. A polícia, tem que polícia prende, tem justiça que solta, às vezes pode, erro ou tal. Mas na verdade, o Glauber, chama-se legislação. A lei é benéfica. A lei, ela não se atualizou com os criminosos, vamos dizer assim, com a perversidade dos criminosos. A lei efetivamente é benéfica em todos os sentidos. Isso aí é uma coisa que tem que mudar. A população fica irritada, porque o cara é preso e ele é solto. Ele é preso e ele é solto. Mas ele é preso, ele é solto, porque a lei manda. Isso aí não é culpa de ninguém, é culpa da lei. É culpa efetivamente de quem faz a lei. E quem faz a lei? Quem faz a lei são os deputados, enfim, o Congresso Nacional, eles, o Senado, eles é que tinham que entender a capa... Porque na verdade, o Brasil é um país continental. Eu fui delegado no Paraná. Paraná e Rio de Janeiro não tem nada a ver. É outro país. Outro país. Com a mesma legislação. Como é que faz isso? Você não está entendendo? Como é que funciona isso? Entendeu, Globo? Eu tenho essa percepção também. Por ser um país muito grande, que às vezes as leis do Rio de Janeiro não podem se adaptar, não podem ser as mesmas. Tem que ser, pela lei, pela Constituição. Estou falando zero técnica. Estou falando assim, comum, o povo entender. Às vezes, uma lei que é boa para o Paraná, é o Rio de Janeiro. É isso, irmão. Entendeu? Entendo, entendo. Entendi tudo o que tu falou, cara. Tenho certeza de quem está em casa. Está entendendo o que eu falei? Está entendendo? Não, claro. Está claro demais. Mas, é... Fica sempre nesses... Porque eu imagino que tem algumas... Nesse próprio aponta, né? Porque eu imagino que tem algumas pessoas que pensam o seguinte, mas como assim, cara? Mas o ideal é todo mundo morrer. Pô, estou em casa, mas que eles se fodam, morram. Eu imagino que tem pessoas em casa pensando nisso. Se você é do bem, se você está ouvindo isso aqui, você pode até pensar assim, mas não... E outra... Aí entra mais uma parada, né? É foda. É... Porra, foi lá, matou 27, no dia seguinte, está todo mundo lá de novo. É. Né? Sim. E aí, aí o cara, porra, apoia mais pão dela. Fica uma questão muito passional que a tua mensagem é, meu irmão, deixa a gente trabalhar... Isso, porque foge da técnica. Se 27 vão ter 27, não, vão ter 50. Mas a gente está ficando muito preso ao tráfico de favela e tal, mas nós falta também. Tu prende 3, 4 playboys, tem 200 playboys. Sim. 200 playboys. E detalhe, é... Vendendo a mesma droga, com a diferença que aqui não tem arma. Mas é perigoso tanto quanto... E muitas vezes esses caras aqui que estão vendendo no asfalto, sabe onde eles pegam? Na favela. Entendeu? Então, a mensagem que fica é que eu sei da indignação de todos, porque eu também sou um cidadão indignado. Mas aí eu vou entrar numa outra... Uma outra... Um outro assunto agora que agora vocês vão entender. É... A causa da violência no Rio de Janeiro nesses 40 anos, a causa chama-se corrupção. Corrupção desvairada desses 40, 50 anos. Corrupção. A consequência disso, consequência disso, você vê na área social a miséria, tal, tal, e na área criminal a formação de bolsões, de lugares perfeitos para os criminosos atuarem. Então, a consequência da causa que é a corrupção generalizada de anos, 40, 30, 20 anos que você tem efetivamente os milicianos, o tráfico, o roubo de carro, o roubo de carga. Então, vamos lá, Glauber, agora vai ser muito interessante o que eu vou falar. A Polícia Civil, durante anos, anos, a Polícia Civil atuou muito, muito efetivamente na consequência. Vamos lá. Roubo de carro. eu sempre tive a DRFA, sabe disso. Roubo de carga, sempre tive a DRFC. Tráfico, sempre tivemos a DRE. Milícia, a Draco, beleza. Quem investiga os caras lá em cima? Quem investiga os caras lá em cima? Você vai só pegar um histórico, você pega um histórico, quem está em casa dá um Google, pega um histórico e vê se existe alguma operação da Polícia Civil outrora, antes da gente virar secretaria, que investigasse políticos corruptos. Vê se você acha aí. Não vai achar. Já vou dizer que não vai achar, vai perder tempo à toa. Quando a gente criou a secretaria, a gente criou um departamento chamado Departamento de Corrupção Crime Organizado Lavar Dinheiro. Esse departamento, o forte dele é combater o crime do colarinho branco. É a causa. A causa de tudo. Entendeu? A causa de tudo. Pô, mas e isso aí? Então por que vocês não vão lá e não matam eles? Ué, vão andando armados. E não resistem. Senão, teria o mesmo fim. Você está entendendo? Então, efetivamente, por que que 25 vão morrer e vão entrar 50? 50 vão ser presos e vão entrar 100. Porque se a causa não for combatida, aqui é só proliferar. Não tem jeito, Glauber. Não tem jeito. E assim a gente vem há anos. Nós demos um primeiro passo. Nós fizemos um primeiro passo. A Polícia Civil andou bem. A Polícia Civil em 2019, 2020 teve grandes destaques de operações policiais civis contra corruptos de colarinho branco. Altamente divulgado na imprensa. Não vou falar nomes. Altamente divulgado na imprensa. Depois eu saí e o departamento continua fluindo, continua bem. Mas o grande legado que eu acho que eu posso ter deixado como secretário é criar um departamento para investigar a causa. porque a consequência eu sempre combati. Sempre. Sempre combati a consequência. Eu, pessoalmente. Quando eu cheguei lá em cima eu falei tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque aqui a gente já tem. A gente já sabe o que está fazendo. E não vai acabar e não está acabando. Aí eu só olhei para cima e falei isso aí que está errado. E não teve resistência para criar essa estrutura? Não, não teve resistência. Não teve resistência. Muito pelo contrário. Foi impedido do governador. Foi impedido do governador e não teve resistência. e essa investigação e esse departamento é que fez as maiores investigações que a gente viu aí na pandemia. Foi essa investigação. Foi a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Foi a Polícia não foi a Polícia Federal que entrou depois. Mas as investigações na pandemia foi a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E acabou que o governador caiu por uma investigação da própria Polícia Civil? Sim. Isso aí a investigação é da Polícia Civil. Eu costumo dizer o seguinte, Glauber. O secretário da Polícia Civil tem que ser um secretário de Estado e não de governo. Só para vocês entenderem. O secretário de governo protege o governo. Ele fala pelo governo. O secretário de Estado protege a sociedade num todo. Então, não obstante é eu ser secretário do governo. Eu estar dentro do governo. Não obstante isso, eu usei toda a Polícia Civil para investigar pessoas que estavam no governo roubando na época da pandemia. E isso foi muito divulgado à época. No final disso tudo, foi quando eu pedi a exoneração do cargo que eu achei que a minha missão estava cumprida. A minha missão estava cumprida. Porque a minha missão aqui embaixo, na guerra, eu já tinha cumprido. Para a guerra, eu não volto mais. Para a guerra, eu não volto mais. Eu, Marcos Vinícius, não volto mais. Aqui eu já dei a minha missão como cumprido. Quando eu cheguei como secretário, eu falei, cara, aqui na guerra eu já tive, agora eu vou subir o patamar. E efetivamente, graças a Deus e graças a todo nosso staff e nosso trabalho, a gente conseguiu efetivamente desbaratar uma quadrilha enorme que atuava no Estado na área da saúde. Enorme. E há anos. E tentava do meu lado. sentava do meu lado. E eu não estava nem aí. Eu sou secretário de Estado. E assim foi feito, Glauber. Então, todo mundo que em casa pensar o seguinte, 25, vai sair, prende 25, vai entrar 50, prende 50, vai entrar 100, é por falta dessas políticas de investigação de cima. Senão, não tem como. Senão, é muito fácil. Eu que estou lá em cima, vou botar a culpa tudo aqui embaixo. Sim. Irmão, esse caso aí é um caso de ampla repercussão emblemático e gerou o impeachment do governador. Sim. Dá para tu falar aí com as informações que ele tem em pública por essa participação e esse protagonismo aí da polícia civil e da tua atuação como secretário. As informações foram públicas e como aconteceu e todo mundo já sabe que está nos autos, então não tem problema nenhum de falar. eu lembro perfeitamente da criação desse departamento, a gente começou a fazer algumas operações fortes contra pessoas que roubavam o dinheiro público, vamos dizer assim, os corruptos de dinheiro público, que para mim é a causa da violência. Para mim é a causa da violência, isso aí eu não vou, nunca ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Quando começou a pandemia, quando começou a pandemia, eu lembro como se fosse hoje. Eu vou narrar o que aconteceu. quando começou a pandemia, salvo engano, 13 de fevereiro de 2020, quando decretada a pandemia, lockdown e não sei o que. E para quem é do serviço público sabe que existe uma coisa chamada dispensa de licitação. Quando você está numa situação dessa, você diz... É emergência. Então, primeira coisa que eu, como delegado de polícia, que estudei a 8666, estudei muito para ser delegado de polícia, e vinha numa sequência com esse departamento de apartamento, já tinha um ano e dois meses, já tínhamos feito algumas prisões de pessoas, vamos dizer assim, do colarinho branco, eu, quando eu notei que havia possibilidade, desde já, de sacanagem em relação à pandemia, olha como a gente foi honesto, hein? Eu reuni todo o meu staff, chamei os diretores, os subsecretários, criei uma força-tarefa para evitar, para, evitar não, que a gente não evita, para investigar supostas irregularidades na pandemia. Olha, e chamei a imprensa, e botei na imprensa. Polícia Civil está criando desde já uma força-tarefa. Quadrato, com departamento, com tudo. A gente avisou, estamos criando uma força-tarefa para investigar qualquer pessoa que vai roubar na pandemia. Está na imprensa. Beleza. Uma semana depois, uma semana depois, RJTV e outros jornais, telejornais, não sei se tu vai lembrar, Hospital de Campanha, Alona, estavam, Alona foi, roubaram Alona, alguma coisa nesse sentido. Então, nesse dia, especificamente, o governador me ligou, eu liguei para todos os secretários, os subsecretários, diretores, nos reunimos e começamos a fazer uma investigação imediata, ali, imediata, imediata. Glaube, em uma semana, a gente estava com todo mundo identificado, com todos os pedidos de prisão, pedido de busca e apreensão, pedido de apreensão, dinheiro, eu esqueci o termo técnico, para o Estado não pagar, alguma coisa assim, esqueci o termo técnico. Acho que é sequestro. É, pedimos tudo, tudo, pedimos tudo, em uma semana, a gente fez tudo, identificando todo mundo. Em tese, em tese, você pode pensar, pô, mas você estava no governo, como é que tu vai investigar o governo? Porque eu sou secretário de Estado, eu protejo a sociedade, eu não protejo o governo. Quem protege o governo, na verdade, é um secretário de governo, existe uma peça para isso, e eu sou secretário de Estado. na mesma hora, eu pensei, não pode, eu sou secretário de Estado. Pouco importa o governo que eu integro, pouco importa. Eu sou delegado de polícia, e assim a gente fez esse trabalho. Em um certo momento, a Polícia Federal, porque subiu o patamar, a Polícia Federal pegou a investigação, e fez o trabalho dela. Óbvio, que após a investigação, eu me sentindo com o dever já cumprido, sem nenhum tipo de clima para continuar, a verdade é essa, não tinha, e meu dever estava cumprido, e saí. Cabeça erguida. Tu saiu antes do impeachment? Sim, três meses antes. Três meses antes. Saí três meses antes. Mas não saí por causa disso. Eu saí porque eu vi que minha missão estava cumprida. Eu falei, eu já fiz o meu trabalho. Em relação à operação, a esse caso, parece que tinha uma empresa que já atuava antes, ligada a uns deputados, ligada a outros governos também. Na verdade, o que a gente descobriu ali, Glauber, na verdade, a gente tacou aqui, e descobriu que era a máfia que atuava 20, 30 anos no Estado, cara. Sim, o mesmo grupo ali. O mesmo grupo, 20, 30 anos no Estado. A gente pegou isso aqui. Aí depois a Federal foi e pegou isso aqui. Viu? Porra, é isso tudo? Na verdade, a gente pegou o fim da meada. Mas por que a gente não pegou os 20 anos? Você podia pegar. Sabe por que não podia? Porque a gente não tinha mecanismo. A Polícia Civil, nem a Draco tinha. A Draco, ela foi roubada da gente pela Secretaria de Segurança. A Draco não era da Polícia Civil. É uma delegacia fora da Polícia Civil. Um absurdo inconstitucional. Um absurdo. A Draco não era nossa. A gente não tinha a Draco. A Subsecretaria de Inteligência não era nossa. Então era muito louco, Glauber. Era muito louco. Era muito louco. Por isso que, depois de tudo montado, hoje a Polícia Civil é capaz de tudo. A estrutura que a Polícia Civil tem hoje, ela é capaz de tudo. Ela aprende o que ela quiser. Ela faz a investigação o que ela quiser. A gente tem um grupo muito interessante e vou agradecer muito ao Dr. Gussen, Procurador-Geral de Justiça à época do Ministério Público. A gente tem um grupo chamado Coordenadoria de Investigação de Autoridades com Foro. São policiais civis que trabalham diretamente no prédio do Ministério Público. E o Ministério Público deu pra gente, é um longa-mano, na verdade, a possibilidade da gente investigar a gente com autoridade com foro. Coisa que a gente não pode se não for através desse convênio. Então, hoje a Polícia Civil é... possibilidade. Esse grupo atua dentro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Me chamou a atenção um fato que você colocou pra gente que o governador à época, que depois foi impeachment, ele mesmo chamou a reunião e ele mesmo bancou essa parada e no final ele caiu. Na verdade, na verdade, é... Então, é uma... Eu sei que o processo de impeachment é um processo sobretudo político. É político. Sobretudo político. É um processo... O processo judicial tá rolando. É um processo político. se você me perguntar hoje... Ah, meu irmão, o Marcos Vinícius, existe alguma coisa... Alguma coisa acima... Existe alguma coisa na investigação do governo, do vice, na época... Não. Da gente, não. Porque a nossa investigação, ela parou no subsecretário. Que é onde a gente podia ir. Entendeu? Então, daí pra cima foi governo. Foi Polícia Federal e Ministério Público Federal. Sim. Entendeu? Aí, e na época, um dos maiores incentivadores da investigação era ele. incentivava a investigar. Então, isso aí não é... O que a gente vê, a percepção, de modo geral, não é a realidade. Eu tive dificuldade zero de investigar. Zero. Zero. Obviamente, você tá em 60 meses com todos ali, né? Então, você fica um pouco... Né? Tu fala, porra, mas já é o nosso trabalho. Falar assim, não investiga, ninguém. Sim, entendi. Ninguém. Muito pelo contrário. Investiga. Entendi. É isso que aconteceu. Meu irmão, nesses 20 anos, muita coisa, né? Nossa senhora, Por quê? Às vezes eu fico conversando aqui, às vezes eu fico um pouco empolgado. Eu não sei nem se o tom de voz é alto ou é bracho. Não, mas é isso aí, irmão. Porque isso aí, meu irmão, corre sangue aqui na... Autêntico. Entendeu? Corre sangue na V e a gente vai pensando na coisa... Vai lembrando, vai lembrando. Meu irmão, quando for pra rir, nós vamos rir. Quando for pra falar numa intensidade mais forte, com mais energia, vai ser. Né não, mano, volta. É isso. Foi uma pergunta que teve aqui no chat, referente a isso que ele começou a falar. E eu não quis interromper, óbvio, o raciocínio. O Júlio Rocha, ele perguntou qual foi a motivação do afastamento, que saiu da secretaria. Tá explicado. Tá explicado. Tem a ver com a prisão do ex-governador. Sim, tem a ver com a investigação. O meu pedido de interação é diretamente ligado à investigação que a gente fez. Diretamente ligado à investigação e às prisões. Meu irmão, pro público não ficar com saudade da guerra... Ah, vamos pra guerra. Vamos pra bala, vamos pra prisão, cana de vagabundo. Vamos pra bala, vamos pra bala. Temos várias aqui, temos várias. Olha, assim, eu lembro perfeitamente, aí já não é bala, já é uma coisa muito interessante, que eu participei, o Glauber, fui dar retomada do alemão. O alemão era o bunker dos caras, né? Traficado, o tráfico era o quartel general. E tu disse também que alguns anos antes, que tu citou aí, teve 19 mortes lá. Sim, 2007, né? 2007, a retomada é 2010. 2010. É, isso. 2008, 2009, quase não houve operação lá. A verdade foi essa. 2008, mais ou menos. 2009, todo, 2010, todo, a polícia quase não operou lá. Se sentiram muito fortes. Se sentiram muito fortes. Foi que eles começaram a queimar ônibus. Não sei se tu vai lembrar o motivo todo, né? Que começaram a queimar vários ônibus na cidade, se sentiram intransponíveis. Entendeu? E o alemão era intransponível à época. Hoje também é complicado, vamos dizer assim. Mas a época era intransponível. Hoje a gente ainda tem uma capacidade enorme, porque tem a UPP lá dentro, em alguns locais e tal. A época não. A época era nada. E tinha muitos anos. Tinha dois anos, efetivamente, que a polícia não ia. A PM também ia muito pouco. E toda vez que tiver essa restrição da atividade policial... É, é. Muito ruim essa... Quando volta lá, meu irmão, os caras estão se sentindo forte, tem toda uma estrutura. Tem toda uma estrutura. Esse bunker... Tem toda uma estrutura. E nessa época, eu lembro... E foi o que aconteceu. Foi quando o exército, aqueles blindados entraram na Vila Cruzeiro. Tava todo mundo queimando, aí os blindados entraram na Vila Cruzeiro com equipes do BOPE dentro. Não sei se dentro do blindado ou perto. Ou não sei se... Já teve relatos aqui no podcast de dentro. De dentro. Eu não lembro se dentro não, que já tem algum tempo. E teve aquela fuga em massa, lembra? Dos caras lá fugindo pra aquela mata e tal. Que o águia peio também. Ele teve um quipro-có danado. Tinha um helicóptero de uma emissora. Enfim. Beleza. Então, no dia seguinte, a gente começou a preparar a entrada do alemão. Porque Vila Cruzeiro, em tese já estava, e eles tinham todo ir pro alemão. Então, a entrada do alemão foi uma coisa, assim, muito bem planejada. Foi... Juntou a polícia civil, a polícia militar, juntou as forças armadas. A polícia civil, pra polícia civil, a gente ficou a entrada da Joaquim de Queiroz. Nós... Joaquim de Queiroz, Canitá não, Canitá ficou a PM. Então, a polícia civil, uma das entradas era a Joaquim de Queiroz. Foi a entrada que eu fui. Eu fui um dos primeiros a entrar naquela retomada. Eu lembro perfeitamente que era pra entrar, todo mundo ia entrar às oito da manhã. O sinal da entrada de todos nós seria o águia passando. o águia ia passar na nossa frente e ali ia entrar. Por um motivo, qualquer, a PM entrou um pouco depois, mas... Mas também entrou rapidamente. E eu lembro, Glauber, a gente entrando ali pela... pela Joaquim de Queiroz, um cenário, assim, assim, de filme, cara. Imagina, assim, todo aquele... todo aquele complexo do alemão que a gente imaginava com 200, 300 traficantes armados e, de repente, um deserto. Ninguém falava nada. E, porra, o blindado entra na frente, a gente entra atrás. Pô, Glauber, ali eu pensei que todo mundo ia ser explodido. Ali eu pensei que o couro ia comer. E nada. Simplesmente a gente foi entrando um deserto, um deserto. Cada casa que a gente batia, Glauber, cada casa que a gente batia, de tão à vontade que eles estavam, pra fuzil, droga, foram mais de 150 fuzis, mais de 40 toneladas de droga naquele complexo do alemão. O que é... Porque o tamanho da quantidade de policiais também entrando era muito grande. Não tinha nem como ter reação ali. Nós ficamos ali... O exército ficou um ano. Ali não tinha nem como ter reação. Diferentemente, por exemplo, daquela operação dos 19 mortos, que foi em 2007. Foi uma operação que chamou muita atenção, porque uma semana antes... Uma semana antes, não. É. Uns dois meses antes, a gente tinha ido lá e um policial tinha morrido. E a gente estava vendo o poder dos caras, o poder bélico dos caras. Quando o policial morreu, era só a polícia civil. Foi quando a gente preparou aquela operação gigante pra fazer em 2007. Foi em 2007. Foi logo no começo da Secretaria de Segurança. Foi logo no começo do governo Térgio Cabral. Foi logo no começo. Eu não sei se foi em junho, julho. Enfim. É. Aquela operação dos 19 mortos foi muito diferente da de 2010, da retomada. nessa operação aqui, foram 12 horas de tiro. Sem parar. Imagina 12 horas de tiro. Sem parar. De 6 da manhã às 6 da tarde. Foi um inferno na terra. Aquilo ali foi um inferno na terra. E a gente... Assim, não tinha um lugar que a gente não fosse que não tinha confronto. Que não tinha resistência. Não tinha um lugar que não foi. Então, assim, o alemão, o complexo da penha, ele tem algumas lembranças na minha cabeça, de lembranças de, efetivamente, balaria, vamos dizer assim. De balaria, de confronto, de tiro. Mas isso aí não me tira a vontade, por exemplo, de pegar eles fora da favela na investigação, sabe? Porque ali a gente está no terreno deles. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim, sim. Ali a gente vai trabalhar. Ali é o Estado. Mas ali é o terreno deles. Mas quando eles saem dali, aí é nosso. Entendeu? E eu acho muito interessante o trabalho da Polícia Civil nessa maneira. Fala pra gente um pouco mais desse contexto aí, cara, desse confronto de 2007. Então, 2007 foi o seguinte. A Polícia Militar trabalhou junto com a gente. Foi Polícia Civil e Polícia Militar. Existe um local deles lá que era chamado, salvo engano, Coquearau. Deve ser isso. Coquearau era o grande centro nervoso deles. Então, vamos dizer que o complexo todo é desse tamanho aqui e eles estavam aqui. Então, a gente tinha que chegar aqui pra chegar no nosso objetivo. Qual era? Então, todo o entorno era tiroteio. Todo o entorno era tiroteio. E aqui foi caindo um de cada vez. Mas aqui foi a grande porradaria. Aqui foram que efetivamente teve os maiores confrontos. Sim. É. Foram confrontos, eu vou dizer, Glauber, de 15, 20 metros, tá? Era bater de frente de 15, 20 metros. Era a viela. Era disputar a viela. Não era aquele confronto de tiro longo, não. Porque os tiros longos já estavam cessados. Então, a gente começou a patrulhar. Sim. Entendeu? Na época, era a delegacia de cargas. A minha delegacia ficou, salvo engano, na Alvorada, que é perto do Coquearau. E esse confronto ficou muito forte na época. Foi com os caras da DRAI e com os caras do 6º Batalhão na época, da PM. 6º Batalhão, no 22. Ali é o 22. Ali é o 22. Ali é o 16, né? Ali é o 16, mas foi muita gente. Foram todos os batalhões, foram todas as delegacias. É porque é uma operação montada, né? Pega a especialidade da Civil, pega os gates ali dos batalhões. Você, na verdade, você não tem como operar num lugar daquele só com uma delegacia. Sim. Você, efetivamente, você faz um grande pool de pessoas. E a polícia tem que operar em vantagem, né? Sempre em vantagem. Se tu estima que tem 200, aí tu vai 500. E sabe onde que você percebe isso? Onde que eu percebi mais ainda que a gente tava no caminho certo de operar em vantagem, que nem você falou? Na intervenção federal. Eu trabalhei muito no CML, né? Porque eu era o diretor e tal. Não tinha uma operação do exército que não tinha 5 mil homens. É. Esquece. Já chegam, já arrebentando tudo. Arrebentando no bom sentido. De uma forma que... Já chegam muito pesado. Inibe até a resistência. Não tem resistência. Não tem resistência. É muito ruim pro dia a dia, é. Não tem como a gente fazer isso porque as pessoas vão embora, saem, vazam a operação, tão vendo. Até o deslocamento até lá é ruim e tal. Sim. Mas eu aprendi justamente isso. Que se for pra um lugar desse, você tem que ir muito forte pra você evitar qualquer tipo de problema. Então, quando você... Quando a PM vai lá e tem um confronto que 26 criminosos morrem, é porque a PM foi muito forte. Ela foi de um jeito ali que não deu chance pros caras. Entendeu? E uma operação trabalhada, pensada, né? Toda operação trabalhada, pensada, não existe. Você ir no complexo assim, ó, vou lá no complexo, é mentira. Pode ter certeza que a PM ficou meses tramando essa operação. Meses vendo o mapa, sabendo quem é quem. Duvido que não. Eu não sei, porque eu não participei da operação. Mas eu não tenho dúvida. A do Jacarezinho, altamente planejada, investigação, eu não tenho dúvida. Ninguém vai, não existe, você não vai, você não sai assim, vamos ali. não. Mesmo porque se você sair e ir ali, você não vai encontrar, nem resistência vai ter, porque eles vão, é operação de nada, vamos embora. Quando chega nesse nível, é porque a operação foi muito bem planejada, muito bem executada. E eles sabem que tá indo pra ganhar e o projúcio vai ser grande, eles resistem. Aí eles resistem, porque a gente vai chegar no pontozinho deles lá. Toda vez que tiver esse número, tá porque a gente chegou perto demais, ou chegou no local. Sim. Porque se não, pra eles, por que eles vão resistir? Podiam até sair, dar aqueles tiros iniciais e meter o pé. Rio de Janeiro é isso, cara. E tu falou aí, 2007, 19 mortos. Aí depois evoluiu, teve retomada, aí teve um momento mais tranquilo, aí chega em 2021, que foi o Jacarezinho, né? É. Aí em 27 ou 28, não lembro mais. O Jacarezinho, o Jacarezinho é assim, a cidade da polícia, pra quem não é no Rio de Janeiro, a cidade da polícia, a cidade da polícia é um aglomerado, de... É o maior... Duvido que não seja o maior centro de polícia judiciária da América do Sul. Tem mais de 20 delegacias, tem a CORE, tem... São mais de 2 mil policiais trabalhando na cidade da polícia. E o que separa a cidade da polícia do Jacarezinho é uma rua. É uma rua. Uma rua. Uma rua. Uma rua. É o que separa 2 mil policiais de 150 traficantes. É uma rua, assim, uma rua. Então, ali, mais do que nunca, a gente sabe cada passo deles. Ali, mais do que nunca, a gente sabe o que faz. Quando a polícia vai ali, ela vai muito bem planejada, muito bem chegada, porque é uma rua que separa. Ô, Glauber, é tipo sobrevivência nossa. Assim, sabe, não existe. Agora, inclusive, tá até ocupada. Sei, pelaquela cidade integrada. Tá até ocupada. E bem ocupada, por sinal. E tem que continuar ocupada. Porque é uma rua. Assim, é possível você sair da cidade da polícia, olhar assim, tem um cara armado. E chamou até a atenção, né? Porque é uma ocupação, a gente tá acostumado a uma ocupação com a PM. Não, mas é a PM que tá ocupando. Sim, mas a polícia civil entrou lá, forte. Não, mas é, assim, até mesmo nas UPPs, quando existia as UPPs, quando existia a entrada das UPPs, a polícia civil também, o primeiro momento, a polícia civil sempre vai. Porque tem investigação, tem tudo, vai o primeiro momento, prende quem tiver que prender, e óbvio, não é o nosso trabalho, a gente sai. E a polícia militar ocupa. Então, assim, repetiu. Eu coordenei várias entradas de UPPs. É, até um ato falho meu aqui, mas é que ficou muito forte na imprensa, na rede social, até os colegas operando e tal, todo mundo. Polícia civil entra no jacarezinho, retomada do jacarezinho com a polícia civil e tal. É, isso. É por quê? Porque teve efetivamente essa resistência. Na verdade, quando foram os 28, não era nem a retomada ainda, né? Não, eu digo esse ano agora, a restante. mas é... Sim, a polícia militar está lá. Por que que, de repente, teve uma maior visibilidade? Porque a gente já tinha, efetivamente, estado naquele confronto. Um ano antes e tal. Aí tinha um ano daquela operação. Entendeu? Aí, de repente, porque botaram em cima. Mas isso é normal. isso aí não. E, obviamente, a gente tem que sair. Não tem nem efetivo, não tem nem porquê a polícia civil participar. Entendeu? Tem sim, no primeiro momento. E o que é interessante, agora, se está ocupada pela PM lá, fica mais fácil a polícia civil lá e buscar. Sim. Já está ocupada. Trabalhar e... Porque toda vez que a gente... Olha só, olha só como é que é diferente o Brasil inteiro do Rio de Janeiro, eu faço uma investigação, eu peço 20 mandatos de prisão, né? A justiça expede 20 mandatos de prisão, só que para cumprir, eu tenho que levar 300 caras armados de fuzil. Está entendendo? Olha a diferença. Sim. Eu peço 20 mandatos de prisão na Barra. Beleza. 50 caras, vão lá e comprem. Vagabundo igual. Agora, eu peço 20 mandatos de prisão no Jacarezinho. Eu tenho que ir com 300 caras armados. Essa é a diferença do Rio de Janeiro para o Brasil inteiro, Glauber. E essa é a diferença. E eu vou dizer, por isso que eu falo isso aí, eu não tenho dúvida. A polícia civil, a polícia do Rio, não civil, a polícia do Rio, na minha opinião, é a mais preparada do mundo. Do mundo. Do mundo. Eu desafio qualquer polícia do mundo a fazer o que a gente faz aqui. Eu duvido. Eu desafio. Vem, pode vir. Qualquer uma. Não vai trabalhar nessa condição que a gente trabalha? É. Não vai trabalhar. Não, e se for falar, ah, mas isso aí não dá para comparar porque o cara não é desse terreno. Beleza. Compara em que lugar do mundo a polícia tem esse contexto para operar. Não tem. Essa questão geográfica, essa questão social, essa questão da escalada, da criminalidade. Não tem. É aqui. É Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele é diferenciado nessa... No começo do podcast, eu falei, e agora no meio eu vou falar e vou falar tantas vezes o necessário. O Rio de Janeiro é diferenciado. O Rio de Janeiro não é um estado normal em relação a crime no Brasil. Não é. Eu iniciei esse trecho aqui da nossa conversa falando sobre essa evolução, né? Que em 2007, tu falou em 19 mortes, aí depois teve a retomada, aí teve jacarezinho 28, 29, não sei, e agora 25, 26. Aí ficou uma exploração dessa comunicação como se fosse recorde, né? Então eu imagino que em 2017, 2007, perdão, esses 19 eram recordes até então. É isso. E até então o recorde era em 1983 que eram 13. Foda. Na Nova Brasília. Em 1983 foram 13, eu posso estar errando o ano. Tá. Aí depois, logo em seguida, 14. Entendeu? Então, a gente tá falando de 30 anos atrás. 30 não. 40 anos atrás. Olha só. A gente tá falando de 40 anos atrás. Não é uma coisa de agora, não. Então, esses confrontos já existiam 40 anos atrás. Olha só isso. É bom tu lembrar isso aí. E que é uma tendência, porque cada vez mais, se o crime continuar escalando, evoluindo, vai ter mais resistência. Vai ter mais resistência. E a polícia vai mais preparada e a polícia... E a polícia do Rio tá bem preparada, tá? Tá bem preparada e cada vez mais esse número vai aumentar. A gente tá bem preparado. A gente sabe trabalhar aqui. Aqui a gente sabe trabalhar. Aqui a gente já entende. A polícia já entende o Rio de Janeiro. Não tem como. A polícia do Rio de Janeiro é foda. É muito boa. PM e civil. E a PRF e a PF que trabalham aqui também são boas. Os que trabalham fora do Rio eu não posso falar que eu não conheço. Os que trabalham aqui, PF e PRF, são bons. E a polícia militar e a civil no Rio são foda. Porque a gente é muito bom no que faz. E aí estão tentando bater na operação conjunta, né? É. Porque quando junta tudo, todo mundo bom pra caralho. Todo mundo bom pra caralho. Mas tem que juntar todo mundo? São as forças do bem? Como que não vai juntar? Mesmo porque em algumas coisas a PRF, ela consegue... Olha, cansei de fazer trabalho com a PRF desses tráficos todos assim. Cansei. Principalmente na carga, né? Porra, já liga pro colega, meu irmão. Pega aí na esquina aí. Pô, o cara já parra no gol. Eu cansei. A integração entre as polícias do Rio de Janeiro é muito forte. Até mesmo pela necessidade, amigo. Se eu não me unir com você, eles vêm e matam a gente. É. Até mesmo. Não é pela necessidade, mas imaginemos que fosse. Como fala no Rio, né, meu irmão? A pica não é só de um, não. A pica é de todo mundo. É, porque inclusive é grande. Então não podemos. Então, é. As operações conjuntas são fortes. A polícia do Rio sabe trabalhar. O tráfico e a milícia. A gente nunca pode esquecer da milícia. Estão violentos demais. Estão muito violentos, Glauber. Estão muito violentos. Eles não estão, assim, vamos dizer, entendendo o recado que está sendo dado. E o recado tem que ser cada vez mais forte nesse sentido. Temos que fazer o nosso trabalho. O principal, o principal da Polícia Civil que eu acho é investigar e identificar todos. E o trabalho de terreno é passo a passo. Cada operação é uma operação. Mas para eu fazer uma operação dessa, eu já tenho que ir sabendo quem é quem. Quem é quem? Quem são? Onde que eles andam? Com quem andam? Armas e drogas onde estão? É comum, Glauber, a quantidade de fuzil que a gente apreende. Acho que nem na Ucrânia. Só está vendo isso agora na Ucrânia. Na Rússia. Coisas de fuzil assim. Não tem lugar nenhum essas apreensões todas só aqui. É, você falou aqui e no Alemão falou... Mais de cem. Mais de cem. Muito mais de cem. Muito mais de cem. Eu lembro que a gente botou tudo na academia de polícia lá. A gente olhou assim, era fuzil e falou, meu Deus do céu. Toneladas e toneladas. Eles são muito bem armados. Muito bem armados. Já teve colega que falou aqui, e eu não sei se esse número é público, acho que sim, saiu em algum jornal, que na Rocinha estima-se 300 fuzis lá. É, eu acho... É, 300, eu acho que não. Uns 150 eu tenho ali. 300 eu acho muito, mas 150 tem. 150, 200 tem. Tem noção disso? É muita coisa. Tem noção disso? O que a gente enfrenta? Tem noção? O que a gente enfrenta? Fuzil, fuzil. Você vai fazer uma operação legal pra prender um sujeito que cometeu um crime e pra chegar na casa dessa pessoa, você passa por uma barreira ali na mesma rua de 10, 15 fuzis. Isso não é comum, cara. No mundo não é comum. Porque o que é comum? Vou dar um exemplo. A gente investigou, pulando de tal, bairro Tijuca. Falei Tijuca porque eu sou morador da Tijuca. Eu era morador da Tijuca, mas eu sou tijucano. Tu é tijucano. Eu sou tijucano. Beleza. Aí eu vou prender o cara na rua Pereira Nunes, inclusive onde eu morei. Beleza, vou lá e prendo. Não tem essa resistência no caminho. Então, essas áreas conflagradas é ruim por isso. Porque você vai fazer o seu trabalho, Glauco. Ó, você não vai ir, só pra ter uma ideia. Você sabe que os caras estão armados na boca ali, né? Nossas operações não vão pegar ele, não. Vai pegar ele porque tá ali. É pra pegar o contexto. É pra pegar quem você investigou e tal. Só que no meio do caminho tem esses caras armados. Não tem jeito. Sim. Entendeu? E outra coisa também, Glauco. A gente, na hora de atirar, a gente sabe que do lado de lá tem criança, família e tal. Eles, eles matam mesmo. Existem algumas favelas que é comum isso que eu vou falar. É comum. Isso a população precisa saber. Existem algumas favelas quando a operação, quando a polícia entra, a primeira coisa que eles fazem é balear um morador. Primeira coisa. Primeira coisa, balear um morador. Porque a primeira coisa já cai na conta da polícia. Que operação é essa? Baleou um morador. E você efetivamente dá um bate na operação. Covardia. Covardia. Tem traficantes que exigem que as crianças, os idosos, as pessoas, simplesmente, na hora da operação, vão para a rua. É obrigado ir para a rua. Ué, o áudio dessa última operação deixou isso claro. Como é que pode isso? Meus amigos, meus amigos, chamam o morador, chamam o morador. Aí tem aquele, tem aquele vídeo que a polícia civil tentando fazer a perícia de local. Teve um colega baleado, um monte de motoboy passando com a moto. Você está entendendo? Tudo isso, por que é importante, cara, o seu podcast, o importante do teu público? Para as pessoas entenderem o outro lado. Sabe por quê? Porque é muito fácil estar só batendo, batendo, batendo na polícia. É muito fácil. É muito fácil. Então, a gente agradece muito cada vez mais a tua participação, teus podcasts, cada vez mais. tragam colegas aqui que possam explicar. No meu caso específico, eu posso explicar sendo, por exemplo, o comandante de todas elas. Entendeu? Eu fui delegado de várias operações. Entendeu? Então, eu consigo passar um pouquinho dos bastidores. Entendeu? Porque muitos colegas, eles estão só no ferro, não tem noção do que está acontecendo. Uma outra coisa também. Operação de 500 pessoas na favela. 20! 20! No máximo 20 que sabem da investigação. Os outros não sabem. Compartimentaram. Não, eles não sabem. Eles sabem onde tem que ir. Entendeu? Então, eles que estão no ferro, porra, pior ainda. Porque eles sabem que eles têm um alvo a cumprir, mas só sabem que tem um alvo a cumprir. A gente não entende um contexto. Obviamente, através da inteligência, a gente passa informações. A inteligência é isso. Diferente da investigação. A inteligência, você é colhedor. tátil. Por exemplo, olha, uma parte, a inteligência é muito ampla. Mas, porra, um trabalhozinho pequeno de inteligência. Olha, a gente vai entrar pela favela X. Aqui tem uma barricada. Aqui em cima tem um cara que atira de fuzil. Tu começa a identificar as coisas, né? Através do seu trabalho de inteligência, de informação. Então, a gente já vai preparado mais ou menos sabendo onde eles estão. Tudo isso é muito mais ou menos, né? Porque, em nenhum segundo, tudo pode mudar. O jacarezinho. O jacarezinho é um exemplo clássico. O jacarezinho, os caras ficam monitorando as veturas que entra e sai. A movimentação do... É uma rua. É uma cidade da polícia. É porque quem não está no Rio de Janeiro, quem é do Brasil inteiro, não tem noção que o jacarezinho é uma rua que separa da cidade da polícia. Pois é, irmão. É foda. Esse tema é bom. Eu quero voltar para as ocorrências, para as situações. Mas, quando foi pensado a cidade da polícia ali, cara, porra, meu irmão, vai botar a cidade da polícia ali. Nesse ponto. Mas, por incrível que pareça, se você raciocinar, foi até bem pensado. Porque aquilo ali, sem a cidade da polícia, já era. Então, ninguém nem andava. Hoje em dia, com a cidade da polícia, pelo menos, você retomou um pouquinho das pessoas que conseguem viver ali. Ali era a Sousa Cruz. Não sei se tu lembra. Sim, ali tem muita indústria. Não, ali era a Sousa Cruz. A Sousa Cruz acabou ali, faliu, e ficou um terreno. Aquela parte do lado ali, a Democrático, que é a rua lateral, é Democrático, com a Suburbana, o da Oder Câmara. Sim. Essas duas ruas ali, Democrático, com a Oder Câmara, normal, que hoje em dia, as pessoas andam normal, viatura, só de blindado. Tem noção disso? Uma rua normal, na rua, só de blindado. Então, a cidade da polícia, quando você pega e bota ali dois mil homens, você segura a área. lá atrás, o pensamento lá atrás dos governantes era ocupar direto Jacarezinho e Manguinhos. Era deixar ocupado pra poder a movimentação aqui. Não conseguiu. Por motivo de política, não sei qual foi o motivo da época. Foi em 2000 e... 2012, 2013. Foi quando foi a cidade. É, 2013. Foi essa época aí. É, que era a política de ocupação, né? É. Então, mas era pra ficar ocupado direto. Mas hoje em dia, a cidade da polícia ali, eu considero assim, hoje, vital pra aquela região. Senão, já era. Sim. Tira dois mil homens ali. Sim. 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 É isso aí. Meu irmão, mano, volta. Tem alguma parada aí? Ah, o importante. Meu parceiro, lanche, comida, como é que ficou? Chega perto aí. Já pediu? Não pediu nada? Pediu pra vocês. Hambúrguer, pra geral? Tá. O que que tu quer, meu parceiro? Hambúrguer? Pode ser? Então multiplica por dois aí. Multiplica por dois não, inclui mais dois. Olha o mano aí. Não, não? Mano, volta. Vibrando. 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 É isso aí. Vibração total e Davi Zocca. Tá vibrando, Davi Zocca? Tô. Tá indo bem, mano? Hoje a gente tem reforço. Tem reforço. Davi Zocca tá na hora. Hoje o reforço aí e Davi Zocca tá trabalhando, Davi Zocca? Tô. Tá mesmo? Tô. Deixa eu ver o que que tem pra tu trabalhar aqui. Pega uma água pro tio lá, então. Vem correndo, não precisa correr não. Vai no padrão, vai na manha. Dá pra chegar, dá tempo. É isso aí. Davi Zocca já tá começando desde cedo e Davi Zocca vai assumir o canal um dia, hein, cara? Vamos construir. Se tiver algumas perguntas aí pode mandar, que a gente responde. Exatamente. O Mano Volta vai... Quero saber o seguinte, Mano Volta, interação do chat ou superchat? Se tiver, manda um ou dois aí que eu tenho um monte de perguntas pra jogar pra ele aqui. Beleza. O Tony Aguiar, lá de São Gonçalo, pediu pra você mandar um abraço e pediu pra você, delegado, comentar sobre a operação da Core no Morro dos Prazeres, que foi pra pegar os vagabundos que balearam o delegado em Laranjeiras. Ah, eu lembro dessa operação perfeitamente. Isso aí teve um delegado, ele foi baleado em Laranjeiras chegando em casa. Sim. Ele trabalhava comigo até. Ele era meu delegado assistente. Por incrível que pareça, é uma pergunta, com certeza, quem perguntou não sabe, mas eu participei de tudo. Sim. Perguntou aleatoriamente, mas eu era o delegado titular dele. repercutiu isso aí por mim todo. Não, não, a operação e tal, o policial baleado. Sim, sim. Ele chegando em casa, o delegado foi baleado e foi pro hospital. Tá vivo, mas foi gravemente baleado na época. Tá vivo, tá bem, graças a Deus. E a gente identificou de onde eram os criminosos. Laranjeiras, a gente começou a fazer um trabalho em investigação, a gente identificou que era o do Morro dos Prazeres. Foi uma operação até um pouco cirúrgica, tá? Essa operação não teve muita movimentação, não. E pedi uma prisão dos criminosos no plantão judiciário, eu lembro como se fosse hoje. E a Core foi logo cedo, seis da manhã, tentar capturar um dos dois. Teve um tiroteio, um elemento foi neutralizado. e a gente não conseguiu pegar efetivamente o criminoso que tinha atirado nele. Daí, depois, a gente começou a fazer um trabalho de investigação, que aí entra o que eu gosto mesmo, que é a investigação posterior. Começamos a investigar, 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 e chegamos até nele. Mas isso aí eu lembro como se fosse hoje. Não sei se ele perguntou sabendo que era o meu delegado assistente, mas o cara foi baleado, quase morreu, tá vivo, e teve uma resposta muito rápida da Polícia Civil. E isso aí foi o quê? Foi tentativa de assalto ou foi alguma coisa contra o delegado? Tentativa de assalto. Que é aquela região ali, Laranjeiras e tal, que é uma região da Zona Sul, tudo pra quem não é do Rio de Janeiro. Ali tem muito 5-7, vamos dizer assim, muito ladrão. E a gente mais ou menos tem monitorado de onde eles saem. Uma coisa também bem interessante. Existem algumas algumas localidades no Rio que é naturalmente conhecida, né, há anos como lugar de um 5-7. Um 5-7 é o artigo do roubo. Sim. Tá, de ladrão. A gente chama de um 5-7 é ladrão. Entendeu? Que muitos ladrões, ladrão, muitas vezes, não é nem traficante nem miliciano, é ladrão mesmo. Ele é roubador, que é o termo mais técnico dizendo. Então, essa operação eu lembro disso, amigo. E na Zona Sul ali tu colocou um ponto que tem essa diferença. Ah, porra, por que que só tem isso lá no Jacarezinho, na Maré, enfim, em todas as comunidades. E na Zona Sul não tem confronto, na Zona Sul, justamente porque cada região tem uma forma de criminalidade diferente. Cada região tem uma forma diferente de criminalidade. Uma característica. Uma característica diferente. Mas, por um acaso, essas da região do centro são bala o tempo todo. Se você for numa operação no Prazeres, Falé, Fogueteiro, Zinco, Mineira, Querosene, todo aquele complexo ali do Estácio, ali é bala. Ali é tiro, muito tiro. Não tem... Mas ali tem muito também, muitos ali também são 5-7. Ali existe um grupo muito grande de roubadores. Entendeu? E, obviamente, que na hora de fazer uma operação, até o tráfico sabe quem a gente está atrás porque pela forma de agir. Muitas vezes, quando você está atrás de um ladrão, de um traficante, a operação pode não ter tiro, pode ser uma operação, vamos dizer assim, sem tiro, ou pode ser uma operação abaixo de bala. Vai depender do nosso alvo. Sim. Entendeu? Fala por aí. Então, é... Não sei se eu respondi o colega lá, mas eu lembro perfeitamente desse... Respondido, irmão. Falando da Zona Sul, cara, eu queria... Tu colocou um ponto antes. A diferença do traficante do asfalto para o traficante da comunidade, né? Sim. E esse traficante do asfalto ali não tem essa resistência. Não tem o asfalto. E ele está em pouca quantidade? É, não... Diferencia para a gente e dá um conhecimento para a gente. Conhecimento geral. Porque em alguns lugares do Brasil, talvez não tenha essa diferença. Essa aqui é bem clara. Aqui é bem separado. O traficante do asfalto e o traficante da favela. Os dois são traficantes. Inclusive, há quem defenda penas maiores, eu não defendo, para os que tiveram mais acesso ao colégio, à escola e tal. Isso para mim independe. Isso aí não pode se valorar. Isso independe. Tem a ver com caráter, não com a pobreza. Mas o traficante do asfalto, ele está cada vez ficando mais forte. Por quê? Mais forte que eu digo com mais poder de venda e tal. Porque as pessoas estão... Muitos do asfalto, muitos viciados, têm medo de ir na favela. Porque é por conta de tudo isso que você está vendo. Tem algumas favelas que o público interno é que sustenta as favelas. Tem muitas favelas que o público interno é que sustenta. Poucos são os caras que vão para fora. Então, os de asfalto, o que eles se aproveitam? Eles se aproveitam exatamente disso. Eles aproveitam primeiro da facilidade de conhecer os viciados, porque eles estão pertos. Eles estão perto dos viciados. Eles estão perto das pessoas que vendem ali. Eles ficam escondidos em prédios, em casas, que em tese, em tese, é mais difícil você identificar, mas a polícia civil, a polícia militar vai no flagrante. A polícia civil já identificou e já aprendeu a trabalhar esses caras pelo menos há uns 10 anos, 10, 15 anos. Então, a gente faz muita prisão, muita prisão de traficantes de asfalto. Por que que não tem tanta mídia, tanta relevância na mídia? Porque é uma prisão fácil de fazer, que eu digo na sua operacionalidade. Você vai lá e prende o cara e vai embora. Não tem tiro, não tem morte, não tem nada. E por que que você... Não repercute, né? E por que que você não vai lá e dá tiro? Porque você não toma tiro. É muito simples. Vamos lá, eu vou prender uma pessoa no Leblon. O porteiro é a única pessoa que vai me separar pra chegar na casa dele. E o porteiro não vai me dar tiro. Então eu vou lá e prendo ele. Você tá entendendo? Sim, sim. Eu vou prender um traficante ali, aqui vai ter 10 fusils pra eu chegar aqui. Então esses 10 fusils vão dar tiro. É bem simples, não é, não tem esse, ah, não dá tiro no asfalto porque não toma tiro. Porque a partir do momento que der tiro, vai tomar tiro. Porque a gente não dá tiro por dar tiro, dá tiro pra se defender ou defender terceiros. Volta ao que eu falei antes. O que a gente não quer é que terceiro nem morre nem a gente. Agora o que a gente quer é prender. Por que que vocês não matam ele? Porque eles não estão armados e não dão tiro. Mas são tão perigosos quanto, tá? E um poder enorme, enorme de corrupção deles. Sim. Enorme. É, porque ele anda na sombra ali, né? É, na sombra. E eu vou dizer, a gente prende muito eles. Muito. E assim, a repercussão, né? Não repercute porque não faz barulho, né? É. E também tem todo, não tem muito o interesse dessa comunicação na mídia, né? É. Acaba mostrando mais a operação na comunidade. Porque é o que mostra. Dá manchete. Dá manchete. As pessoas vão olhar, aí tem pessoas do lado, do lado B, isso aqui e tal. Essa não, a gente vai lá e prende, acabou. Tá preso. Fora isso, também tem uma questão econômica, porque muita notícia na Zona Sul de muito roubo de muito traficante e tal, tem toda uma questão de desvalorização, imobiliário. Não tem interesse de mostrar. Não quer dizer que a polícia não esteja trabalhando. Sim, sim. Acho que não tem interesse. Não tem interesse de mostrar que a polícia está trabalhando ali. Aí quem compra a manchete entende que a polícia está batendo na comunidade. E por isso que eu te joguei essa pergunta até para a gente poder esclarecer isso. Não, mas assim, para mim não tem, eu já falei isso em entrevistas com muita reportagem junto e tal, explicando justamente isso. Me perguntaram exatamente isso. Doutor Marco, mas por que que na favela dar tiro no asfalto não dá assim? Com muitas câmeras. Eu respondi exatamente o que eu estou falando. Porque aqui a gente não é recebido a tiro. Vou dar um exemplo. Por que que nessas operações que a gente teve contra os corruptos a gente não matou eles? Porque não deram tiro na gente, pô. Você está entendendo? E são piores que os traficantes, tá? Ó. O poder de destruição, né? Não, é muito pior que os traficantes. Aqui perto deles é nada. Mas a gente não matou eles. Por quê? Porque eles não tentaram matar a gente. Mas me parece óbvio. Não é um negócio assim, não tem que estudar pra isso. É que as pessoas às vezes tentam fazer de uma forma que eu não vejo dificuldade de entender isso. Né? É isso. Por que que a gente não mata eles? Porque eles não deram um tiro na gente. E o que separa a gente até chegar a eles são pessoas que não estão armadas. Sim. Olha, Glauber, qualquer pessoa que você olhar e falar diferente disso é porque não tem noção do que está falando. Não, porque a gente gosta e ninguém gosta de nada, Glauber. Ninguém gosta de nada. Não é muito melhor você ir trabalhar, pegar a arma normal, botar, pegar, prender e ir embora. É muito melhor do que tomar tiro. É muito melhor. Todos nós queremos o quê? Que a gente fosse lá e tá preso. Então é muito melhor, mas não é assim que funciona. E a polícia do Rio de Janeiro, olha só, a gente tá falando desses 15 mortes há 40 anos. A polícia do Rio de Janeiro aprendeu a trabalhar sob bala. A gente aprendeu a trabalhar assim. Entendeu? Sob estresse, sob bala. Entendeu? E somos os melhores do mundo nesse campo de operações. Do mundo. Bop e Core não tem pra ninguém no mundo. fala aí, qual que é a operação aí? Eu nem sei falar não, é Suat, é Ranja, esquece, esquece. Bop e Core, nada igual. Eu garanto, nada igual. os Caveira e o Falcão, nada igual. Nada, eu bato palma pra eles assim, todo dia. Eu acho que os caras tinham que ser todo dia condecorados. Aí tu jogou uma deixa que eu não vou deixar passar. Já que tu citou Core, conta pra gente tirar a tua passagem na Core. Então, foram três anos na Core, aprendi muito na Core, muito, muito, muito. Ali eu aprendi efetivamente a trabalhar pista, a trabalhar operações policiais, porque eu tava no começo da minha carreira. Eu até então não tinha trabalhado, eu nem tinha trabalhado em investigação ainda. Porque a Core não investiga, né? Se bem que na minha época a gente tinha um cartório, mas a Core na essência, o que que é a Core? Vai dar o apoio operacional. A coordenadoria de recursos especiais. Assim, toda... Por que que a Core inclusive anda fardada? Porque, na verdade, fardada é militar, não tem nada a ver. A farda não tem muito a ver com militarismo, tanto que a PRF anda fardada e não é militar. Não tem nada a ver. Uma coisa é... É uniforme, não é nem farda, é uniforme. É ostensividade. É ostensividade. A Core. O que que é a Core? A Core é o nosso apoio, é o apoio de todas as unidades da Polícia Civil. Todas, sem exceção. Não existe uma operação em área conflagrada que não existe... que não existe a Core. Então, eu, dentro da Core, eu aprendi muito. Aprendi a fazer operações, aprendi a andar no caveirão, aprendi a desembarcar, aprendi a progredir, a progredir. Aprendi a muita coisa, aprendi a me proteger, aprendi a proteger os colegas. Algumas operações da Core que eu me lembro, no começo, sensacionais, que eu participei, por exemplo, uma no Pavãozinho. No Pavãozinho, nós pegamos uma tonelada de maconha lá em cima, mas foi uma... Vamos ver que o Pavãozinho é uma favela naturalmente difícil de trabalhar porque é muito alto. Sim. É muito alto. É muito alto. Você sobe muito, muitas casas, muitos becos. Então, e a gente tinha umas informações muito boas lá, junto com o 23. O 23, que era o... O 23 é o batalhão do Leblon, na época. E atuou no Pavãozinho, não sei por quê, porque na época também o 23 nem é do Pavãozinho. Mas na época atuou porque era uma apuração em conjunto. Ah, foi? É. E foi a vez que eu vi, pelo que eu vi, uma pessoa tacando uma granada. Eu nunca tinha visto, estava começando agora. E eu vi o vagabundo tacando uma granada, tacando uma granada nos policiais. Até feriu um deles. Até feriu um deles. E essa operação me chamou muito a atenção, Glauber, porque foi a primeira operação que eu participei com muito confronto, que eu estava entrando na polícia, e eu vi a experiência dos mais antigos. a calma dos mais antigos. Na hora de trocar tiro, na hora de você separar o joio do trigo, vamos dizer assim. Isso aí. Entendeu? E foi quando a gente conseguiu chegar no topo, no topo lá, a bala, a bala, a bala no topo. Dois criminosos morreram, aí caíram num penhasco. Esses criminosos não tinham como ser resgatados normais, normal, de forma normal. o águia que resgatou eles. Olha isso, que cena. O águia resgatando, saindo com os corpos da favela, a bala voando, e a gente apreendendo uma tonelada de maconha. Esse era o meu aprendizado na polícia. Essa era a polícia que eu estava aprendendo. Eu cheguei assim já. Imagina, eu já cheguei assim. Cartão de visitas. Cartão de visitas. Foi depois que eu nunca mais saí. Foi aí que eu fiquei, que eu gostei, gostei, gostei de operações, gostei de rua. Eu devo ter colocado terno na minha vida mais cem vezes nesses vinte e tantos anos. Eu não coloco terno. Nunca usei o terno. O delegado normalmente usa terno. Não uso terno. Só usei terno quando era obrigado a usar terno. Não é bom nem ruim, não. E depois, quando foi para a secretaria... Eu também não usava muito terno, não. Não usava, não? Mais ou menos. Eu andava muito operacional, mesmo secretário. É. Porque foi a minha base, Glauber. Boa. É a minha base. Minha base foi na guerra. Imagino que a tropa goste também. E eu tenho uma interação muito boa com eles. A tiragem, assim... Fui tira, né? Pouco tempo, mas fui. Mas, assim, meu estilo e tal, eu sou, sabe, eu sou muito apegado à tropa. Sim. Eu sou muito apegado à tiragem. Sim. Assim, nós somos muito amigos, assim, eles gostam muito de mim, eu gosto muito deles. Na verdade, assim, quem está em operação, operação policial, não tem muito negócio de cargo, não. É. Assim, me chama de Doutor Marco porque ali eu sou mais um deles. Ali, né? Quem está em operação, esquece o cargo. Então, e essa passagem na Core no início da carreira também já foi para moldar e formar nisso aí, né? Eu, eu, isso. Esses três anos, quase três anos na Core, é que efetivamente me fizeram, graças a Deus, a ser um delegado operacional de ponta e com qualidade que eu fui. Com qualidade. Por quê? Porque depois eu utilizei o que a Core não podia utilizar, que eram as investigações, e eu utilizei a parte operacional. Então, a Core me deu essa base de operações para depois eu, junto com toda a minha carreira pela frente, eu comecei a investigar. Na hora de investigar, na hora das operações, eu levava tudo que eu tinha da Core. E os policiais que eu estava na Core, o grupo que eu era da Core, foi quando eu assumi uma delegacia, que é a delegacia de cargas, esse grupo foi comigo. Então, a gente era uma delegacia de cargas Core. Muito pesada. E na época, a gente trabalhava com muito policial militar adido. Damos um abraço para eles aí, a galera da nossa D20, a gente tinha uma D20 preta linda, com blindado na frente. Linda, linda, linda. Então, a gente trabalhava com muita PM, muito PM. Os PMs eram adidos lá. Então, os PMs eles têm o que a polícia civil às vezes não tem, e é o faro, é o cheiro da rua. Conhecem tudo. A Polícia Militar do Rio de Janeiro é muito boa. Qualquer um que falar não sabe o que está falando. A PM do Rio é foda. E os PMs são muito bons. Eu aprendi muito com eles. Entendeu? Então, a Core me deu isso, Glauber. Me deu isso. Todo um preparo para depois eu atingir o que eu atingi, ser um delegado operacional de qualidade. Não seria se eu não tivesse a Core no meu currículo. É, e o teu currículo depois na carga, depois na DRE, e sempre especializado. A DRFA é uma delegacia, por exemplo, eu fui titulado a DRFA, Delegacia de Roubos e Purtos de Automóveis. Uma passagem de uma prisão que a gente fez boa aqui. Eu lembro, no Rio de Janeiro, hoje em dia eu não sei a média, mas no Rio de Janeiro se roubava 5 mil carros por dia. Por dia, desculpa, por mês. 5 mil por mês. É muita coisa. Hoje em dia deve estar 2.500, deve estar 3. Tem uma época que roubavam 5.500 carros por mês. E a delegacia responsável por isso era a DRFA. É a DRFA. Todas as delegacias têm que investigar, mas tem uma que concentra as maiores investigações. São as maiores quadrilhas. E eu lembro que tinha uma quadrilha muito forte, muito forte de roubo de carga, roubo de carro, que atuava na Zona Norte. Só que a diferença dessa quadrilha, o Glauber, que depois a gente identificou, olha que louco, eles tinham, era fragmentada, vamos dizer assim, eles tinham postos na quadrilha, postos de trabalho, vamos dizer assim. Eles tinham o cara que roubavam, eles tinham o cara que era o receptador, tinha o cara que pinava, tinha o cara que esquentava o documento, tinha o cara que escondia o carro. Imagina isso, imagina a quadrilha fortíssima com todas essas funções bem definidas e muitas vezes o que roubava eu não conhecia o cara que falsificava o documento do Detran. Rapaz, a gente conseguiu fazer uma investigação que a gente foi de Ásia, nós prendemos todo mundo, todo mundo, todo mundo, todas as funções que nós prendemos, todo mundo. E mais interessante, quando a gente começou a mostrar um para o outro e o nego não conhecia a sua própria quadrilha de tão forte que eles eram. Fragmentada. Fragmentada. Entendeu? Então isso aí é o trabalho da Polícia Civil. Esse trabalho é um trabalho muito interessante porque você consegue com essa prisão, por exemplo, com essa prisão, por exemplo, você consegue eliminar aí mês uns 200, 300 carros roubados porque era essa quadrilha que roubava. Quando a gente fala de 200, 300 carros roubados a gente pode estar falando de pelo menos dois latrocinhos. E para quem não entende é quando a pessoa vai roubar e mata a outra. Sim. Entendeu? Olha isso. Olha como é que é importante uma investigação para evitar uma tragédia aqui. Porque o vagabundo não quer saber. O vagabundo roubou. Se você meter a mão no relógio para fazer assim ele vai te matar. Provavelmente vai estar drogado, muito assustado, com medo e pronto para tudo. Por isso que não pode reagir. Não pode reagir. Polícia é diferente. Aí é a nossa vida. Cidadão comum não reaja. Porque quem está te roubando ali não é uma pessoa comum. ele não está no seu estado normal. Vamos dizer assim. No Rio de Janeiro é muito comum o roubo de carro, infelizmente. E o roubo de carro é o que é o... Para a polícia é o pior, tá? A gente chama de um 5-7 de carro. É o que mata a polícia. Para a polícia o pior vagabundo é um 5-7 de carro. Pior. Traficante ladrão, mas um 5-7 de carro que pega a gente... Pode surpreender o polícia. É isso aí. E a violência do jeito que está, o cara já não rouba sozinho ou ele mais um. Não rouba sozinho não. São quatro, três, quatro. Três, quatro. Fuzil, por vezes. Fuzil. Esse é o problema. No Rio de Janeiro se rouba de fuzil. Que aí fica difícil para o polícia. É. Tivemos dois episódios aí na semana passada de reações policiais que mataram... Dois colegas mataram três vagabundos aí de assalto assim. Até passou na televisão. Um até foi baleado com a polícia e matou bem. Mas isso aí no Rio de Janeiro é um problema por isso que a gente dá toda a atenção do mundo aos ladrões de carro. Quem rouba. É um 5-7. Um 5-7. Um 5-7 merece uma atenção especial da polícia civil. Merece vários. Mas a gente faz um trabalho, Globo. É assim. Interessante. A PM chega com um cara preso ladrão de carro. Como a gente já conversou da legislação daqui a pouco está solto. O que a gente faz? A gente pega esse ladrão pega outras 200 vítimas aqui com mais ou menos as características e começa a levantar. É esse. é esse, é não é. Então de um roubo que a PM leva lá esse cara daqui a pouco está com 10 mandados de prisão. Isso é um trabalho bem feito de polícia judiciária. Isso é o trabalho. Quando a polícia a PM entrega lá foi embora. Acabou? Acabou nada. Começou. Chegou a ponta de vários outros caras. Impressionante. E aconteceu comigo isso já. Várias vezes. Várias vezes. Eu em delegacia distrital. Várias vezes. Na Barra da Tijuca eu fui delegado da Barra 16ª DP. A Barra da Tijuca para quem não conhece é a Zona Oeste e é um lugar onde as pessoas têm dinheiro. Então ali os carros são bons e tal. E eu lembro que tinha uma quadrilha fortíssima. Olha, essa agora não foi nem roubo de carro. Foi roubo à residência. Também é uma história interessante essa. É bastante interessante. Eu era da Barra da Tijuca. Delegado da Barra da Tijuca. Barra da Tijuca tem uma área na Barra da Tijuca chamada Jardim Oceânico. Para quem não conhece Jardim Oceânico é uma pequena região com pessoas com qualidade boa de vida. Dentro da Barra da Tijuca que é uma região grande com pessoas com boa qualidade de vida. Só que é a Jardim Oceânico que são prédios pequenos. Teve um roubo à residência numa cesta. Roubo mesmo. Roubo. Invadiram uma... Roubo. Quando eu vou falar furto é sem violência. Roubo com violência. Teve roubo mesmo. Roubo na quinta-feira. Já causou um pânico. No sábado essa mesma quadrilha roubou uma outra apartamento. Imagina o pânico. Três dias depois essa mesma quadrilha mais dois apartamentos. Ninguém mais dormia na Barra. Ninguém mais vivia. Todo mundo dormia sobressaltado. O mundo estava acabando. Imprensa inteira. E hora da décima sexta e a gente começou a... Aí a gente entendeu através da inteligência e da investigação que esses caras eram da Rocinha. O que a gente fez? A gente começou a levantar, levantar e levantou um. Fomos até embaixo da Rocinha ali pra levantar a mata e jogamos ali o seguinte, olha. Essa foi muito interessante. É, identificamos que são daí e pode ter certeza que amanhã nós vamos tomar a Rocinha toda atrás desses cinco ladrões pra ver a diferença de traficante e ladrão, tá? Olha só que interessante isso. Traficante e ladrão. Eles eram ladrões na Rocinha mas não traficantes. Eles moravam lá mas roubavam. Só que a gente foi lá e falou, olha. Vamos entrar. porque eu tenho certeza que eles são daí e nós vamos... Glória, deu dez minutos. A gente voltou pra décima cedo. Dez minutos. Um por um se entregando. Um por um se entregando na delegacia. Um por um se entregando. Porque os traficantes falaram não. Irmão, vocês estão trazendo a polícia pra cá e vocês roubaram uma área que era muito, vamos dizer assim, muito perto aqui da Rocinha. Entendeu? Pra vocês não morrerem. Eu lembro disso. Prendemos sete. Os sete foram identificados não só nesses quatro roubos como em vários outros roubos no Recreio Navarra. Entendeu? Devem estar presos até hoje. Muito presos. Isso foi em 2016. Olha o trabalho interessante de polícia judiciária de uma investigação e o roubo à residência eu reputo um dos mais invasivos que tem. Tu tá em casa com tua mulher com teus filhos. O cara vem meio de arreglo na tua cara e porrada, tá? O ladrão de residência é terror o tempo todo. Não é assim, ó, não dá o teu dinheiro não. Não tem dinheiro eu vou te matar, 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 a porra toda. Essa vagabundo mesmo. Vagabundo, vagabundo. E tudo na terrorizada. Então olha que interessante o trabalho de polícia judiciária. A gente pega esses quatro aqui, esses sete, levanta um monte de roubo e com certeza estão presos até hoje pela qualidade do trabalho de investigação que a gente fez. E aqui, Bruno, tu falou da apresentação, né? A PM pega uma situação na rua, apresenta na delegacia. E vai embora. E vai embora, né? E ali a gente começa o trabalho. Comprou a missão. E ali a gente começa o trabalho. E aí tem que puxar aquela corda ali pra poder juntar com outras fontes. Porque senão esse cara, a cana dele fica fraca. Acabou. A cana dele vai embora. E ele sai rápido. E detalhe, ele tá apresentando pra gente um material maravilhoso. Que é o ladrão. Entendeu? Pra gente é um material maravilhoso. É o ladrão. Com tudo que ele tem dele. Sim. Entendeu? Pra gente, a gente agradece. Obrigado. Então agora deixa comigo. Que agora eu vou resolver isso aqui. Pra gente é maravilhoso. Toda vez que chega uma prisão boa, a polícia militar chega com três, quatro presos armados, ladrão de carro. Pô, eu já sei que eu resolvi uns cinquenta inquéritos o meu. Eu já sei. Falei... Pô, que maravilha. Pega os inquéritos aí. Já sei. Entendeu? Porque a gente desenvolve isso aí. São coisas que as pessoas não sabem. Também não tem como saber se a gente não for aqui e falar. Porque às vezes fica muito restrito o trabalho da polícia, né? Aquelas operações que a gente vê. Pra acontecer essas operações, tem tudo isso aqui, cara. Entendeu? Não é assim. Vamos ali no Jacarezinho. Não. Vamos no Jacarezinho, mas... A gente ir no Jacarezinho porque a gente já levantou tudo. A gente já fez tudo. A gente já sabe quem é quem. Globo, assim, tem coisas muito engraçadas, assim. Entendi. Porque na polícia, a gente vai aprendendo. Olha lá, olha lá o rapaz. É você mesmo, cara. É você, Davi. Faltiu, cara. Assim, na polícia, assim, existe uma diferença. As pessoas nem entendem muito. Às vezes, você vai tomar um interrogatório, depoimento e tal. Tem uma diferença isso que o pessoal não entende. Por exemplo, quando você vai um depoimento, às vezes, poucas... Não é nem a parte técnica disso aí. Esquece o nome interrogatório e depoimento. Quando você vai entrevistar... O nome não é entrevista, mas pra pessoas entenderem. Quando você vai entrevistar uma pessoa que você não conhece, você fica à mercê dessa pessoa. Entendeu? Quando você já investigou a vida dela toda, Glauco. Quando vai entrevistar ela, é outro nível. A pessoa fica sem saída. Porque ela já fala tudo. Você fala tudo pra ela. Ela fala assim, pô, para. Esse cara já me conhece. Eu vou ter que falar a verdade. Então, é muito interessante, cara. O trabalho de polícia civil é muito interessante. Muito interessante. Eu acho o seguinte. Todos, todos deveriam saber um pouquinho de polícia civil. Só pra entender. Só pra entender, meu irmão, a capacidade que a gente tem de prender, de investigar. Muitas vezes a gente está assistindo agora aqui, tu sabe disso, que é concurseiro, né? Sim. Então, eles vão, meu irmão, e venham pra polícia civil, né? É, o podcast é uma grande fonte de, não só de informação, mas de motivação pra quem quer ser polícia, né? Sim. E pra despertar também o desejo da molecada. Tem molecada aí de 14, 15 anos, assistindo aí. E outra coisa, eu falo, vocês que têm, cara, não tem profissão melhor. É maravilhoso. Vem pra polícia, é maravilhoso. Eu não tenho o que falar. Assim, basta ouvir o podcast. É. É, porque é maravilhoso. É uma profissão maravilhosa. Melhor profissão do mundo é ser policial. Eu penso assim. Não, o cara tem todas as sensações ali numa profissão só. Outra coisa, ele não tem rotina zero na delegacia, tá? Vamos falar, como é que é a rotina na delegacia? É zero. Ah, eu vou... Trabalha num banco. A rotina no banco. Vai lá, troca o dinheiro. Na delegacia é zero. Você chega no teu plantão às oito, desculpa aí, ó. Você não tem noção do que vai acontecer. Noção. É zero. A rotina é zero. Então, todo mundo que vai entrar sabe disso. Você tá aqui na delegacia oito horas. Oito e cinco, já aconteceu alguma coisa que você tem que sair, investigar. Você já não vai mais pra casa. As pessoas que... Os familiares dos policiais têm que entender. Porque se não... não é uma pessoa comum. Não é... Você é policial, não é uma pessoa comum. Você já difere de uma pessoa comum do povo. Então, os familiares têm que entender. As esposas, os maridos têm que entender que muitas vezes você vai ficar uma semana, dez dias sem aparecer em casa. E vai mesmo, tá, Glauco? E vai. E vai. Simplesmente você vai sumir. Porque você tá trabalhando. Então, tem que entender. E tudo isso aí, eu falo, estuda pra polícia que é muito bom. É isso. É o meu pensamento. Eu falo isso pra todo mundo. E tu tem uma... uma legião de concurseiros aí te acompanhando. Sim, sim. Quando tava na secretaria tava acontecendo o concurso, né? É. Tava pra sair. Não, eu inaugurei o concurso da Polícia Civil em junho de 2019. Aí, depois, eu saí em 2020. Só que eu mantive o meu estreitamento com eles, meus laços com os concurseiros. Porque eu que fiz o concurso, eu queria dar posse pra eles. E o que foi na tabela? Demorou pra caralho pra sair o concurso? Três anos. Três anos. E agora, assim, eu tenho telegram com eles de mais de 10 mil, 12 mil concurseiros. Eu represento um grupo forte de concurseiros, tá? Com uma demanda agora que a gente tá tendo de taf, enfim. São coisas que estão acontecendo no Rio de Janeiro desse concurso da Polícia Civil. Mas eu tenho acesso muito a eles e sei, assim, eu vejo, eu percebo neles, assim, a vontade de ser policial pelas histórias que a gente conta. Sei. Assistindo. Ó, a quantidade de concurseiro que mandou... Vai no podcast Fala Glauco. Mas muito. Tanto que eu te liguei. É verdade, foi essa. Uou. Mas muita gente. Vai no Fala Glauco. Vai no Fala Glauco. Por quê? Porque eles admiram você. Entendeu? Estão aqui, eles admiram as pessoas que você traz aqui. Sim. É muito interessante isso aí. É. É. É uma vida boa. É, o canal tem... Tá recebendo bem essa responsa, né? Sim. No começo... Porra, meu irmão, agora fudeu. Mas agora a gente tá lidando bem com isso. No começo foi ruim? Não, não. Era uma responsabilidade enorme. Eu consegui fazer uma agenda, né? Ah, entendi. Uma agenda por ter convidado... Entendi. Manter um equilíbrio na agenda. Entendeu? Entendi. Porra, hoje... A nossa semana hoje começa contigo. Uhum. Vem um camarada da PEMERJ, Batalhão Convencional, 14º Batalhão. Uhum. Polícia ali, porra, meu irmão. Da guerra, do Bangu. Da guerra ali. Exatamente. Do GAT, tem que ser? É, é, do GAT, com muita experiência. A gente traz colega de operações especiais, traz colega de batalhão operacional. Tá. E na quinta-feira a gente fecha a semana com o Pedrinho dos Reis, que é um colega do GER, Polícia Civil de São Paulo, né? O GER é um grupo, né? É um grupo dentro do... É um grupo de operações especiais dele dentro da... É um grupo de operações especiais dentro de operações especiais. Sim. E o moleque muito bom, o Gnaip e tal. Então, assim, olha aí, tu vê a semana por um delegado, um sargento, um PEMERJ e um outro colega com a realidade de São Paulo. Que já é uma realidade totalmente diferente de nós. Totalmente diferente. São Paulo é totalmente diferente do Rio de Janeiro. Então, meu irmão, assim, isso é o podcast. Isso é o Fala Lá, o podcast. É um desafio fazer isso, ó. Todo mundo fora de Brasília. Nós estamos em Brasília. Sim. Não, e todo mundo fala do Palavra. E essa logística pra tudo isso acontecer, meu irmão, é uma responsabilidade com uma estrutura que era caseira e que hoje a gente tá profissionalizando. A gente precisa do apoio de quem tá em casa, dos nossos parceiros, que hoje, pô, consegue dar um fôlego pro canal pra que eu ligue pro camarada em outro estado e fala, meu irmão, tem condições de vir? É. Tenho. Beleza, eu não tenho? Então vem que o canal vai resolver essa porra aí e tu vai vir pra Brasília. Engraçado, né? São Paulo e Rio de Janeiro um do lado do outro totalmente diferente. Totalmente. São Paulo totalmente diferente do Rio de Janeiro. Totalmente diferente. É. Nós não temos muita fartura de convidado de São Paulo, infelizmente, mas o Pedrinho tá vindo aí pra isso. Vamos trazer outros camaradas também. já trouxemos com ela do Nordeste. Mas é uma outra realidade ainda. Exatamente, a Amazônia. Tamo trabalhando no nome aí do Amapá. Tamo trabalhando em vários nomes, meu irmão. Essa porra desse canal aqui é canal pra polícia. É. Canal pra polícia vir. Aí esse Gil, o camarada falou, porra, quando eu soltei a agenda da semana, porra, só vem polícia nesse podcast. Falei, menino, acabou de chegar agora. Não entendeu ainda. Não entendeu o podcast. Não. E quem já tá no canal há muito tempo fala, caralho, o Cláudio Semana Boa, fala, caralho, o canal tá foda. Não, eu posso assistir semana toda. Eu quero assistir o Pedrinho, quero assistir o Sargento, eu não sei qual o nome dele, mas eu já vi. É o Jardel. É do décimo quarto? É do décimo quarto, é do décimo quarto, que negócio é bom. É guerra, trabalha. É que na verdade, todos os batalhões de janeiro são batalhões operacionais. O camarada, o Sargento, ele tem uma promoção por Bravula. Aí tu já vê que, porra, a qualidade do convidado. Não, olha só, pra estar no décimo quarto no GAT, amigo, não tem como. Não, é guerra, é guerra, é guerra. Olha só. Tem experiência, não é pra passar. Não, obrigatoriamente tem que ter, senão você não estaria. Você não estaria, porque na verdade, olha só a diferença, o pessoal que tá no GAT, nesse pessoal dos batalhões convencionais, eles estão na guerra todos os dias, sem o aparato da gente. Do apoio, é. São eles. Ali é guerra nua e crua, tá? Ali é guerra, você vai ter aqui terça-feira, guerra nua e crua. Aquele olho no olho. É. Porque quando a gente chega, a gente chega muito de bondão. Ali não, o GAT é olho no olho. Você vai ter um bom podcast na terça, pode ter certeza. É isso. Entendeu? Então é isso, o Glauco. A gente trabalha pra manter essa agenda, é isso que eu tô te falando, entendeu? Hoje, tranquilo, eu entendo essa responsa, o canal tá crescendo, estamos com 700 e... 30... 741. 741, irmão. Até eu tô desautorizado. 741 mil? Mil inscritos. Porra! 741 mil inscritos, fizemos mês passado 32 milhões de visualizações em apenas um mês. Que maravilha, velho. Olha só. Mas a nossa média, desde dezembro, é 20 pra cima. A gente tem feito 20 milhões, 23, 20, 32... E as pessoas gostam de segurança pública, gostam de polícia. Exato. querem saber de polícia, mas é bom que também desmistifica alguma coisa, entendeu? Muitas coisas que as pessoas vêm aí fora, vê que não é nada disso na realidade. Sim. Tu vai ver o colega aqui do 14º, vai ver a dificuldade dele. Isso. E aí, quem tá em casa, é isso que eu tô te falando, pô. Hoje, ainda tem muita gente que ainda não entendeu o que é o podcast. Muitos colegas que ainda não se sentem muito à vontade pra vir, entendeu? Muitos colegas que ainda têm receio, porra, mas só que quando vem, aí hoje tem você aqui, aí vem o Cláudio de São Paulo, vão entendendo que isso aqui é uma mídia, porra, positiva, e uma liberdade pro polícia mostrar, falar a verdade, e mostrar a realidade dele de fato, e isso, eu não, porra, não só o meu canal, né, outros canais de podcast que fizer o que eu faço aqui, é a melhor ferramenta pra aproximar a polícia da sociedade. 100%, o que eu tô tentando fazer hoje com a sociedade é exatamente o que você falou, mostrando pra sociedade, assim, a realidade, o que vocês estão vendo na mídia e tal, dá uma, esquece, aqui é a realidade, serve muito bem pra isso o podcast, pra mostrar a realidade nu e crua, nu e crua, porque aqui, aqui não tem, aqui não tem normação. Tem viés, ao vivo, não tem, aqui não tem o que fazer, é o polícia tá aí, tá falando, tá falando, não tem o que fazer, e também não tem como contar a história. E fazendo o que? Falando de polícia, contando a vida do polícia. E vou te falar, é assim, uma vida doída, sofrida, mas maravilhosa. Não troco por nada, tá? Sim. Por nada, só não vou mais pra guerra, mesmo porque também eu já atingi o nível máximo da instituição, até em respeito à instituição, eu não devo voltar pra guerra, em respeito, porque eu já fui o nível máximo da instituição. o chefe da polícia. Glóber, o primeiro secretário de polícia civil do estado do Rio de Janeiro de 25 anos. Eu extingui a Secretaria de Segurança e criei a Secretaria de Polícia Civil. E o Figueiredo criou a Secretaria de Polícia Militar. Então, quer dizer, até em respeito mesmo à instituição, eu não vou mais pra guerra. Mas só por isso, porque a guerra, ela tá dentro de mim, não tem jeito. Quando a gente fala guerra, a gente fala o trabalho do policial civil. Aí, meu irmão, aquela frase, o inimigo agora é outro, cai bem, né? Porra! Porque a guerra continua, só que em outros campos. Exato. É, o inimigo agora é outro. Tem alguma coisa que a gente já conversou, cara, vamos na causa. A causa não pode deixar de ser combatida, não. A causa que a gente sente. A consequência também existe. Como é que você vai fugir? É, irmão. Como é que você vai fugir do Rio de Janeiro? Como é que você vai fugir numa realidade do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é isso. Mas, de qualquer forma, o que eu entendo do Rio de Janeiro? Assim, em termos de violência. Muito se fala fora. A violência no Rio de Janeiro, ela é bem localizada. Assim, quem tá de fora, pensa, porra, nem vou no Rio de Janeiro. Vai, não tem nada a ver. Você vai viver normal. Você vai andar no Rio como se anda em São Paulo, em Recife. Vai ter assalto? Vai ter como tem em todos os lugares. Tudo que a gente conversou aqui sobre esse belicismo todo, sobre esse tiroteio todo, isso a gente tá falando em áreas conflagradas. Sim. Não tá falando no dia a dia do carioca normal. Não do carioca, como do fluminense, no modo geral. e isso aí, o dia a dia é como qualquer outra cidade. Como qualquer outra cidade do Brasil. E que, por conta dessas cenas fortes, que são cenas fortes, todo mundo pensa que o Rio de Janeiro inteiro é aqui. Inteiro é isso. Mas não é. Muito pelo contrário. No Rio de Janeiro, você consegue tranquilamente andar no Rio de Janeiro e tal, assim, normal. Normal, normal. Como você anda em qualquer outra cidade. Se efetivamente for em áreas pesadas conflagradas, a gente fica ruim mesmo. É isso, Claudio. É isso. E assim, até teve uma certa pulverização da criminalidade, né? Sim. Na UPP. É. Na UPP, né? E tu pega hoje lugar turístico, né? 100% turístico até então há um tempo atrás, como Cabo Frio, Angra, que já tem uma criminalidade... É. Isso aí foi um fenômeno que aconteceu mesmo. Isso aí todo mundo fala. Eu era muito reticente em falar isso. Eu achava, pô, tá estranho. Mas aí eu, eu depois fui subindo assim os cargos e tal e depois fui tendo uma noção do Rio de Janeiro inteiro. É. No começo, o Glauber, lá em 2009, que parece que foi a primeira unidade de polícia pacificadora, lembra? Da primeira UPP, salvo engano, foi no Dona Marta, né? Foi no Dona Marta, salvo engano. E dele... Então, aquela galera que ficava no Dona Marta, no Santa Marta, quando a UPP foi pra lá, eles foram pra favelas ali, vizinhas. Tá. Olha só, então, desde o começo, né? Ele era aqui, foram pra favelas vizinhas. Só que as favelas vizinhas também foram recebendo os UPP. O UPP, UPP, UPP. O que era muito bom se tornou político depois. Sim. O que era muito bom no começo, o que era muito bom, se tornou político. Então foi, aí foi, UPP, UPP, UPP. E aí avançou de uma forma que o Estado não tinha capacidade. Isso, mas assim, a migração dos bandidos. No primeiro momento, eles já não tinham pra onde ir. Só que tudo com o UPP. Aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a procurar redutos menores em outros lugares, primeiro pra ficar. Eles não saíram. Primeiro pra se esconder. Então eles foram pra esses lugares. Depois que eles foram pra se esconder, óbvio, eles são criminosos. Eles conheciam criminosos menores. Aí começavam, olha, isso aqui tem que fazer isso. Isso aqui já bota uma pistolinha aqui. Isso aqui a gente já pode botar um fuzil e tal. Eles começaram a expandir o que eles tinham no Rio de Janeiro efetivamente pra região metropolitana, pra Baixada Fluminense, pra região dos lagos, enfim. Então, a migração dos bandidos foi verdadeira. Houve. Isso foi muito ruim pro Rio de Janeiro porque, assim, criminosos que eram concentrados numa pequena área começaram, em tese, a dar aula pros outros. Isso foi muito ruim. E o cara que sai da Vila Cruzeiro e chega, porra, em São Ansaro, em Cabo Frio, chega com moral. Não, era dono. Chega com ele. Chega chegando. E chega com arma. E chega com o conhecimento de uma escola. É isso aí. Porra. Então, ouvi isso. Intercambiou o negócio. Foi. Ficou, assim, o que era pequeno, assim, o espaço era muito delimitado, ficou no Rio de Janeiro todo. Sim. Entendeu? Isso aí é muito ruim. Muito ruim. Isso aí foi, uma péssima... Legado. Legado negativo. Um péssimo legado do modo político da UPP, que foi no final. Porque foi político o final. Foi político. O final foi político. É isso que eu penso, assim, em relação a essa migração. Houve e houve mesmo. E aí, a atuação tua, investigação nesses cantos aí, tem alguma experiência? Angra, essa... Tentar... Entendi. Dar cana nesses caras aí. Entendi. Porque, na verdade, é o seguinte, o Glauber, quando você... Ao mesmo tempo que ficou ruim para a gente, ficou mais fácil. Então, é meio paradoxo aí, né? Aqui, quando eles estavam aqui, era difícil pegar. Concorda? Difícil pegar, porque é banque, é banque, é banque. Eles começaram a sair. E quando eles começaram a sair, eles começaram a migrar para locais onde eles mesmo não conheciam, e isso é fundamental falar, lugares que eles mesmo não conheciam, ficou muito mais fácil, por exemplo, da gente começar a identificá-los, né? Da gente começar a investigar o modo desoperante e tal. Então, foi muito ruim, mas ao mesmo tempo, para a polícia civil, falando polícia civil, porque para a de investigação, sei. Ficou até um pouco mais fácil, né? Ficou mais fácil, porque efetivamente, eles saíram dos bunkers deles, dos quartéis lá, generais, e foram para a Baixada Fluminense, região dos lagos e tal. E ali a gente começou a identificar eles com mais facilidade. Entendeu? Só que hoje, eles já fizeram a escola. Aí eles voltaram e a escola já está feita. Então hoje você tem Cabo Frio, por exemplo, com guerra de tráfico. Sim. Coisa que é imaginável, há 20 anos atrás, Cabo Frio com guerra de tráfico. Cabo Frio com duas facções. Você está entendendo? Como é que pode isso? Um lugar que nem facção tinha direito. Sim. Um lugar que era para ser turístico. É normal, turístico. Entendeu? E você tem criminosos do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, infelizmente, em alguns lugares, o Rio de Janeiro, ele é pioneiro em tudo. Tudo, de coisa boa, de coisa ruim, tudo é Rio de Janeiro. A gente é a vanguarda na porra toda. Inclusive de criminosos. Entendeu? Todos os criminosos conhecidos no Brasil são do Rio. Tirando aqueles caras do PCC lá, Marfó e tal, falam do conhecido do Rio de Janeiro, do Brasil. Não tem. No Rio, tu fala nome, um por um. Beira-mato, não sei o que, não sei o que. Tu conhece todo mundo. A gente tem uma capacidade enorme de, porra, de exportar esses caras, de dar nome pra esses caras. É. O que também é uma falha muito nossa, muito da imprensa, dar nome pra eles. Entendeu? É, dá destaque. Dá destaque. E aí, e aí o cara tem destaque, tem por isso que não gosta de falar o nome, o respeito e tal, ou não gosta de citar pra não dar moral. De fato, tem até uma lógica nisso. Porém, já foi dado destaque pra ele, a população já conhece. E se você não falar o contrário? E aí você vem aqui, ganha o cara, dá cana no cara, confronta, neutraliza. Sim. E aí tu não vai falar, aí tem que falar, pô, porque o cara já tem nome, o cara já tem repercussão. O 3N, o 3N era um traficante conhecidíssimo no Rio de Janeiro. Coincidíssimo. O Brasil inteiro conhecia o 3N. O 3N, ele era, ele era... 2N? É, isso é o que eu ia falar. Ele pulou pro 3N, que ele pulou de lado. Ele era comando vermelho, né? E aí foi pro terceiro. Foi pro terceiro comando. Aí mudou, de 2 pra 3. Isso aí eu ia falar, já... Não, mas por favor, fale, Tu já me percebeu, já é o que eu ia falar. Primeira coisa era isso aí. Perdão, perdão. Não, mas era verdade. Primeiro, ele pulou de lado, se tornou um cara conhecidíssimo, conhecidíssimo. Começou a frequentar a Maré, começou a frequentar algumas favelas na Maré. A gente começou a ir atrás dele na Maré, muito na Maré. Muito tiroteio em Maré, é um lugar difícil de operar pra caramba. É muito difícil. E muito político também. Existe uma decisão, existia decisões judiciais pra Maré só. Pra Maré. Não era uma decisão... Agora tem o STF pra todo o Rio de Janeiro, né? Algumas decisões eram só pra Maré. Olha que loucura. É, não. Essa decisão do STF complicou demais a gente, né? Complicou. A gente que... Mesmo porque tem que saber o que que é, vamos dizer assim, só em situações... Como é que tá na decisão? Situações... É... Excepcionais. Excepcionais. Exatamente essa palavra. E o que que é excepcional? Tudo pra mim... Ter 150 caras de fuzil... Não é excepcional? Porra, atacando terror ali, é o que é isso? Não é excepcional? Mas se esses 150 fuzis efetivamente desceram e pegaram uma pessoa ali, fizeram um crime de repercussão, agora pode. E aí já vira excepcional. Não era, mas vira. Entendeu? Então fica difícil. Na rua aqui, é... É, mas lá com a população de 40 mil pessoas, tá tranquilo, não é excepcional. Você tá entendendo? Tá se fudendo. É louco isso aí. Mas enfim, mas isso aconteceu. Então, e o 3N, e o 3N era um caso emblemático em relação a... a polícia do Rio de Janeiro, porque ele efetivamente, ele conseguiu mudar de lado, depois que ele mudou de lado, aí mudou de lado, aí uma... Ficou com 3N, terceiro. Depois o próprio... A própria galera do terceiro já não queria ele mais lá, porque tava chamando muita atenção. Aí ele já virou quase que um N sozinho. Já virou um N sozinho, e porra, facilitou muito a vida da polícia isso aí. Sim. entendeu? Porque ele... Voltando ao assunto. Os dois lados que iam andar aí. Não, e porque ele chamou muita atenção pra ele. Ele era o cara. Entendeu? Ele era o cara. O Rio de Janeiro também tem esse negócio. Eles fabricam muitos bandidos de nome e passa a ser o número um da polícia. Sim. Existem algumas comunidades que não deixam isso, inclusive. Existem algumas facções, algumas comunidades específicas mesmo, algumas quadrilhas especificamente, que não deixam ninguém ganhar nome. Meu irmão ganhou o nome e sai. Ganhou o nome e sai. Entendeu? É louco isso, né? É, o crime é estratégico e inteligente. Se eu não for... Existe em alguns lugares que o cara pode ser dono só dois anos. Dois anos ele sai e ainda ganha... É. Dois anos. Dois anos. Filha. Dois anos. Ele só pode ser dono dois anos. Depois ele sai e a família ainda ganha dinheiro. Parece até a própria estrutura do Estado, né? Onde o presidente de uma estatal só pode ficar dois anos, aí sai e vai outro dois anos. É louco, né? Os caras vão copiando, né? É louco, né? É louco, é louco. É foda, né? Mas isso aí é... Isso aí é assim... Isso aí é Rio de Janeiro, Glaube. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, são experiências ótimas de se viver. É. Não, não. Continua, irmão. Então, são experiências ótimas. São coisas que é bom passar. É bom passar depois que eu já passei também. Sim. No momento não... É, nunca é bom. Nunca é bom. É o que você falou, né, meu irmão? Esse negócio de vai lá, meu irmão. Confronta, mata, pô. Pra quem tá na ponta... Não, não, não. Quem quer voltar pra casa é a missão do polícia. Pô, Glaube, ninguém quer a guerra. Então, quem tá na guerra mesmo, até a experiência aqui no podcast, a gente recebe muito colega, a maior parte dele, quase todos, dão destaque pra isso, né? Não é. Depois que passou, né, meu irmão? Tu já sobreviveu, aí tu já... E outra coisa, você incentivar, assim, você vai incentivando de fora e tal, você não sabe o que tá acontecendo. Sim. Não é tão fácil, não, Glaube. Mas, meu irmão, antes da gente acabar indo pra outro assunto, tu tava falando do 3N, e aí vocês deram cana nele, fogo pra dar cana... Não, não, não. Na verdade, ele foi neutralizado... Ele foi neutralizado. Num sítio, porque ele já teve... Ele já não ficou sem espaço, em lugar nenhum. Aí a gente, porra, conseguiu, através de inteligência, saber onde ele tava. Bala voou, foi neutralizado. É... Assim, a quadrilha que ele tava também tomou um baque forte nessa galera ali toda. Isso foi importante pra gente naquela época, era um momento bom pra gente em relação de afirmação do poder. Porque era logo no começo da Secretaria de Polícia Civil. A Secretaria de Segurança tinha sido extinta. Então, era muita desconfiança em duas secretarias que estavam sendo... É, porque, assim, a extinção da Secretaria de Segurança e a criação da Secretaria da Polícia Civil e da Secretaria da PM causou, em pessoas que não entendiam nada e só queriam, efetivamente, falar mal, causou, assim, um reboliço na cabeça deles. Tipo, como assim terminou a Secretaria de Segurança? Agora, esses policiais... Será que eles vão dar conta? Porra, pelo contrário, Glauco. Muito pelo contrário. A polícia militar começou a fazer o trabalho dela, sem gerência da Secretaria de Segurança. A Polícia Civil começou a fazer o nosso trabalho sem gerência. E a Secretaria de Segurança nada mais é que um órgão político. Ponto. Ponto. Tanto que tem três anos, três anos e seis meses sem Secretaria de Segurança no Rio de Janeiro. Todos os índices, todos, baixaram e estão baixando cada vez mais. Está vendo? O que é que eu tenho? Contranúmeros não há argumento. Exato. Não há. Contranúmeros. E outra coisa, né, meu irmão? O cara, por isso, sendo comandado por alguém que construiu a tua carreira, chegou no topo e conhece aquela carreira. No passado, por exemplo... Nós tivemos Secretário de Segurança sociólogo. Isso. É, é. Ou de uma outra carreira, aí o cara está comandando ali a PM, porra. Advogado. Tivemos vice-governador. É governador que foi Secretário de Segurança. Não tem noção. Não tem noção do que está fazendo. Aí pega a Secretaria de Segurança e torna um órgão político. Muito. Quer ver? Vamos fazer. Pega a PM, civil, vamos fazer uma operação conjunta. Bota todo mundo para... Mas não sabe o que está fazendo. Mas que isso? Da onde que surgiu isso? Não, porque... Para o órgão político, eu tenho que me manter bem. Então, durante muitos anos, a Secretaria de Segurança era vista como a polícia do Rio de Janeiro. Porra, e as duas polícias? Estavam aqui embaixo. Ó, chegou um absurdo tamanho que a Secretaria de Segurança no Rio de Janeiro tinham mais de 900 cargos comissionados. Tomou a nossa drapo. Pegou a Subsecretaria de Inteligência. Era uma polícia. inconstitucional. Porque não está na Constituição. É inconstitucional. A gente está na Constituição. Está lá, Polícia Civil e Polícia Militar. Procura o nome da Secretaria de Segurança na Constituição e vê se tu vai achar. Não vai achar. Então, totalmente inconstitucional. Então, olha o que a gente vivia. Que no Rio não vive mais. O Brasil inteiro vive isso ainda, tá? Sim. O Brasil inteiro tinha que ir no Rio de Janeiro e falar, meu irmão, como que vocês fizeram, eu quero fazer igual. Como? Porque nós já que inventamos a Secretaria de Segurança 25 anos atrás. Ninguém tinha. Começou no Rio. Volta a dizer. Temos essa capacidade de fazer as porras por bem ou por mal. Mas aí, isso aí foi seguido, né? Então, agora é que siga o novo modelo que está dando resultado. Não, não tem como não dar. Não tem. Contra números, não há argumento. Você está há três anos e meio baixando todos os índices. Todos. Prendendo. Qualidade. Tudo, tudo, tudo. Você não tem o que falar. Contra números, não há argumento. É só da continuidade. É, se eu se matava, se tinha 5 mil roubos de carro, agora 3 mil, qual que é melhor? 5 mil, 3 mil. Tinha 50 homicídios. Agora tem 20. Qual que é melhor? Não tem o que falar, pô. Números? Não tem o que falar. São números. Então, nossos números são muito melhores. Muito melhores daquela época de Secretaria de Segurança. Então, hoje, no Rio de Janeiro, é exemplo o Brasil inteiro. Aqui nós temos uma Secretaria de Polícia Militar que o Secretário é coronel. Uma Secretaria de Polícia Civil que o Secretário é delegado. Cada um faz o seu trabalho. O EM faz a sua ostensividade, as suas operações. Polícia Civil faz o seu trabalho em investigação. Quando precisam trabalhar juntos, o Glauco, sabe o que eles fazem? A gente faz, um liga pro outro e trabalha junto. Fala, irmão, como é que está? Vamos trabalhar, coronel? Vamos trabalhar. Ó, era muita desconfiança. O término da Secretaria de Segurança era muita desconfiança no Rio de Janeiro. Então, imagina, a imprensa não queria. Não sei se você vai lembrar, era no final da intervenção federal. O Secretário de Segurança era o General Richard, que era fantástico. Mas já era muita desconfiança disso aí tudo. Eu lembro como se fosse hoje. A gente se reuniu numa sala assim. Eu, o meu staff, o secretário da PM, que é o coronel Figueiredo, e o staff deles. Numa sala assim. Antes de criar, a gente olha só, meu irmão, a gente agora vai ser responsável pela mudança na segurança pública pela história da segurança pública no Rio de Janeiro. A gente vai se abraçar aqui, se fechar aqui, e vai combinar o seguinte. Tudo que for pra resolver entre a gente, vai ser resolvido entre a gente. Mas, parceiro pra fora, ninguém passa. Tudo, tudo. Nós vamos fazer história hoje aqui. A gente abraçado aqui, ó. Cinco coronéis, cinco delegados. Assim, vamos fazer história nessa porra. Acabou. Nós vamos mostrar que a PM e a civil são irmãs. Por quê? Tinha um discurso falso de eu preciso existir, secretário de segurança, porque senão eles brigam muito. Cadê? Três anos e meio, fala uma briga que teve. Zero. Eu continuava... Ô, Glauber, é exatamente o que eu vou falar agora. Assim, uma analogia. O pai, dois filhos e um tio. Os dois filhos, pra falar com o pai, tinha que ir no tio. E o tio, fala o que quiser pro pai. Ó, meu irmão, o teu espírito não pode abrir pra caralho. Eu tenho que ficar aqui, meu irmão. Que isso? Departimento que não existe mais o tio, os filhos vão no pai, porra. Porra, são duas polícias pela Constituição ligadas diretamente ao governador. Tá escrito lá, tá? Não sou eu que não fui eu que fiz a Constituição, não. Em 1988, tinha 17 anos. Não fui eu que fiz, não. Tá escrito lá. Então, como é que pode você depois criar por decreto, resolução, sei lá o quê, e botar um órgão no meio? Aí você pega e bota o órgão no meio. Aí o governador pergunta pro secretário de segurança. E aí? Porra, são foda. Porra, não dá, não. Porra, PM é foda, civil é foda, são mais porra. Eu tenho que existir, mesmo. Me dá poder, me bota aqui, 900 cargos, cada um ganhando 15 mil, 10 mil, entendeu? Olha só. E a população achando secretário de segurança. Nossa, secretário de segurança. Porra, o que é isso, cara? Beleza, tiramos, acabou. E aí? Acabou, simplesmente. E são 3 anos e meio descendo só a ladeira abaixo dos índices. Por quê? Porque eu passo o meu trabalho, a polícia civil faz o trabalho dela, a polícia militar faz o trabalho dela, né? E quando a gente precisa, o que a gente faz? Une as inteligências das operações. Sabe como? Ligando. Tá onde, meu amigo? Vou te encontrar aí. Vou no coronel. Vou aí, para aí. Vou aí, coronel. Vou aí. Fala, meu irmão, aconteceu isso e tal. Ao passo que eu tinha que ir lá no secretário. Oi, secretário. Eu posso falar com o coronel ali? Como assim, rapaz? Porque você é inconstitucional. Eu sou constitucional. Você é inconstitucional. Você não está na Constituição. Então, você não tem nem que existir. E assim aconteceu. E surgiu isso aí, e tu falou, 25 anos para trás? Não, aconteceu o seguinte. Não, não, a secretaria. A secretaria foi no Rio de Janeiro. No Rio. Ó, salvo engano, a história é essa. Quem me contou foi até um delegado amigo meu pra caramba, Flávio, mas se não for isso, é parecido. Em 1992, não teve a Eco? 92? Sei. A Eco 92. Em algum momento, o poder, a União, Brasília, ficou sem comunicação aqui com o Rio de Janeiro. Tinha Polícia Civil e Polícia Militária. As secretarias. Ficou, não sei porquê. Aí, ficou sem comunicação. É um grande evento, né? Todo grande evento faz isso. Teve uma Olimpíada. E por um motivo qualquer, acharam interessante criar um órgão para manter a comunicação entre Brasília e o Estado, e as polícias. Aí criaram um órgão. E tinha um grande evento ali de plano de fundo. Dali ficou, e os outros Estados acharam bonitinho, e vamos criando. Entendeu? Se não foi essa exatamente a criação, foi algo parecido. E acharam bonitinho e foram criando. Entendeu? E no Rio de Janeiro, a gente sabe que de bonitinho não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. E aí você evolui. Na época da OPP, era o secretário de Segurança Pública que tinha destaque. Sabe por que está dando certo agora? Todo mundo tinha destaque. Sabe que está dando certo? Tudo era na figura do secretário. E não, e era político. Era político. Era político. Era um cara até que... Político. A população dava muita credibilidade para ele. Mas era político. Tudo político. Como é que é político? É o seguinte, meu irmão. Eu preciso politicamente que aquela região seja ocupada. PM, vem cá. Civil, entra lá, ocupa. Ocupa lá e vamos nessa. Agora, faz isso agora. O secretário da Polícia Militar, da Polícia Civil, vamos falar, calma aí, governador. Vamos analisar isso aí. Vamos fazer com calma. Porque tecnicamente é isso, isso, isso. Porque eles não são políticos. Ele tem um cargo político, óbvio, secretário. Mas eles são de carreira. Entendeu a diferença? Cara de carreira. Tudo que ele fizer contra a Polícia Militar, toda a sua história vai ser manchada. Entendeu? Olha a diferença de você ter uma secretaria da Polícia Militar e uma secretaria da Polícia Civil. Ó, ainda vou além. E depois que nós separamos, tudo melhorou institucionalmente. Porque a PM começou a tomar conta do dela. Hoje, quem compra os caveirões são eles. Eles compram os seus coletes balísticos. A Polícia Civil compra a sua tecnologia, a sua inteligência. Está tudo andando. Tudo andando. O louco no Rio de Janeiro que falar que vai, ah, vou voltar a ser direto de segurança, é louco. É louco. É louco. Não sabe o que está falando. Está indo contra a população. Porque números contra números. Não há argumento. Se matava 50, agora mata 20, quem está melhor? Não pode ser os 50, só aí eu não sei o que contar. Se roubava 5 mil carros e agora rouba 2 mil. E tudo isso foi fruto. Fruto. Não tenho dúvida da extinção da Secretaria de Segurança para o Estado do Rio de Janeiro. Fruto. Não tenho dúvida. Eu falo isso porque eu sou o primeiro secretário. Isso que eu ia falar. Você teve a resposta de ser o primeiro. Eu sou o primeiro secretário. Eu implementei a secretaria, Glauber. Esse cara que está na tua frente aqui implementou a secretaria. Sabe o que é implementar? Implementar mesmo. Peguei a porra do jogo jogando assim, ainda tinha que fazer gol. O carro rodando, trocar o pneu, tudo. Eu era o diretor das especializadas na intervenção. A intervenção acabou dia 31 de dezembro de 2018. Nós tínhamos 3 mil militares na rua. No dia 1º de janeiro de 2019 não tinha mais ninguém. E também tinha duas secretarias criadas. Olha só, eu tinha que criar administrativamente, o coronel Pogueiredo criar deles e tinha que ainda reduzir os índices. Porque na intervenção é assim. Índice jamais vai fazer assim. Não. Índice é assim. Índice nunca é assim. Então a gente tinha que manter isso aqui, porque estava caindo, já estava caindo com a intervenção, e criar uma secretaria. Imagina que loucura foi. E olha, vou te falar, não só deu super certo, como os índices fizeram assim. Tem várias entrevistas minhas falando assim, em nove meses, dez meses, uns números maravilhosos. Por quê? Porque eu vou fazer, eu, secretário de Polícia Civil, eu, Polícia Civil, faço o que tecnicamente é possível e a PM faz o que tecnicamente é possível. Existe uma época, olha só que loucura. Vou lembrar até novo, os cascudos que vão me ouvir aí vão lembrar desse nome. Existe uma operação chamada Pressão Máxima. Nossa, há 20 anos atrás. Sabe como era a Pressão Máxima? Olha que loucura. Era assim, quer ver? O secretário de Segurança decidiu. Olha, a Sexta DP vai lá para o primeiro batalhão, Beleza. Se encontram lá e subam prazeres. Para quê? Para nada. Para fazer Pressão Máxima. Olha só, até o nome. Ó, Pressão Máxima. Está entendendo, Glauber? Que mentira é essa? Está entendendo? Primeira, outra coisa, é assim, prates, prates curtas, segurança pública, não se prate com prates curtas, nem com, nem com, com o Jimbo, essas porras, não, sabe? Pressão máxima, sem tolerância, essas porras, não tem nada disso, velho. Segurança Pública faz com instituição. Segurança Pública é com instituição e com trabalho. Qualquer nome que você fodar assim, você está mentindo. Eu não gosto muito de mentir, você já percebeu? Eu gosto de falar a verdade em relação a isso. Eu não gosto de jogar a conversa fora, de botar nomes e tal. Irmão, sem rodeio. Não, não gosto, porque eu sei que é mentira, sabe? Então, depois, quando a gente extinguiu, quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, quando a gente pegou o legado, quando a gente pegou o acervo, né, vamos dizer assim, da Secretaria de Segurança, eu não acredito. Só que existia 900 cargos. Isso existia. Como é que o negro não via isso? Pra que serve 900 cargos na Secretaria de Segurança? Não é possível. Como é que ninguém via isso, cara? Louco, louco. Fazia parte da estrutura política. Mas é louco, cara. Então, agora não. Agora a Polícia Militar, ela faz o trabalho dela. Se errar, quem errou? Foi ela. Civil, se errar, errou, como nós. Né? Antes não, Secretaria de Segurança. Eu mando, se errar, vocês que erraram. eu sou... E esse legado começa, essa mudança de chave aí, começa na intervenção? Não. Foi o legado dos militares ali pro Rio? O quê? Da Secretaria... É. Da extinção? De despertar que tinha que ser de uma outra forma? Não, não. Não. Começa dia 1º de janeiro... De 2019. É, com o governador Wilson. Quando ele assumiu, na verdade, novembro e dezembro, ele já chamou a gente e falou, vocês têm uma missão. Já tinha no plano de governo dele. Vocês têm uma missão. Não, é dois anos já. Sim. No plano dele. Vocês têm uma missão. Extinque esse direito de segurança. A tua missão de vocês é essa. Porque eu acho que é inconstitucional, tal, tal, tal. Não tinha nada disso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É... Por todos, continuava. Por quê? Vou te explicar. Porque é um órgão político. Sim. É mais fácil controlar politicamente. É como se a gente fosse controlado politicamente. E quando controla a polícia politicamente, você vai contra a sociedade, Glauber. Entendeu? Pra mim é bem simples isso. Sabe? Pra mim é um mais um, dois. Então, essa é a história, efetivamente, da extinção da Secretaria de Segurança. Entendeu? E deu no que deu. A polícia civil e a polícia militar, hoje em dia, fazem o trabalho dela com muito mais tranquilidade, muito menos politizada. o resultado é o que tá havendo aí. Olha, só pra ter uma ideia, todas essas operações grandes, com muitos mortos por parte dos bandidos e tal, com Secretaria de Segurança, nossa. Não. Não. Já caía todo mundo. Tira. Tira todo mundo. Tira, 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 tira. Ah, sim. Tira. Não, porque ele tá indo politicamente. Não, tira. Mas, pô, mas a gente fez porque trabalhou. Aqui não, meu amigo. Não. Aqui não. Vai dificultar a minha gestão aqui, né? Não, aqui não, porque o trabalho tá certo. Não, lá eles não, ué. Isso aí. Ah, não. Como que eu vou gerenciar? É. Corta logo. Muitas, o Brasil inteiro deve ser assim. Muitos ali devem tomar decisões vendo televisão, esperando jornal de meio-dia. Repercussão. Ih, ficou ruim. Manda embora. Tá bom? Elogia. Porque não tem técnica. É foda. Você tá entendendo? Sim. Olha, eu falo isso porque eu sei o que eu tô falando. Eu não quero falar de onde. É desesperador, cara. É, eu não quero falar nomes, mas eu sei o que eu tô falando. Sei. Olhou ali, aí, ó, desonera o delegado lá que ficou ruim pra ele e tal. Porque a televisão tá mandando. O que é isso? Que técnica é essa, porra? Vê se alguma coisa aconteceu com as operações. Muito pelo contrário. Todos eles foram muito empáticos em falar, olha, fizemos o nosso trabalho. Entendeu? Por quê? Porque efetivamente tá sendo gerido por pessoas que conhecem o trabalho. Eu não tenho nada contra ninguém. Não tenho nada contra ninguém. Mas ser secretário de segurança, você tem noção do que tá fazendo? Só por política? É só política. É só política. Você pegar... Junta aí. Vai ali. Isso é política. Qual é a técnica nisso aí? É. E, principalmente, acaba que a política, ela acaba seguindo só os interesses políticos, sem ouvir os técnicos, sem ouvir, quem sabe, de face, o PP, tudo o que aconteceu, todo o uso político daquela... Vamos lá. Daquela política de segurança pública no Rio. Isso. Vamos lá. Então, bom você entender isso. Nessa... Nos últimos dez anos, por exemplo, de UPP, tal, nós tivemos um secretário que trocou cinco comandantes e cinco chefes de polícia. Porra, tá todo mundo errado? Só ele, tá certo? Todo mundo errado. Porra, como é que funciona isso? Deu errado? Será que... Mas aí, depois você vê tudo. Por que o governador também... Sabe? Não. Secretário de Polícia Civil, secretário de Polícia Militar. O que tá errado, o que tá certo, o governador cobra diretamente a eles. Ponto. O governador, que é o dono de tudo. É o chefe do Poder Civil. Condicionalmente. É o chefe, tá na Constituição. Poder tá na Constituição. Então, é ele que tem o poder de trocar ou não. Ele que fala, sai você, fica você. E ele vai falar isso tecnicamente. Por quê? Porque ele não é maluco. Aliás, nenhum governador é maluco de falar contra si mesmo. Por que que ninguém, hoje em dia, no Rio de Janeiro, vota com a Secretaria de Segurança? Porque deu certo. É bem simples. Não é porque gosta da gente, não. É o que deu certo. É, mas nós temos uma eleição aí agora, em 22 agora, né? Tem uma eleição. E que a depender de quem entrar no governo, porque esse governo é um governo de, bem ou mal, de continuidade, né? Sim. É o vice, né? E assim, ainda tem esse aspecto, né? Eu, assim, o governador, o Cláudio Castro, ele já deixou bem claro que uma Secretaria de Polícia Civil é uma Secretaria de Polícia Militar. Sim. Bem clássico. Olha, parabéns pra ele. Bem clássico. E qualquer outro que vier aí, eu não sei como é que é a plataforma de governo. Nunca ouvi proposta, nada. Nunca ouvi. Mas vai ter um desafio de mudar com uma posição dando certo. Qualquer um que falar contra, eu já vou muito contra. Eu mesmo já vou botar a boca. Fala, não, você não vai fazer isso, não. Pode ser quem for vai fazer isso, não. Eu vou falar que eu sou o primeiro secretário. Vai fazer, não. Você tá errado. Tá mentindo pra população. Eu vou botar a boca. Pode ser quem for, o candidato que for. Se falar, eu vou falar. Tá errado. Isso tá errado. Você tá indo contra a população do estado do Rio de Janeiro. E os números estão aí. E os números estão aí. Então, vai usar a política. Sim. Mas você vai ouvir também do lado de cá. Muito bom, irmão. Tá falado. Os números estão aí e o hambúrguer tá aqui, meu parceiro. Quer já dar uma vibrada? Não, eu tô falando depois a gente come. É? Eu prefiro isso aí. Tu prefere? Tá aqui. Como é que é? A gente come falando? Não. Aí o que acontece? Porra, tá ali esquematizado, cortadinho e tal. Eu chamo pra mim aqui, interajo com o Mano, volta e tu dá uma mordida aí. Só pra não ficar ruim também. Tô ligado. Se ele quer comer, eu posso interagir com ele. Não, não. Eu não. Eu banco aqui também. Eu tô bem. Mas assim, tá ali, né? Tá esfriando e pá, depois a gente come. Padrão polícia mesmo. Padrão polícia. Tá nem aí. Porra. Pode, mano. Posso mandar o superchat? Pode, mano. Tenente Rafael Chagas 33 mandou aqui. Doutor, conta a operação que nos conhecemos do macaco durante a intervenção. Fuzil, pistola e drogas apreendidos. Onze presos, tudo durante a intervenção. Esse cara é fera e mostrou a importância da integração. Esperando a oportunidade de estar aí. Vibra. Vibra. Muito bom. Rapaz, a gente tá falando do Tenente Rafael, esse cara é bom demais. Primeiro, bom demais. Guerrilheiro. Cara bom de guerra. bom de guerra. Aí é padrão polícia. Ele é bom. Ele é bom. Ele é um que, meu irmão, tem que estar aqui. Ele, assim, eu conheci, eu era da 20DP e eles tinham uma... 20DP é onde, irmão? Bilisabel. Bilisabel. Eu falo assim. Não, não, porque eu sou do Rio e muita coisa eu sei. 20DP é Bilisabel e Bilisabel perto do Maracanã. Certo. Ali, tem favelas ali ao lado, o Morro do Macaco, Mangueira e tal. E ele era tenente ali, mandava na UPP ali do Morro da... E o tenente é vibrador, né? Mas ele era da guerra mesmo, do Macaco. Ele tinha uma equipe muito boa. Nossa, o Zé, o Carlos, nossa, muito boa. Qual foi o trabalho que a gente fez com ele? Esse aí, o Rafael lembrou bem. O que que eles fizeram ao UPP do Morro do Macaco com os policiais? Olha que trabalho fantástico desses caras. Fantásticos. Eles tinham acesso, né, à comunidade, de alguma parte. E o que que eles começaram a fazer? Eles começaram a filmar toda a movimentação do tráfico, toda, toda. Armados, os vagabundos armados saindo pra roubar, tudo, tudo. Começaram a filmar tudo. E todo o material filmado eles levavam pra mim na 20DP e a gente começou a fazer o inquérito mãe. Olha só a integração, olha que maneiro isso. Olha só. Olha a integração disso aí. A gente começou a fazer o inquérito mãe, começamos a identificar todo mundo. E como é que a gente identificava? Porque até então só tinha filmagem, né? Só tinha filmagem. Eles iam lá na delegacia e na filmagem falavam isso aqui eu falando de tal, função dele tal, tal, tudo no papelzinho e tal. Pum. Mandaram de prisão pra todo mundo. Pediam mandar de prisão pra todo mundo. Todo mundo. Sei lá. Foram 11 presos de fuzil e pistola, mas mandar de prisão tinha muito mais. O que que a gente fez? Aí a gente fez um trabalho em conjunto. A UPP trabalhou junto com a gente, saiu de lá, saiu, juntamos com a 20DP UPP Macaco, a gente chamou a Cori e simplesmente fizemos um trabalho de integrado maravilhoso. Saiu em todos os jornais, em todas as mídias. E qual é o destaque que a gente deu pro trabalho? Justamente pela integração. O trabalho só foi possível pela integração. E a fartura de informação ali, né? Deles, maravilhosa. Polícia Militar na rua chama-se informação. Polícia Militar do Rio de Janeiro, repito, é a melhor que tem. Os caras sabem tudo. Tudo. Sabem tudo. Não, o delegado distrital, distrital, delegado de bairro, vamos dizer assim, que souber trabalhar com a PM, que souber trabalhar com as informações, tá feito. Tá feito. Ele controla o seu bairro. Ele controla. Porque o delegado de bairro tem que controlar o bairro dele. Vila Isabel. Toda 20DP. Eu sempre fui delegado de algumas delegacias. 28 Campinho, 20 Vila Isabel, 16ª Barra, 32 Taquara. Fui delegado da 36 Santa Cruz. Então tu tem que controlar o seu bairro. Diferente, especializada, que é tudo. Então, se o cara controlar o bairro dele junto com a polícia militar souber trabalhar, o Glauber, não tem por crime. Não tem por criminoso. Ele cerca os caras. E foi isso que eu fiz com o Rafael, com o Tenente. E com o time dele todo, da UPP. Os caras fantásticos, fantásticos. Rafael é um cara que tu pode trazer aqui. Vibrador, tá? Bom. Eu acho que ele tá no BAC agora. Deve estar no BAC agora. Bom. Eu acho que ele tá no Batalhão de Ações com Cães. Deve ser isso. Demorou. É. É um cara bom, hein? Depois tu pergunta pra ele se ele tá no BAC. Ele tá no BAC? Vamos ver, vamos ver. É. Agora, ficou muito tempo, né, meu irmão? Essa parada aí. Inclusive, no início do podcast, lá pra junho do ano passado, já tamo aí caminhando pra um ano, né? Vinha muita pergunta no chat. Não vinha pergunta com essa qualidade de pergunta. Vinha muita pergunta assim, fala da rixa entre PM e civil. Ah, entendi. Aí, porra, eu lembro muito bem isso, cara. Primeiro podcast, assim, que teve essa pergunta respondida por um polícia. Um antigão de mais de 30 anos de polícia civil chamaram Túlio. Túlio Costa. Copy Túlio. Copy Túlio. E, mano, Volter, tu que é meu parceiro desde o início aqui, irmão, vinha perguntas nesse sentido, né? Sempre. Cara, pra tu ver o poder da comunicação, né, cara? Veio uma pergunta, o Túlio respondeu. Aí, vinha outro colega aqui, policial civil, respondeu. Meu irmão, essa pergunta não chega mais aqui no podcast. Porque o nosso público já teve uma partura de mais de 100 polícia. Meu irmão, todos os tipos de policiais, civil, militar, PF, PRF, todo mundo. Então, o público já entende, meu irmão. Isso aí pode ter acontecido, é uma coisa que tem casos isolados, pode ter, mas não é extensa. Primeiro, você construiu isso com o teu público, né? É que você, às vezes, Glauber, quem tá na ilha não conhece a ilha. Você tá na ilha e tu não conhece a ilha. Você não sabe o teu tamanho. Né? Mas é porque quem tá na ilha não conhece a ilha. Eu não sei, de fato. Tu não sabe. Não sabe. Porra, meu irmão. Eu te liguei, falei, meu irmão, caralho, todo mundo tá pedindo pra eu não falar Glauber. Porra, fala Glauber. Me leva no Fala Glauber. Então, não foi isso? Então, às vezes, você não sabe, né? O tamanho. Então, você tá construindo isso com o público. Isso é fato. Isso é fato. Mas eu vou te falar uma coisa em relação a essa rixa, vamos dizer assim, que tem, que não tem. O que você vai ter, você vai ter em todos os lugares. Aqui no seu trabalho, nesse prédio e tal, é pontual. É pontual. É uma discussão na ponta. É uma discussão de um... Pô, aí não fez a ocorrência, não fez. Pontualmente, você resolve como? Pontualmente. Isso. Então, olha, você tem todos os níveis pra resolver isso. Vamos lá. Você tem, vamos supor que o problema dê em delegacia. Você tem um delegado e um coronel. Ele não deu, não deu pra resolver? Você tem um diretor acima e um comandante dele acima. Não deu, você vai resolver. Não chega nem aqui de baixo, já resolveu. Porque é pontual. Quando você tem uma secretaria de segurança, aí não. Aí vira institucional, a briga por quê? Porque eu, secretário de segurança, viro pra você, olha, os caras não valem nada. Você que é bom. Bola neve, pão. Não vale nada. Meu irmão, eu dividi pra conquistar, não é isso? É. Né? Aí você divide as duas polícias e você conquista a porra toda. Entendeu? Porque isso, aí sim, é uma maneira covarde de conquistar. Duas partes que você for. Duas partes. Já viu isso? Que loucura isso. A partir do momento que não tem essa, não tem essa. Vamos lá, Glauber. Eu sou secretário da Polícia Civil. Você é o secretário da Polícia Militar. Se a gente brigar, der merda, o que o governador faz com os dois? Já os dois. Porra, tu não vai deixar. E outra coisa, irmão. Eu vou trabalhar, eu vou fazer meu número, tu vai trabalhar e vai fazer teu número. E quem vai ganhar? A sociedade, os dois. A população, a sociedade. Porque eu vou fazer o meu trabalho e você vai fazer o dele. O Rio de Janeiro tem três anos e meio assim, mais experiência impossível. Não tem mais, não existe laboratório mais. Agora nós somos uma realidade. Você falou assim, o cara que ousa falar nesse nome no Rio de Janeiro, não sei, já perde muito. Pode até não perder. Eu vou falar. Eu sou o primeiro a botar a boca. Parece um saco que está fazendo. Nem merece. Não merece ser nada. Vai para casa. Não merece ser nada. No Rio de Janeiro não existe isso. E aí o poder da comunicação, né? Tu está explanando aqui tudo que tu vivenciou com autoridade, ter sido o primeiro secretário. Sim. Por ter tua carreira inteira aí. E isso. E o Globo está falando... E aí está registrado. É o que eu quero dizer. Está aqui. Está aqui. E aí um dia, quem sabe a gente vai ter a oportunidade de receber o secretário da PEMERJ lá e tal. Quando se levantarem essa possibilidade, está aqui o conteúdo. Está aqui o conteúdo para que a sociedade tenha acesso. Tem acesso. E tem acesso. Para mim, segurança pública, números não mentem. Porque números são números. Porque existe uma coisa chamada segurança e outra coisa a sensação de insegurança. Muitas vezes a segurança está boa, mas a tensação de insegurança é ruim. Vou dar um exemplo. Quando eu era titular da Barra, mas a sensação de insegurança é ruim por motivos alheios. Quando eu era da Barra, nós tivemos na Barra da Tijuca toda ali, 30 dias, tivemos 10 carros roubados. Sendo que dos 10 carros roubados, 5 eram ou BMW, ou Ferrari, alguma coisa. 5 apareceram na televisão. Meu irmão, criou-se uma sensação de insegurança que andar de carro na Barra era roubado. E porra, está maluco? Entendeu? Como assim, rapaz? O nego rouba 200 carros lá, aqui, 10, aqui. Por quê? Porque a sensação de insegurança é diferença diferente da segurança em si. Segurança, você mede por números. Não tem jeito. Números são números. Roubo de carro, roubo de carga, roubo a transeunte, roubo de celular. Todos eles estão descendo. Todos eles estão descendo. Obviamente, o criminoso, o que ele faz? Ele vai para outros crimes. Agora, o que você tem muito agora? Estelionato, muito furto. Entendeu? Tem furto de celular, estelionato. Eles foram para outros crimes. Entendeu? A sua grande maioria. Porque, efetivamente, está funcionando. Se você andar no Rio de Janeiro, você vai ver a polícia militar com as viaturas onde a polícia militar mandou ficar. Sim. Entendeu? Que se tiver errado, o nego vai em cima de quem? Da polícia militar. Não onde a Secretaria de Segurança quer. Entendi. Entendeu? Porque ele não tem que querer nada. Não tem nem que existir. Tanto que não existe. Entendeu? Eu sou muito enfático nisso. Porque eu participei do processo. Então, não tem como. Não tem uma pessoa no Brasil para estar aqui para falar sobre isso do que eu e o comandante Figueiredo. Porque nós que fizemos. Nós que fizemos. Não foi ninguém. Eu e ele. Junto com o nosso staff. E está aí o resultado. São três anos e meio, Globo. Só descendo. Só descendo. É isso aí. Isso aí eu queria que o Brasil inteiro disse isso. Vamos acompanhar, cara. É... Porra. Esse ano tem eleição, né? E aí o canal está aí. O canal está crescendo. Aí, porra. Meu irmão, como é que vai ser? Como é que o canal vai participar desse evento, né? É. Então, porra. Surgiu um governador com ideia de polícia diferente ou e tal. Não sei o quê. Vai vir no canal? Vai ter um debate? Meu irmão, eu não gosto de ficar confrontando o convidado. Deixando o convidado na situação injusta. Mas se o canal receber um candidato, eu vou ter que fazer esse papel. Pelo menos perguntar pra ele. E aí eu vou ter que questionar e falar, meu irmão, é isso aí. Pelo menos perguntar. Não, deixa eu fazer uma pergunta, candidato. Deixa eu fazer uma pergunta. Você quer voltar por quê? Só pergunta aí. Mas por quê? Está tudo dando certo. É, exato. Aí, obviamente, vamos lá. Vamos... Aí eu já deixo aqui, meu irmão, já vou deixar aqui um desafio. Ah. A deixa pra que isso acontecer, me subsidie com as informações. Todas que você imaginar. Aí... Não, não. Tudo que você pode imaginar. Tudo, tudo que você pode imaginar. Tudo, tudo. É. Tudo. Primeiro que eu vou com os números. Números, economia, tudo, 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 tudo que você pode imaginar de bom quando terminou o Secretário de Segurança aconteceu no Rio de Janeiro. Sim. Entendeu? E cada vez mais, tá? É. Está cada vez mais. Porque... Olha, irmão, essa parada... Por favor, não pode falar. Não, não. Porque a população mede muito a sensação de segurança. E a sensação de segurança, ela... Ela é... conduzida pelo noticiário. Sim. Ah, não tenho dúvida. E é exatamente isso que tu falou. Não tenho dúvida. Se tu quiser deixar a população do Rio, São Paulo, de qualquer estado, apavorada? Apavorada? Dois minutos. É, uma semana de notícia negativa. Dois minutos. Dois minutos. É mole derrubar qualquer um. Sim. É mole. Só que contra números não há fato, não há argumento, é número. Número não tem jeito. Sim. Porque a segurança pública... Como é que é no Rio de Janeiro, Glauco? Só pra tu entender. Como é que você mede... Como é que você tem o termômetro se tá bom ou ruim? Vou te explicar. Existe um lugar chamado... Um instituto chamado Instituto de Segurança Pública. É o ISP. Né? Então. Como é que o ISP faz pra fazer um termômetro da segurança pública no Rio de Janeiro? Como é que ele mede os crimes? Ele mede quatro tipos de crimes. Ele mede o roubo de carro, o roubo de carga, o roubo a transeunte, que envolve roubo a coletivo, roubo a bicicleta, e mede o homicídio. Tá? Então esses quatro são índices. Dependendo desses índices que estiverem altos ou baixos, a segurança pública tá indo no caminho certo ou no caminho errado. Você pega três anos e meio o ISP medindo esses índices. Por exemplo, homicídio, no Rio de Janeiro, é o melhor, é o menor desde 1991. 91. Carro, desde 1990 e tantos. Então não tem jeito. São os índices, tá lá, os índices são lá. Não tem como, tá? Números. Instituto de Segurança Pública. Só entrar agora aí, entrar na internet aí. É público. É público. Se você entrar lá, você vai ver os números. Desde 1900 e tal. Aí você vai ver que caiu tudo. Caiu tudo. Caiu por quê? Porque quem tá fazendo segurança pública conhece. quem tá falando contigo conhece. Quem tá falando do outro lado lá conhece. Hoje, quem tá lá conhece. E somos de carreira, Glauco. Entendemos o Rio de Janeiro. Ó, tinha secretário de segurança, não sabia nem onde que era Cavalcante, Cascadura. Não sabe? Meia, o que que é isso? Porque não é daqui, porra. Sim. Não é daqui. Onde que é o Meia? O que que é isso? Meu irmão, eu conheço cada canto do Rio de Janeiro. Eu sou nascido e criado aqui. Cara, eu não sabe o que que é do Meia e do Bobeia. Meia e do Bobeia. E é preguês do Tijucano. É. Sabe o que é preguês do Tijucano, que é uma porrada comigo. Isso é padre. Eu não sei que a época que a gente era mais novo. Agora não. Agora a gente tá velho já, porra. Mas era essa época boa. Não sabe que Tijuca é a zona sul da zona norte, né? É, a zona sul da zona norte. E o Meia é subúrbio porque passaria no trem e tal. É porque, na verdade, isso aqui, pra vocês não conhecem, que é fora do Rio, existe uma... Somos amigos, óbvio. Mas existe uma brincadeira, né? Existe uma rixa do Tijuca e do Meia. Lembra disso, né? Era uma rixa forte, né? Hoje em dia não tem mais essa rixa. É, eu sei pouco. Eu sou do outro lado da poça. Mas não, era uma briga. Era uma rixa... Mas é amigos, somos amigos. Mas a gente gosta de sacanear um ao outro. Faz parte. Irmão que briga, mas no fundo é amigo, né? Ah, é isso. Meu irmão, deixa eu jogar pro Mano Volta aqui rapidão. Tá. Pra Mano Volta tá pedindo a palavra. Isso, isso mesmo. E aí eu vou conduzir contigo depois. Fala, Mano. Nosso amigo, nosso amigo, Tenente Rafael Chagas, mandou aqui, passei pelo BAC e grupamento aéreo. Já fui subcomandante e comandante de UPP. Hoje estou na Secretaria de Governo. Vibra Mano Volta, mandou aqui, então, um abraço. Saudações aí, irmão. Erreiro. Tamo junto. Top, top mesmo. Mano Volta, outro Super 7, por favor. Beleza. O Jefferson Bernardo, ele mandou lá no início. Delegado, qual a operação que mais te marcou no Rio? O que mais me marcou? Isso. O Rio de Janeiro foi essa operação dos 19 mortes no Alemão. Essa mais me marcou. Porque essa aí, a gente entrou, a gente estava há muitos anos sem entrar lá. Estava muito complicado o complexo do Alemão. e ali eu entendi de verdade o poderio bélico dos caras, de verdade ali, de verdade. E eu vi que, assim, o Rio de Janeiro não era um lugar para amadores. Vi muita balaria, vi muitas mortes, muitas prisões. E nessa operação específica, eu vi o quanto que foi importante trabalhar em conjunto com a Polícia Militar. Eu vi os caras trabalhando. Eu vi, assim, uma união tão forte, sabe? Era a PN Civil juntos, assim, sabe? Naquele momento ali. Então me chamou muito a atenção aquela operação pela quantidade de tiro. Foram 12 horas de tiro. Essa operação não sai da minha cabeça. Foram 12 horas. 12 horas mesmo. 12 horas. Entramos mais 6 e saímos mais 6. Nós entramos e saímos abaixo de tiro. É muita coisa. Foi muita coisa. Então essa operação me chamou, me chamou muita atenção na época e hoje em dia eu lembro dela. Quando você fala de operação, eu lembro dessa operação. Não pela quantidade de mortos. Mas é pela quantidade de tiro. Pela quantidade de bandido que eu vi. Eu estava numa casa, numa hora eu estava numa casa e uns três caras assim, a gente estava olhando uma mata lá do outro lado. É assim, impressionante. Era assim, passava assim uns 15. A gente olhando assim, a gente fala, cara, tudo de fuzil. Então, nesse dia específico, eu entendi o que era o complexo alemão. Até eu não tinha entendido o que era o complexo em relação ao traficante. O que eles fazem. O que eles fazem. Primeiro, com os moradores de lá. E como que eles utilizam aquela área ali como a área deles. Então, para a gente falar um pouco mais sobre esse evento, você estava numa posição de comandando a operação ali para a polícia civil? Ali é o seguinte, eu era delegado titular da DECOD. Sim. Então, naquela operação ali, tinha um diretor, que eu não me lembro o nome, que estava comandando tudo. e tinha várias delegacias. E eu era delegado de uma delas. Sim. E tinha uma posição na... Não, delegado titular. Eu comandava a minha equipe. Isso. A tua equipe tinha uma posição dentro da operação. Tinha uma posição específica. Isso. É onde eu fiquei ali, específico. Ali tem balaria o tempo todo. E ali eu tive acesso a... Era um ponto muito privilegiado. A gente viu muitas coisas ali. Entendeu? E não podia sair daqui para vir para cá. Por quê? Se a gente saísse daqui e viesse para cá, no meio do caminho, podia tomar tiro dos outros e tiro colega também, amigo. Porque era muita gente na favela. Era muita gente. Então, essa operação me chamou muita atenção pela quantidade de tiro. De morte, eles que reagiram. Mas de tiro, situações de confronto. Cada esquina era um confronto. Impressionante, Glauber. Impressionante aquela operação. Depois dessa operação ali, para mim, as outras ficaram mais calmas. Tipo, comecei a entender melhor. Sim. Entendeu? Passou por isso, né? Então, o resto ficou mais... Comecei a entender. Difícil. Qual que é a... Amaduro, mais cascudo. Mais cascudo. Eu, eu e sim, mais cascudo. Sim. Naquela época, eu tinha sete, oito anos de polícia. Sim. Tinha tido três anos de córreo. Tá? Tudo certo. Mas aquele ali foi um marco na minha cabeça ali. Sim. Entendeu? E... E operação como essa, assim, tem esse número... A polícia civil... Eu quero pegar isso contigo. Aham. A polícia civil, ela tá ali e tem os números de morte, mas toda aquela ocorrência ali... É. Tudo pra gente. Tudo pra vocês. Vocês vão trabalhar o inquérito. Na verdade, aquela operação ali, ela não terminou ali, não. A gente pegou todas as informações... Isso. Aí trabalha... Todas as informações, não só dos que morreram, dos que foram presos. Foi preso gente pra caceta. Isso. Foi preso gente pra caceta. Quando a gente... E nessas prisões, outras prisões... Outras prisões, material que a gente arrecadou ali. Isso é muito interessante falar. Ali, aquela operação ali, se desdobrou ali, dois, três anos ali. Porque a gente pegou um material muito grande. Entendeu? Toda operação grande assim, o material que vem é muito grande. E às vezes você começa a trabalhar. Começa a trabalhar. Entendeu? Então, é... O que eu entendi daquela operação ali, primeiro, em termos de... De tiro, de 12 horas de tiro, é que o alemão precisava de um trabalho melhor. Primeira coisa que eu entendi, o alemão precisa de um cuidado maior do Estado. Tanto que teve a retomada em 2010. Que depois, não funcionou. A verdade foi essa. Por motivos políticos. Não por culpa nossa. Por motivos políticos. Você não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, mas tinha que fazer por causa da eleição. Aí, né? Então, mas não só por esse motivo, mas como me chamou muita atenção a união das polícias ali. A gente estava muito unido ali. Muito unido, muito unido. Tanto que toda a apresentação foi feita na época da DRAI. A DRAI ficava onde ficava a Polinter. A DRAI é a antiga DRAI. Hoje em dia é desarme. Todo mundo se abraçando. Todo mundo, porra, num clima de comemorar. Comemoração. Não pelas mortes dos bandidos, que pra gente independe. Mas pelo trabalho. Sim, sim. Outra coisa. Nenhum de nós fica feliz com nada disso. É trabalho. É bom. Ô Glauber, ninguém fica feliz. Teve 19 mortos. Podia ter 19 presos. É. Mas o trabalho em si é que foi bom. Sabe? Sim. Ninguém fica feliz. Nem triste, nem feliz. Qual o teu sentimento? Não tem. E a dificuldade, depois de uma operação grande como essa, que é o preço político, o preço da pressão e tal. E aí foi uma operação muito boa, mas que ficou um, dois anos ali de um cerceamento da atividade policial, que aí vai concluir 2010. Sim, ficou. Ficou a verdade. Não tem como negar isso. E assim como está acontecendo na Vila Cruzeiro, como está acontecendo no Jacarezinho, sabe? São coisas que não eram para acontecer, essas pressões. Era para ser o contrário, né, meu irmão? Volta lá amanhã de novo, então, que tem mais coisas. Era porque tem mais criminosos. Lá era para ser, sabe? Não era para acontecer isso. E isso aí é muito ruim. Na verdade, isso é ruim pela sociedade. É ruim contra a sociedade, tá? A sociedade paga o preço disso. E todos nós somos seres humanos. Então, a gente, na verdade, obviamente, todo mundo sabe que temos famílias e tal. Se começar muita pressão, não sei o que, todo mundo fica, pô, o que está acontecendo? Será que é isso mesmo? Pô, estou fazendo o certo. Entendeu? E de tudo isso, culminou com o quê? Com a decisão do STF. E é de proibir as operações em áreas conflagradas durante a pandemia. Porque é muito, para mim, assim, é muito vago. Eu não consigo, até hoje, estou tentando entender o que é isso. Porque eu já tinha saído, já da secretaria, quando veio essa... não peguei essa decisão. Então, eu não peguei. Eu não tive que... Eu não tive que trabalhar com isso. Sim. Então, eu não peguei. Porque eu não sei ainda, eu nem sei o que faria. Tipo, como assim? Como assim? O que não é excepcional? Eu não consigo entender, sabe? Até hoje, eu não consegui entender isso. Como é que eu proíbo o Estado de entrar no Estado? Eu não consigo. É muito forte para mim. Sabe? Muito forte. Então, está sozinho nessa nota. Tem muita gente que eu tive aí. Como é que eu proíbo o Estado de entrar no Estado? Porque o Estado é o Estado. Sim. Sabe? Não tem explicação. E isso aí, olha, estou falando aqui, daqui a cinco anos, eu volto aqui de novo, você vai falar. O reflexo, está tendo agora, mas nem agora não. O reflexo disso daqui a cinco anos. Isso vai ser um reflexo absurdo no Rio de Janeiro. Um reflexo absurdo. Reflexo nem agora não. Reflexo agora não. Não, pandemia, aquele negócio todo, porque eles estão ficando fortes. Estão ficando fortes. A própria operação agora mostrou isso. Estão deixando o mato crescer. Na nossa gíria. A estrutura que teve lá de barricadas e tal. É, na nossa gíria estão deixando... Barricada não é nada mais. Barricada, barricada. Estão deixando o mato crescer, vamos dizer assim. Estão ficando fortes, fortes, fortes. Nem agora não. Agora não. Daqui a três, quatro anos é que essa fortaleza aqui vai se mostrar presente por conta de decisões que ninguém entende. Sabe? Ninguém entende. Ninguém. Ninguém consegue explicar isso. Como o Estado não entra no Estado. Entendeu, Globo? E durante essa decisão teve a operação do Jacarezinho e mostrou lá, olha só, meu irmão, como é que está. E logo em seguida. E se parar de ter. E só não mostra mais porque não vai mais. Sim. E porque muitas vezes... Cara, Globo, imagina só como que justificar uma excepcionalidade se a coisa já é tão excepcional, flagrantemente excepcional. em nenhum lugar do mundo pessoas de fuzil não é considerada excepcional. Em nenhum lugar do mundo pessoas andando de fuzil não é normal assim, olha. O que eu vejo em televisão o que eu vejo em televisão é só em guerra. O que eu vejo em televisão é só em guerra. Filme. E em filme. Mas no filme também não andando na rua assim. Sim. Entendeu? O que eu vejo em televisão é só em guerra. Aqui não. Aqui você tem. Por que a sociedade num modo geral não vê? Porque não está lá. Agora, coitado dos moradores das comunidades que são obrigados a levar seus filhos para o colégio com os caras armados. E um terço da população. Do Grande Rio. Do Grande Rio. Entendeu? Isso ninguém vê. Nego acha, não, que os moradores não gostam muito. Pelo contrário. Imagina, eu sou morador, eu sou trabalhador, pego meus dois filhos, vou para o colégio, saio de casa, já dou de frente com três caras de fuzil. Vou ali, tem um cara matando o outro. Vou ali, não pode ser normal. Entendeu? Não pode, não pode ser normal. Sabe? Isso aí só parece normal porque, assim, a gente está anestesiado. Eu estou anestesiado. Você está anestesiado. O que a gente está falando, de repente, quem está fora do Rio de Janeiro está assim, porra, será que lá é assim mesmo? É assim mesmo. Não, mas é assim mesmo. É. Não tem como você fingir. Você vê pessoas de fuzil, armadas, normal, no meio das comunidades. Entendeu? E na rua, metendo 5x7. E na rua, aí detalhe, fica um forte, forte, forte. A gente aqui trabalha na rua. Mas por que você trabalha o asfalto? Porque tem uma decisão que não deixa eu ir lá. Você está entendendo? Até a decisão é um pouco separatista. Até a decisão, na minha opinião, é contra os moradores. Porque, vamos lá, eu, eu, estou em casa. Traficante vem aqui e quer pegar a minha filha. Aí eu vou ligar para o policial. O policial vem aqui, não posso, porque a decisão do DSF não permite. Você está entendendo que é contra eles? Sim. não é a favor deles. Entendeu? Não é, não é. Então, é isso que a gente está vivendo, Globo. A gente está vivendo uma situação no Rio meio esquisita. Porém, porém, eu fico assim, mais tranquilo, é que como não tem Secretaria de Segurança, porque se tivesse com essa decisão, esquece, tá? Não entraram para lugar nenhum. Nem do quartel ia sair. É aí que é político mesmo. Nem André não, já está até. Mais fácil. Ó, tem uma decisão aqui, não pode não. É. Não, não, pô, aí tem uma decisão aqui, tu não vai não. Né? Então, quer dizer, não, aqui não. Essa decisão, que sorte que somos nós. Senão, eu não banco caguei. Por quê? Porque a gente banca porque sabe que é preciso. Porque a gente mora aqui. Ó, eu sou o meu cliente de mim mesmo, já viu essa loucura? Mas é verdade. Porque eu, quando trabalho contra o crime, eu facilito a minha vida, a vida da minha família. Eu sou o meu cliente. Entendeu? Então, se eu, efetivamente, deixar isso acontecer, é contra a minha família, é contra você, é contra quem mora no Rio de Janeiro. Tu vai pagar o preço quando tu voltar lá. Entendeu? Esse é o problema. Então, graças a Deus, essa decisão veio sem a Secretaria de Segurança. Porque se tem, com a decisão, aí que ninguém trabalha mesmo. Aí, meu irmão, tá tudo certo. Mano, volta, por favor. Fala, irmão. Beleza. O Bruno Maranhão mandou aqui, são dois superchairs que eu vou ler agora. Bruno Maranhão, doutor Marcos é um monstro. Doutor, obrigado por todo o apoio aos aprovados na PCR. Estaremos juntos em breve. Amém. Estou nos excedentes. Excedentes, excelentes. É, excelentes não, excelentes. É que, na verdade, assim, ia passar muito rapidamente, esse concurso, ele tinha 500 vagas, Galvin. Isso aí, seria bem rápido nisso. Esse concurso, ele tinha 500 vagas para inspetor e 500 para investigador, alguma coisa assim. E poucas para auxiliar, tal. É, porque é por causa da recuperação fiscal. Quando acabou o concurso, dois dias, três dias depois, só passaram, em pé só passaram mil. E eram 270 mil candidatos, sendo que 20 mil passaram. A gente montou uma comissão e fomos nas autoridades, tal, e conseguimos botar para 4.300 vagas, que agora já vão chamar para o TAF. E a gente agora tem uma comissão, e ele, com certeza, está nessa comissão, dos excelentes e não dos excedentes, acima dos 4.300, que efetivamente estamos trabalhando e lutando para fazer o TAF também. Entendeu? Porque a Polícia Civil, ela tem 8 mil homens. A nossa lei fala em 23 mil. Temos um déficit de 515 mil. Há 20 anos atrás, quando nós entramos, nós tínhamos 12, 13 mil. Foda. Agora temos 8 mil. Então, 15 mil pode ser, entendeu? Então, essa galera aí, nossos aprovados, os excelentes e não excedentes, eu tenho certeza absoluta que com a luta que a gente está tendo, a gente vai conseguir. Não, e muito tempo sem concurso, né, cara? 8 mil homens. Desde 2014, eu acho, esse é o último. Um exemplo. Aí se você não deixa esses caras prontos a ponto de ser convocados... Ó, delegacias que tinham 100, 150, eu tenho 40, 30. Sem exagero. Nem delegacia com 10 homens. E quem paga o preço? Quem paga o preço é a sociedade. Mas pode ter certeza, cara, que, meu irmão, os caras vão conseguir. Penso assim. Muito bom. Fala, Mano Volta. Tem uma pergunta selecionada aqui do Leandro Dias, não é superchat, mas eu acho interessante ler. Delegado Marcos Vinícius, comente sobre uma das operações mais emblemáticas que resultou na morte do traficante Gangam, do Complexo de São Carlos. O Gangam, na verdade, eu não participei em si da operação não, mas foi uma operação muito boa. Uma operação da Polícia Civil, 10, 12 policiais conseguiram entrar no Queirozene, que era uma favela na região central do Rio de Janeiro. O Gangam era um grande nome, era um grande líder do tráfico local ali. Era muito violento. Entendeu? Ele, efetivamente, as operações naquela região central, perto do Hospital da PM, vamos dizer assim, para quem não conhece o Rio de Janeiro, era no centro mesmo. Existe um complexo ali chamado Complexo de São Carlos e uma dessas favelas ali chamada Queirozene, Mineira e tal. O Gangam era líder delas. Só que ele, era característica dele, dava muito tiro na polícia. Característica dele. Então, era muito difícil pegar ele. E a Polícia Civil montou uma operação à noite e conseguiu, com 12 homens, pegar o cara. 12 homens. Pegar o cara lá dentro, sozinho, no talento. No talento, aí ele reagiu, teve um tiroteio, morreu, tirou de lá, saiu. Irmão, um exército lá de cima não conseguiu pegar os caras. No talento. Essa operação foi no talento da Polícia Civil. Foi no talento. Gangam era um cara efetivamente muito forte no Rio de Janeiro. Entendeu? Operação emblemática. Essa eu não tava, não. E desses caras de nome, assim, que... De tanto fazer merda aí, acabou ganhando fama por conta da... da... da maldade, né? Do poder aqui na criminalidade e repercussão na imprensa. Qual que tem de maior destaque no total? Não, tem... Cara, tem... Olha só, na verdade, assim... Na verdade... Tu deu o canal nos milicianos aí, né? Sim. Tu citou... O Lica, muito... Na verdade, os milicianos... Os milicianos é o seguinte. O miliciano, ele tem dois, três com nome muito forte. O resto, como eles estão crescendo agora, eles não pegaram o nome... Então, tinha o Eco, né? Que morreu. A Polícia Civil neutralizou. Tinha o Três Pontes, que era o irmão do Eco, tá? É... Também era forte. Agora tem... Agora tem um vagabundo que assumiu aí o lugar deles aí. Acho que esqueci o nome dele. Também é forte também. Miliciano mesmo, de nome. Tinha os antigos, os antigos, nomes antigos pra caralho, foram presos e tal. Mas os milicianos, eles não têm essa tradição de ter um nome. Pô, eles são um grupo. E o tráfico sempre elegeu os nomes, né? Hoje em dia, o nome forte da milícia é o Tandera, que certamente a Polícia Civil tá atrás. Também não vai demorar muito. Vai prender. Vai depender dele. A prisão ou não vai depender dele, não da polícia. isso que a gente sempre fala. Prender ou não depende de quem tá preso. Sim. Se alguém, porra, o cara tá ali, mas não tá preso, tá preso, tá preso, tá preso. Não tá preso, não acontece isso. Mas, em relação ao tráfico, por exemplo, em relação à milícia, é isso. Alguns nomes fortes surgiram outrora, atrás, foram acompanhados e, assim, morreram, mas a sociedade não entende muito porque não vai reconhecer. Chico Bala, esses caras, assim, são nomes, assim, da antiga. Agora tem o Tandera, tem os caras da Curicica, tem os caras de Jacarepaguá, mas não são tão fortes, assim, tão de expressão. Tráfico, não. Tráfico, normalmente, elegem os caras, sabe? O tráfico, geralmente, bota, porra, um nome. Na época, por exemplo, quem era muito forte, na época, que eu investiguei muito, era o Nen da Rocinha. Não consegui prender, mas investiguei muito ele. Muito, muito, muito. E ele foi preso depois de saindo da favela. Não sei se você vai lembrar disso, você lembra? Lembro, eu lembro, eu lembro. Sim. ele tava na mala do carro. Tava na mala do carro, você lembra disso, né? Sim. Ele acha que ele tá até hoje preso, esse cara aí. Né? E na época que ele era da favela, era uma outra facção. A Rocinha sempre teve algumas guerras emblemáticas, né? Sempre teve guerra emblemática de facção dentro, fora. É, teve a última guerra aí, né? Teve essa terra do Rogério 157, mas eu cheguei a pegar a guerra do Lulu contra o... Era o Lulu contra o Dudu, 2003, 2004. Eu era da Core. Lembro que teve até no Vidigal, é, era, eles fizeram uma base no Vidigal pra invadir a Rocinha. Aí uma engenheira passou ali pro baixo e morreu. Não vai lembrar disso, 2004. Eu lembro que teve um assalto lá no hotel, né? Aí isso já foi depois. Já foi depois. Algumas guerras, a Rocinha, ela tem essa característica, de vez em quando, elas fazem umas brigas internas ali que param o Rio de Janeiro. Por quê? Porque é na Zona Sul, né? Aquele túnel ali parou ali, o túnel já era. É, exato. Entendeu? É a mesma coisa na região central. E o jornal vai estar aí, vai estar mostrando ao vivo, vai estar falando. Porra! No dia seguinte. De manhã, de tarde, de noite. E eu vou ser muito sincero, é porque, assim, você vai na Rocinha, assim, no modo geral e tal, impressionante. É 99,99. Tá cagando pro tráfico, odeia. Não tem jeito. Glauco, é a mesma coisa, assim, assim, você mora num prédio. A gente não, porque é mais difícil porque não tem arma. Mas é a mesma coisa que você tem que conviver com criminosos que se você falar alguma coisa vai te matar. Você vai fazer o quê? Essa é a minha impressão. Essa é a minha impressão. A disparidade de... Eu tenho... De poder, de... Não tem como, pô. O cara é refém total. É, refém. E aí vai ligar pra polícia, a polícia não pode ir. Agora não pode. É. Porque eu também não entendo isso. Não, não. Nós já falamos bastante sobre isso, mas, assim, o cara não tem... É. Porque, assim, na cabeça dele é o seguinte, meu irmão, todo mundo sabe o que é que tem crime. É. Todo mundo sabe o que tem boca. Todo mundo sabe o que tem um cara comandando. e tá aqui. Então, só me restou conviver. Perfeita análise. Perfeita análise. Todo mundo sabe o que tem aqui, então não sou eu que vou falar alguma coisa contra. É. Perfeita análise. Na visão do cara. Na visão correta. O cara tem que sobreviver. Tu pariu alguma coisa diferente? Não tem como. Eu saio de lá. Sim. Né? Assim, tem pessoas que tem opção de sair e quem não tem. Sim. Não é não? Então, é por aí. É. Eu sou de São Gonçalo, né, cara? Mano, eu volto também. Bem, basicamente a nossa... Hoje eu moro em Niterói e tal. Mesmo contexto, mas assim, basicamente a geração dos nossos pais são pessoas que saíram da violência do Rio de Janeiro e foram pra São Gonçalo. Ah, entendi. Pelo menos a minha família é assim, né? Na do Mano Volta também, né, mano? Isso. Então, assim, Mano Volta é playboy da Zona Sul, pô. Né, Mano Volta? Não, né? É, Mano Volta é lá da Rocinha. Aí, pô, foi pra São Gonçalo. Meu pai morava no... na Vila Cruzeiro e tal, aí foi pra São Gonçalo. Por quê? Porque não dava, meu irmão. Fugindo da guerra urbana. Infelizmente, hoje, quem tá em São Gonçalo continua numa cidade fodida, de merda, mal cuidada, pobreza, destruição, né? Com a violência... Alta. Que tem na Rocinha, na Vila Cruzeiro, etc e tal. Entendi. Entendeu? Mas na minha infância ainda foi tranquilo, eu tive uma infância razoável, né? Meu pai falou pra lá. Entendi. Longe pra cacete, se fodia duas horas no trânsito pra trabalhar. Entendi. Né? Entendi. Mas na rua de casa não tinha boca. Entendi. Os filhos não estavam vendo arma. Entendi. Infelizmente, quem tá hoje, lá em 2022, já não pode gozar da mesma tranquilidade. Que você fez. Entendeu? Que meu pai fez, né? E que minha família é onde eu cresci. E que você, quando criança, cresceu. E aí, naturalmente, melhorou um pouquinho de grana que ele fez. Saiu de São Gonçalo também foi pra Niterói, né? Entendi. E eu toco minha vida aqui, pô, meu filho, eu quero distância, né? Porque não dá, meu irmão. Não dá pra ficar lá, né? É. Agora, tem pessoas que não vão conseguir sair porque é um outro contexto. Eu não tô dizendo que é pra todo mundo sair. Não. Mas a solução, a melhor solução é sair. Infelizmente, tá faltando a opção de lugar pra ir, irmão. Também, né? Porque ninguém gosta de conviver perto do crime, né? Então, mas aí o cara não tem opção, pô. Por quê? Não tem mais lugar barato, né? Antigamente, tu ia lá em São Gonçalo e comprava um terreno por 5 mil, pô. Parcelado em um milhão de vezes. Hoje, tu chega lá e é caro, pô. Agora, tudo isso que você tá falando assim, que ficou ruim, então, não sei o quê, é volta do que a gente conversou lá no começo, cara. A causa. A causa desses 40, e 50 anos, eu vou arrumando a gente. A gente tá aqui, né, meu irmão? Cada um, no que pode, tentando contribuir de alguma forma. O canal, basicamente, é o melhor que eu poderia fazer. Que já faz muito. De participação, entendeu? Que já faz muito. Já faz muito. E, assim, a gente tem muito orgulho do canal, né, que temos, do que a gente faz. É a melhor possibilidade que eu vejo. Eu não vejo outra melhor, entendeu? E cada um vai fazendo o seu e, meu irmão, o que eu quero ver é... quer ter o filho na hora que... É, assim, eu não vejo, assim, a curto prazo, nem médio prazo, um Rio de Janeiro, assim, muito melhor, não, tá? É. Eu não vejo. Eu poderia... É porque as soluções demoram, né? É, demoram. Não são simples, né? É complexo. Eu não vejo. Ah, me pergunta, assim, sinceramente, me pergunta, assim, cara, e aí, vai melhorar? Fala, olha, melhorando, tá melhorando. Tá melhorando. Agora, melhorar de vez, eu não vejo como melhorar de vez. porque, primeiro, que deixaram realmente instalar, assim, sabe? Assim, o... Nós temos no Rio de Janeiro, nós temos no Rio de Janeiro verdadeiros quartéis generais, vamos dizer assim, do crime, né, cara? Nós temos quartéis generais do crime, nós deixamos cuidar e é difícil tirar hoje. Não, tu falou, porra, do Complexo Salgueiro, sempre foi um banho, que hoje tem só uma sala também lá no... Tem, hoje em dia tem no Complexo Salgueiro. Tem no Complexo Salgueiro também. Você tem algum jogo. Nós deixamos, mas tudo isso, eu não tenho dúvida que esbarra nesses 40, 50 anos de sacanagem, de putaria que roubaram o Rio de Janeiro no modo geral. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. E se me perguntar, se vai a médio prazo? Médio prazo, não. longo, talvez, se a gente mudar muita coisa, hein? E também é difícil também, tá? É, meu irmão. É isso. Eu acho que a melhor forma é cada vez mais. Hoje a gente consegue fazer mil, duas mil, três mil pessoas aqui. Não sei quantos milhões de visualizações. Outros canais vão fazer a mesma coisa. E vai ter mais gente na polícia. E, meu irmão, é longo prazo. Vai demorar aí uns 10 anos pra ver se os molequinhos... E mesmo assim, só com a polícia não vai resolver. É, exato. Na verdade, com a polícia não resolve nada. É por isso que, assim, tem muita diferença nesse formato, né? Porque isso aqui não é só a polícia. Quando a polícia vem aqui e conta sendo polícia, ele tá conscientizando. Tá, sim. Ele tá despertando. Tá. Ele tá atraindo o interesse pra polícia. Sim. Não sei mesmo. Sim. Não, olha só. A verdade é o seguinte. A gente tá falando de Rio de Janeiro. Você não tem como falar do Rio de Janeiro sem falar de segurança pública. Tem? Não tem, né? Você tá falando de Rio de Janeiro. Então, o teu trabalho nesse podcast aqui é fundamental. Primeiro, você dá voz para os policiais. Não no meu caso, que eu já tive muita voz, que fui secretário e tal. Mas você dá voz pros policiais que nunca tiveram voz. Isso é fato. Você, de repente... Eu. Eu não. Eu já tive uma certa visibilidade e eu tenho condição de explicar minhas opiniões e tal. Você já deu entrevista e tal. Agora, por exemplo, você vai receber aqui terça-feira o sargento. Sim. Ele nunca teve voz. Não, o camarada não tem nem rede social. Ele nunca teve voz. É. Entendeu? É. Entendeu? Então, agora... O cara tá vindo, meu irmão, porque o cara acredita no canal, o cara quer participar da polícia. A gente acredita no canal. Quer mostrar a polícia, porque o cara, meu irmão, liga a televisão todo dia, vai na rua, vê o olhar de desconfiança da sociedade. Meu irmão, calma aí, parceiro. Isso aí é o fim de todo mundo. É. É o fim pra todo mundo, pô. Meu irmão, meu molequinho ali, meu irmão, eu me despertei porque em algum momento eu fui na padaria com ele. Porra, eu armado. Ele do lado, chegou a barca da PM, quatro polícia do lado de fuzil e o moleque ficou assustado. Eu falei, calma aí, filho. Vem cá, se o papai corrigiu um erro aqui que o papai não tinha feito ainda. É. Entendeu? Entendi. Porque, meu irmão, vê na televisão, a tia das escolas, porra, mora na comunidade, tava contigo, chega reclamando, a criancinha de cinco anos tá ouvindo, porra. Sim, sim, sim. Eu falei, cara, dentro do meu quintal, meu irmão. Sim, sim. E eu tô, não, filho, vem cá, polícia, isso, 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 o pai, vamos brincar, vamos pro joguinho de tiro, pá, 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 pega. Aí, meu irmão, vai lá, boneco, mata nele, filho. E toma aqui, ó, arma é isso aqui, ó. Toma aqui, ó, pum, pum, pum. Sim, sim, mostrar a realidade pra caramba, né? E tal, acabou. Hoje o moleque tá aí, meu irmão, vibrando, porra, canal, polícia, essa parada, acabou, porra. Rapaz, a gente falou de polícia. Conscientizar, porra. Nossa casa, quem tá em casa aí. Olha, eu canso de receber, canso de receber no inbox, né, de direct, de pessoas que trabalham, que moram em comunidade, canso de receber. Fã, fã da polícia. Pois é. Mas canso de receber. Fã da polícia. Fã, e vão fazendo, estão fazendo concurso. Por, obviamente, né, por óbvio, não tem condição de expor isso, né? Mas eu canso de receber, né? Informações desse nível. É polícia, cara. Meu irmão, esse canal tá no caminho certo, o Glauber. Esse canal, esse teu podcast, tá no caminho certo. Eu acho que você vai, meu irmão, só crescer, crescer, crescer cada vez mais. O Rio de Janeiro gosta de você, o Brasil deve gostar de você, eu não tenho acesso, mas eu tenho certeza que o Rio de Janeiro, meu irmão. É bom, cara, é bom. É assim, eu tenho uma postura, eu me considero um cara humilde e me copo pra ser cada vez mais. Quanto mais o canal cresce, mais humilde eu tenho que ser e tal. Então, isso que tu falou, a gente não tem muita noção do nosso tamanho, a gente tenta ter, né? Tu tá na ilha, tu não vê a ilha. É, mas aí, nessa postura humilde, a gente vai fazendo o nosso, né? É, importante. Mas, de fato, meu irmão, é uma importância e esse carinho, a gente recebe na rua, pô, a gente vai a qualquer lugar e a rapaziada fala com a gente e tal. Eu recebi, assim, no meu Instagram e tal, milhões de mensagens no sentido. Vai no Fala Glauber, vai no Fala Glauber. Não, a gente é muito firme aqui, cara, eu tenho muita consciência do que eu tô fazendo aqui. É, que bom. Então, a gente tenta o quê, meu irmão? Melhorar a estrutura, trazer convidado bom e trabalhar no canal, meu irmão. E nada é pra mim, não. É tudo pra polícia, pra quem tá em casa, entendeu? Pra sociedade, no modo geral. E nós vamos, aonde nós vamos chegar, irmão? Eu não sei. Longe demais. Cada dia eu tô sonhando alguma coisa desse que ele aí. É o Mano Walter, Mano Walter. Mano Walter. Mano Walter. Viu o bigode? Tá vendo aí, meu irmão? Vou tirar esse bigode. Vou ler três superchats aqui. O Romulo Ávila, tá no Japão, mandou aqui a mensagem pra gente. O cara tá no Japão. Guerreiro, no seu ponto de vista, qual a motivação do cara que quer ser polícia no Rio de Janeiro, tendo em vista o cenário de guerra, a repreensão por parte da mídia e baixo salário. Força e honra, abraços. Romulo Ávila. Romulo, a primeira coisa, qual é a nossa... Ser policial, talvez, ser policial no Rio de Janeiro, eu vou falar por mim, tá? Não vou falar pelas pessoas, não, nesse caso. Vou falar por mim. Nasceu comigo já. Tá? Então, eu com 10 anos de idade, eu já sabia todas as delegacias do Rio de Janeiro. Todas. Todas. Passava observando, né? Não, eu sabia de qual os números. Aquela música do Bezerra da Silva, a palavra das delegacias, eu fiz direito para ser policial. Então, para mim, no meu caso, é muito fácil responder, Romulo, porque no meu caso veio que eu nasci, eu já nasci policial. Então, independente, obviamente, o salário tem que melhorar, obviamente, tudo tem que melhorar, a pressão da mídia, tal, tudo isso conta. Mas, eu não deixaria nada disso me atingir e seria policial mil vezes na minha vida, nascendo mil vezes, seria policial mil vezes. Então, ser policial no Rio de Janeiro, no meu caso, é como se fosse, para mim, é uma benção de Deus. Não é nem um trabalho. Para mim, é benção de Deus. Deus é que permitiu ser policial no Rio de Janeiro. Meu irmão, e nessa aí, cara, tu falou do valor do canal e da tua querência, não tem nada melhor, da tua vontade de ser polícia desde sempre, não tem nada melhor do que a gente falar de polícia. Então, vou jogar para tu, conta ocorrência para a gente, conta cana para a gente, conta mais um pouquinho que é o que a gente faz de melhor, já estamos avançando para quase meia-noite, meu irmão. Meia-noite já? É, parceiro, passa rápido aqui. Mentira! Já tem 4 horas e 20 minutos de transmissão. É, meu irmão, a gente gosta do que faz, meu irmão. 4 horas e 20 minutos? Já, parceiro. Meu Deus do céu, mas não tinha noção disso. E aí, porra, tu pensa o seguinte, o cara que está em casa aí, ele, porra, meu irmão, tem que dormir, mas ele quer ouvir mais uma ocorrência para ele dormir. Mais uma ocorrência para dormir, mais uma ocorrência boa. Mais uma ocorrência boa. Não é, Davi Dota? Vem cá, papai, vem cá. Ainda tem 900 pessoas nos assistindo. Galera, aproveitar, deixa aqui. Tem 1.700 likes, vamos bater 2.000. Davi Zocca está na área, nosso reforço. Aí sim. É, não é, Davi Zocca? Davi Zocca está trabalhando. Davi Zocca. E aí? Está tudo em ordem aí? Está tudo em ordem. Então, beleza. Depois vai vir o prêmio. Uma ocorrência boa. Vamos lá, vamos fazer uma ocorrência boa. A gente falou muito de tráfico. Vamos falar de uma ocorrência de tráfico de favela. Vamos falar de uma ocorrência de tráfico de asfalto. Bom. Muito boa essa. A gente estava investigando uma quadrilha de êxtase no estado do Rio de Janeiro. Eu era da DRE. Só que essa quadrilha não era uma quadrilha de favela, de comunidade, era uma quadrilha de asfalto e Barra da Tijuca. A gente sabia que estava entrando muito êxtase em algumas festas raves aqui na Barra da Tijuca e algumas festas de Niterói também. E a gente queria saber efetivamente de onde estava vindo esse êxtase, né? Se era só do... Êxtase e rachiste. Se era só pontual, se não era pontual. Aí começamos a investigar. O Glauber, a gente começou nessa aí a investigar e conseguimos descobrir uma das maiores quadrilhas de tráfico internacional de rachiste, cocaína e êxtase. através da prisão de um playboy, de um garoto, meu irmão, um traficante na Barra da Tijuca, que eu não vou falar o nome, com quatro mil negocinho de êxtase, pilo de êxtase, né? Quatro mil comprimidos. E a gente começou a trabalhar e na casa dele também tinha um pedaço de rachiste e a gente não entendia de onde que vinha essa semelhança, assim, essa... Porque rachiste e êxtase, tudo bem, tudo é Europa e tal, mas a gente queria entender o que é a qualidade. Na hora que os caras faziam o Globo, olha só como os caras faziam. Eles pegavam cocaína daqui, botavam dentro de mármores, isso no porto, a gente trabalhou junto com o porto, dentro de peças de mármore, botavam cocaína, exportavam lá para a Europa, da Europa eles traziam, dentro de carros usados, carros usados, traziam, já voltavam com rachiste e voltavam com êxtase. E a gente até então não entendia o que era isso aí. Irmão, começamos a investigar os caras, começamos a investigar os caras. Irmão, condomínio da Barra da Tijuca, porra, como é que a gente vai entrar lá? Na época é isso aí, isso tem muitos anos, tá? Como é que a gente vai entrar lá, né, irmão? Vamos pegar dois, viciados, como se fosse viciado, vamos entrar, né? Não é para comprar, né? Andando na casa dos caras. Aí, um lá se vestiu como se fosse um viciado mesmo e tal, e a gente pegou um viciado que estava entrando na casa, no prédio. Entendeu? Aí a gente, porra, não sabe, esse esquema todo a gente descobriu a partir dessa cana, tá? Sim. Começando, eu estou comentando, eu falei só o final, ou no começo, desse aí. O Globo, quando a gente, quando o cara tocou a campainha lá para comprar a pílula de êxtase, a gente entrou, né, irmão? Mas era êxtase na casa inteira. É êxtase, aquela, é êxtase que fala, é, MD, MD, como é que é assim o nome? É êxtase em si. Sim, eles chamam, é. MD e tal. É, tem vários nomes. Tem vários nomes, né? Isso aí, essa, não é uma droga comum aqui, por exemplo, nas operações que a gente faz. Você quase não vê a apreensão disso aí, né? Mas tem muito, porque isso é muito asfalto, isso é muito festa rive. Não sei como é que funciona. Tem valor muito alto no volume pouco, né? Sim, isso, exatamente. Papelzinho, chamou de doce, chamou de sarapê. Exatamente. Ô Glauber, esses caras, esses dois moleques eram tão fortes, tão fortes, que a conexão deles com a Europa, aí que tá. Olha só como aumenta o nível do tráfico. Enquanto aqui você vai precisar de um matuto pra ir no Paraguai e comprar, eles já vão direto pra Europa. A conexão era tão forte, tão forte, que envolvia empresários da Europa, envolvia pessoas ligadas diretamente ao governo, assim, aos governos de lá. Olha só o tamanho da operação que a gente fez. Só que depois saiu da nossa alçada porque foi pra federal. quando a gente efetivamente conseguiu pegar os carros com a cocaína. Cocaína não, com rachis. Então é isso aí. Por que no final eu já tô falando dessa cama? Pra gente não achar que, por exemplo, que só tem traficante na favela. Você tem traficante demais, demais no asfalto. Demais no asfalto. Mas desse quilate que eu me lembro eu não tinha pego até agora, até então. Os caras conseguiam, meu irmão, fazer uma manobra que eles transformavam 10 quilos de cocaína na ida em derrame de êxtase no Rio de Janeiro. Derrame nas favelas. Aí a gente foi começar a entrar nas festas. A gente começou a ir nas festas pra pegar os pequenos traficantes deles lá. Teve uma festa rica que eu lembro perfeitamente. 3 mil pessoas na barra. Uma loucura. Uma loucura. Conseguiram pegar uns 15 vagabundos lá. Uns 15 traficantes. Todos de classe média. Beleza. Todos foram pra delegacia. Né? Todos de classe média e tal. Assim, a arrogância deles. A prepotência achar que eles não podiam ser presos porque eu sou filho do fã de tal. Porque tem dinheiro, né? Isso também me chamou muita atenção, Glauber. Nessa operação. Uma operação de tráfico de drogas de pessoas de classe média que não andam armadas que efetivamente são tão perigosos quanto os traficantes. Eu sei que a gente gosta de bala, né? A gente gosta de tiro. Mas é importante também a gente pontuar isso. Sim. pontuar que não existe só o traficante. Um traficante, vamos dizer assim, o que tá na favela vendendo arma e tal. Não. Primeiro, os grandes matutes não moram lá. E segundo, até no varejo você vê aqui embaixo. Na verdade, na verdade você vê em todos os lugares. Na verdade, a droga ela tá disseminada em todos os lugares. É uma questão muito séria, né? É, eu até queria complementar isso, quero complementar isso porque é o seguinte, tu pega uma cidade onde não tem comunidade, não tem favela, não tem trocantilho, por exemplo, Brasília. Ah, tá. Isso. Parece que não tem droga, pô. Entendi. Parece que não tem tráfico. Lógico que tem, só que é uma outra formatação de tráfico. Ah, entendi, boa. Boa, boa. Ué, porra. Tá certo. Vai dizer que aqui não tem? Não. O Playboy daqui não gosta de fazer merda e tirar onda, só o Playboy do Rio. É. Né? É. Até São Paulo mesmo. São Paulo, é. Até São Paulo mesmo, em São Paulo você não vê. Porque São Paulo tem muita comunidade, né? Mas você não pensa guerra. Sim, é, não tem confronto. Não tem confronto, isso aí tem muito a ver com uma facção só. Sim, também. Entendeu? Tem muito a ver com uma facção só. Entendeu? Lá no Rio, são três facções, mas seis de milícia. Sim. Na verdade, é tudo dominado mesmo, né? Então, por isso que o Rio de Janeiro é muito violento em termos dessas áreas conflagradas. Sim, sim. Porque eu gosto sempre de pontuar isso, porque eu acho que o Rio de Janeiro é violento. Não. Assalto tem em qualquer lugar. No Rio de Janeiro você anda como... Cara, o Glauber, antes de ser polícia você já foi roubado no Rio? Cara, não. Nunca fui roubado. Antes de ser polícia eu nunca fui roubado. Não, eu já tive um evento assim, mas não foi roubo. Foi uma... Só uma sala lá, uma parada boba. Mano, já foi roubado? Mas perdi, já perdi. Mas... Já perdi. Sequestrado, pô. Já perdi alguma coisa. Sequestrado. Mas quem nem queria te levar, rapaz, porra? Os caras querendo, tipo, foi uma... Terrou, né? Terrou o carro, né? Entra no carro, vamos tirar dinheiro do seu cartão. Falei, pô, bicho, não tem dinheiro do cartão. Porra, meu irmão, pegou o cara errado. Pegou o cara errado, exatamente. Aí me deixaram, tipo, eu tava perto de casa, me deixaram duas ruas depois, levaram tênis, telefone, enfim, esse constrangimento, essa parada toda aí. Foda, né? Foda. É. Foi a diferença. Mas, enfim, aí a gente tá no contexto da... do... do tráfico no asfalto, né? É. E o que que envolve isso aí, né, cara? A destruição também, da mesma forma, só que de uma forma diferente. De uma forma... Sem confronto, sem resistência. E o que parece pro cidadão comum, primeiro, parece que não tem tráfico de playboy, por exemplo, e parece que a polícia não faz trabalho em cima. Isso, pô. Porque não aparece na televisão. E é uma grande crítica em cima da polícia pro cara que tá desavisado, que ele acha que o polícia só vai bater lá na comunidade. E que na praia, na Zona Sul, nos apartamentos ali... Mas é direto. Mas tem toda hora. Direto é porque não tá na mídia. Isso, não vai na mídia. Porque não teve tiro. É porque não teve o que a mídia quer. E é o tal do tiro pra falar mal do polícia. E é outra bolha, né, meu irmão? E tu tá batendo na bolha da classe média, classe média alta, né? Deles. Efetivamente. É. Exato. Tá batendo... Tá batendo numa parte ali que não vale a pena. Sim. Se você prestar atenção... Não há interesse... Se você prestar atenção na página da Polícia Civil, no site e tal, você vai ver prisão todo dia de pessoa de tráfico de asfalto. Todo dia. Ó, ladrão também é preso todo dia, ladrão de... Sem ser ladrão de comunidade. Também é preso todo dia. Só que não tem muita... Porque não é bom pra imprensa falar. É só acompanhar as páginas na Polícia Civil. Todo dia se prende traficante no asfalto. Sim. Entendeu? Mas é aquele negócio. Não é um tráfico em tese armado. Então, deixa de ser em tese violento. Mas é violento tanto quanto. Entendeu? Violento tanto quanto. Sobe um pouquinho aqui, assim. Movimenta dinheiro. Movimenta dinheiro. Movimento, ué. E na ponta lá vai financiar a arma lá na comunidade, vai financiar de alguma forma. Tem ligação. Tem ligação. Tem ligação por quê? Tirando esse tráfico de êxtase, tirando esse tráfico de... de... rachixe e tal. Cocaína e maconha que eles pegam aqui eles pegam na favela. É. Então... Ou eles pegam de um matuto que vendeu pros dois. Então não tem muita diferença. A diferença só, justamente, é a arma. O tráfico armado ou não armado. Essa é a diferença, Galo. Ponto. Essa é a diferença. De resto é tudo igual. Sim. De resto é tudo igual. E o tráfico armado, as operações, efetivamente, são mais doídas pra sociedade. Local. Você imagina se no Lebron, por exemplo, tivesse... Se a gente fosse lá no 15º andar de um prédio, fosse prender esse cara e tivesse que trocar tiro de 14 andares. É. O mundo ia acabar. Sim. Você tá entendendo? Sim. É bem... Eu repito isso porque pra mim é bem simples. Ah, tá. Pra mim é bem simples. Bem simples pra mim. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Não, obrigado e que quando eu falei que ele abriu a cama era pra dois, né? Mas, irmão, continuando. pra fechar. Tá. Tu pegou o cara com 4 mil coisas de... Então, não, esse... Não, então o que eu quero dizer é o seguinte. Esse cara... O desfecho, é. O desfecho disso aí foi que a gente fez uma investigação forte em cima dessas duas pessoas, desses dois, três playboys, que a gente descobriu um tráfico internacional gigante. Gigante. Nas nossas barbas, sem a gente entender o que tava acontecendo. Que era um asfalto. Gigante, gigante. Eu não sei nem como é que foi. Eu acho que foram condenados. Foi pra PF depois, né? Foi pra PF depois. Porque depois envolveu... É... É... Tráfico internacional. Tráfico internacional, Europa e tal. Entendeu? Mas isso aí me deixou... Me deixou muito orgulhoso na época de trabalhar, porque era uma crítica que eu mesmo fazia. Pra gente mesmo. Pode levar, não é possível, meu irmão. Por que que só tem essa guerra só em algum... Sabe? Aí eu comecei a entender, não. É só a gente pegar o fim da meada. A gente só pegar... Qual é a diferença? Não tem um líder. Tem vários traficantes. Aqui tem líder. Aqui não tem vários... E qual é a dificuldade? E não tem exército armado. E não tem líder. Tem vários traficantes. Então você não consegue, às vezes, juntar todos eles num só, sabe? Então é isso. A diferença do tráfico armado e do tráfico sem arma. Os dois são ruins tão quanto. Perniciosos. Os dois são... Os três... Os dois tipos de tráfico são ruins pra sociedade. Vicia todo mundo e tal. A diferença é que um dá tiro quando a gente vai prender e o outro não dá tiro. Sim. Ponto, Glóber. Ponto. Não tem nenhuma diferença, a não ser essa. É a forma de receber a polícia. Sim. E a polícia. Por que a polícia, em algumas favelas, em algumas comunidades, entra e prende, em outras entra e tem morte, estado morte? É pela quantidade de tiro que recebe. Sim. Entendeu, Glóber? Não tem dificuldade de entender. Nenhum policial efetivamente entra querendo um resultado que não seja a prisão do criminoso. Sim. Não, meu irmão, muito bom, cara, essa comunicação porque a gente vai desmitificando algumas coisas, né? E o profissionalismo que tu aborda, meu irmão, essas questões, é muito bom. Sim. Porque a sociedade está em casa, às vezes ele comprou a ideia que a polícia não atuasse lá. entendeu? Comprou a ideia porque, de fato, às vezes ele acaba vendo um playboy passando com alguma coisa e ele não sabe que esse playboy está tomando cana ali na frente porque não vai ter repercussão. É porque não vai ter repercussão. São presos. É que não vai ter repercussão. São presos direto. É como são presos filionatários, são presos crimes contra o sistema financeiro e tal. É que não tem repercussão que tem o crime violento. O crime violento tem repercussão. Milícia. Milícia agora, a gente vê direto, todo mundo, prisão direto, prisão de milícia, milícia, milícia. Há tempos atrás, eu tenho que falar, pô, mas a polícia não prende milícia? Prendia muito a milícia. Como a milícia, como os milicianos, não davam tiro nos policiais, era preso e acabou. E a mídia, agora não, agora dá um destaque porque os milicianos agora estão sendo violentos com a polícia. Então agora tem um destaque que a gente quer, que é o policial dando tiro, que é o confronto. Então a gente sempre vendeu milícia. Em 2012, assumi a 28DP, dez dias depois prendemos o Lica, que era um miliciano local ali do Chacrinha e tal. Não teve um tiro, não teve nada. Nem noticiado foi. Foi mais ou menos porque ele era líder. mas se tivesse um tiroteio danado ali, já era. Então é isso. Então miliciano é preso, tráfico de asfalto é preso. Agora não. Agora efetivamente as prisões dos milicianos são altamente noticiadas porque eles passaram a adotar o modo operante do tráfico. Eles reagem às operações policiais. Então por isso que vocês estão vendo. se esses traficantes de asfalto começassem a reagir às nossas operações, por óbvio o destino ia ser o mesmo. E aí ia começar a ter o destaque que a mídia quer. Que a mídia não quer dar destaque para a prisão. Quer dar destaque para o que deu errado na prisão. Não toda a mídia. Falando a mídia maldosa. Ah. É. Não a grande. A maior concentração é o que domina a comunidade. É. Tem assim, no Rio de Janeiro tem algumas tem algumas tem alguma parte da mídia muito boa com a gente. No Rio de Janeiro tem assim tem uma parte muito boa que cobre o trabalho policial de forma honesta. Sim. Tá. Mas as que não cobre efetivamente fica muito ruim porque mostra só o que é ruim no trabalho policial. aí todos nós todos nós entendemos que é a polícia que é ruim. Bom é o bandido. É. É bom você falar isso porque como eu falei, né? A questão do asfalto a sociedade fica com a leitura com a foto é o seguinte, ó. A polícia não combate no asfalto e não combate a milícia. E só combate na comunidade. E o tráfico armado. E o tráfico armado. É porque na verdade é o único que eles dão atenção. Exato. Combate tudo. É o único que dão atenção. É o único que dão atenção. É mais fácil. Teve um tempo que noticiava muito lá no Rio eu tô um pouco mais distante agora é roubo de carga. Sim. Então tu ia trabalhar de manhã tu ligava o jornal tomando café às seis e meia da manhã já tinha uma operação da polícia contra o roubo de carga. Eu lembro perfeitamente dessa época. Eu sei até até os murros eu sei exatamente isso. Meu irmão era direto. É. Eu sei exatamente o que você tava falando de verdade. Era porque era bom isso mantinha a sociedade ficava vendo a televisão e a gente ficava roubando e tal não sei o que. É. Aquilo ali era um roubo do que acontece no Rio de Janeiro todo. Entendeu? Eu lembro disso essa parte do roubo de carga e efetivamente fazer com que a polícia tivesse que por exemplo olha só que coisa louca quando a polícia ia na comunidade nas favelas e o tiroteio acontecia reclamava. Aí roubava uma carga lá a primeira coisa que falava cadê a polícia? Pô mas se a gente for óbvio que a gente vai a gente tá cagando pra isso a gente tem que fazer o trabalho técnico né? A gente tem que fazer o nosso trabalho mas eu entendo perfeitamente o que você falou perfeitamente perfeitamente a grande mídia ela ela quer ver vamos dizer assim ela quer ver o circo pegar fogo Eu até acho que é um próximo passo que tem que acontecer que é a gente não ficar colocando a polícia quanto a mídia né? porque enquanto a mídia tiver quanto a polícia vai ser mais difícil pra gente e a prova tá aí os últimos 20 anos da mídia porrando a polícia e quem tá se fodeando quem é? A sociedade 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 como um todo a polícia já tá aí pra se foder mesmo a gente tá acostumado é é porque convive bem com isso eu não sei como é que é no Brasil não sei como é que é no Brasil no Rio de Janeiro a gente já aprendeu a conviver com isso infelizmente né? mas aí meu irmão então assim a gente acaba porra verbalizando isso e comunicando isso porque meu irmão tá puto né meu irmão porra tu trabalha pra cacete lá no contexto de vocês e aí tu vê porra porra meu irmão deicando pra cacete aqui na zona sul não sai uma notícia não sai porra meu irmão deicando aqui no miliciano não sai uma notícia agora não se lembra tá até saindo é agora tá saindo agora mudou né? agora mudou agora eles estão tornando-se violentos e tá saindo agora é bom agora é bom então resumindo o foco é a violência pra criticar a violência é impressionante na real assim não é que tenha violência é que o foco é onde tem resistência da atividade policial é o polícia vai confrontar é e aí eles dão o nome de violência policial é isso é isso é isso é louco é louco é louco então assim meu irmão da mesma forma que eu acredito na comunicação no podcast acredito que a parte da solução é é acabar essa porra de no Rio de Janeiro de imprensa versus polícia no Rio de Janeiro tem uma parte muito grande da mídia que entende o trabalho da polícia e não tem tem não posso falar tem uma parte que não que também é forte aí complica tudo mas tem uma parte muito grande é porque o Rio de Janeiro também é meio que sobrevivência até mesmo para a mídia até porque no Rio de Janeiro tem uma coisa também interessante se também for muito contra a polícia a sociedade também não quer não ó a operação no Jacarezinho teve aprovação de 90% isso entendeu isso não é qualquer coisa isso não é qualquer não é você já começa cada 10 9 estão falando e outra coisa meu irmão tu falou de atividade inteligência a imprensa tem atividade inteligência assim como as empresas e tal então vai fazendo os termômetros ali social e rede e tal da mesma forma que o sim óbvio que tu citou aí do político estão apoiando mantém então manda embora exatamente muda o chefe a inteligência deles faz exatamente isso a mesma coisa a população aprovou dá uma segurada dá uma segurada ou vão pro outro lado ou vão pro outro lado vamos trabalhar melhor essa notícia pra mudar a opinião pública é isso é isso mas é interessante isso porque isso é contra a sociedade sim não é isso é contra a sociedade você jogar a sociedade contra a polícia isso é contra a sociedade cara eu vou falar uma parada não vou falar não porque eu não posso entrar nessa parada aí não uma vez meu irmão falaram pra mim assim porra Glauber qual é o teu sonho se tu for milionário tu faz o que eu falei compra um canal de televisão pra comunicar de verdade o bagulho tá profetizando tá profetizando certeza vai por mim tá profetizando outra coisa irmão eu sei eu conheço um profeta outra coisa porra Glauber tu tem um poder pra estruturar as polícia dinheiro e aí muito polícia não vai gostar muito polícia não vai gostar já peço até desculpa os colegas porque eu sei que os colegas precisam da grana mas polícia ganhando bem o suficiente pra não fazer segurança de milionário sim porque o dono da imprensa que bate na polícia tem um exército de polícia na segurança sim sim e aí eu vou parar de falar que eu não quero mais falar já deu pra entender tu pega a emissora meu irmão a família da emissora tem 200 300 500 polícia meu irmão cuidando deles sim sim não 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 o primeiro o primeiro porque aí meu irmão fica fácil eu posso bater porque a violência não vai chegar em mim não chega não chega porque eu tenho segurança é não chega quem não tem foda-se é quem não tem é isso aí é vamos falar de ocorrência é melhor tira essa porra ele profetizou já ele profetizou já mano volta superchat superchat aqui é do Luiz Oliveira boa noite delegado existe previsão para o próximo concurso de papiloscopista como é que fala papiloscopista Glauber papiloscopista papiloscopista eu não eu não vou não sei dizer a verdade é essa até pra não criar expectativa por que que não saiu nesse último agora é o último é o mais recente 2014 não não nem isso não e por incrível que pareça quando eu assumi a secretaria a secretaria de polícia civil é logo em seguida eu dei posse a duzentos e tantos papiloscopistas então eu completei quase que o quadro não chegou a estar completo não está completo não mas eu dei posse pra muita gente ali muito papiloscopista tomou posse e tal e por isso que não abriu esse concurso entendeu é eu lembro que o concurso tinha sido 2014 é concurso difícil eu fiz eu não passei é dei posse dei posse pra eles Felipe Chagas fala Glauber um abraço doutor Marcos tive a honra de tê-lo como secretário na minha época de DHBF antes de sair da polícia civil força e honra Felipe Chagas ele não falou pra onde ele foi não? não um abraço Felipe DHBF delegacia de homicídios da Baixada Fluminense a Baixada a a homicídios são três homicídios no Rio de Janeiro Niterói, São Gonçalo Capital e Baixada Fluminense e antigamente as três eram ligadas a uma divisão divisão de homicídios aí quando a gente assumi a secretaria eu reestruturei a parte administrativa e tirei a divisão e transformei em um departamento sim aí a DHBF hoje em dia tá com uns 200 policiais 220 policiais arrebentando na Baixada e lá é foda né pesadíssimo morre muito né pesadíssimo muito homicídio na Baixada Fluminense tá caindo na verdade tá caindo homicídio como um todo foi o menor número de homicídios em 1991 Clóber contra números não há argumento sim né contra números não há argumento tô impressionado que você falou que já é meia noite quatro horas e meia meia noite irmão quatro horas e pouca vou te liberar olha só que meu irmão nós falamos sobre pô coisas que que ficava no canal aqui muitas vezes questão da milícia falamos demais meu irmão milícia falamos demais falamos demais de tráfico falamos de porra de várias situações roubo de carga sobre extinção da secretaria que eu acho importantíssimo falamos também importantíssimo entendeu aí meu irmão agora tá contigo faltou alguma mensagem alguma ocorrência alguma situação maneira alguma cana maneira alguma investigação maneira aí o microfone é teu irmão desde o início na verdade assim na verdade eu primeiro muito feliz em participar aqui o Glauber primeiro lá no Rio de Janeiro como eu já te falei você talvez não tenha noção quem é o Fala Galber no Rio de Janeiro lá no Rio de Janeiro você é um nome muito falado muito bem visto e eu fico muito feliz de estar participando aqui conhecer o Manu 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 Walter Manu Walter Manu Walter conhecer teu filho conhecer teu pai tá aqui sabendo dessa estrutura e eu tô muito feliz em saber que você utiliza o seu podcast é pra dar voz aos policiais sabe isso pra mim é muito importante isso aí é muito importante e pra todos que eu tiver no Rio de Janeiro oportunidade de falar eu vou falar do teu podcast nesse sentido que é um podcast que ele não é a favor da polícia ele é a favor da sociedade e ser a favor da sociedade não necessariamente passa pela polícia é isso entendeu não tem como não ele é a favor da polícia não ele é a favor da sociedade não tem como se o cara ser contra a polícia e ser a favor da sociedade entendeu então pra mim foi uma experiência enorme enorme tô muito feliz de estar aqui acho que é o terceiro ou quarto podcast que eu participo mas esse tá cascudo então mas esse foi efetivamente policial bom entendeu os outros eu fiz um pouco da minha vida fiz um pouco de secretário eu voltei a época que eu nem lembrava mais só de tudo sabe bom essa é a nossa missão é isso então mas lembrei fiquei feliz de lembrar de algumas coisas aí eu comecei a raciocinar realmente quanto que eu trabalhei comecei a ver porra meu irmão quanto que eu passei na vida entendeu quanto que eu aprendi então assim a minha felicidade é enorme estar aqui presente eu não tenho como não agradecer você humano todo mundo agradecer as pessoas que estão vendo aí hoje eu vim aqui eu vim do Rio especialmente pro podcast eu saí de lá do Rio de Janeiro seis da manhã o voo era pra Campinas olha isso era pra chegar em Campinas aí tava o teto lá tava a nuvem e tal neblina a gente foi pra Guarulhos não fomos pra Campinas não conseguiu pousar chegamos em Guarulhos voltamos de ônibus pra Campinas aí eu perdi a conexão consegui pegar um voo só de duas horas cheguei aqui às quatro um ano foi me buscar lá no aeroporto e seis horas já tava aqui no podcast ou seja fiquei dois horas mas assim tudo isso pra mostrar assim parece que essa minha vinda aqui esse meu percurso aqui pareceu parece a minha vida na polícia cheio de obstáculos e tal e que no final deu certo então desde seis da manhã eu tô tentando chegar aqui cheguei às seis e deu certo tá ótimo e nós marcamos essa agenda aí tem uns trinta dias já também né trinta dias já tem um tempão e eu ainda falei contigo irmão a parada é o seguinte eu não sei se você percebeu mas nós estamos fechando dia doze dia doze dia doze namorado aí tu não tá tranquilo não tem essa porra não não tá tranquilo porque gostava sem namorada aí arrumou namorada receita ali não namorava com ela aí terminamos ela deve tá ouvindo aí depois eu voltei com ela e agora eu tô com namorada só que sem ela porque ela tá no Rio ainda bem que tu não me ligou pra contar a notícia aí pô Glauco então agora tu tá namorando não tem direito de trazer ela ela que não quis é agora ela tá lá em casa esperando não tem problema não amanhã não sai de casa o dia do namorado do mesmo jeito o que é fazer hoje dá pra fazer amanhã do mesmo jeito ainda mais que eu saio daqui seis da manhã porra eu cheguei em casa agora cheguei no hotel é chegar vibrando então pra mim ó maravilha pra mim foi mas ó irmão eu não quero te deixar triste não mas você não tá liberado ainda não porque mano volta vai mandar super chat não é é jogo rápido só pra entrar não eu não tenho pressa de ir embora não o Felipe Chagas mandou aqui fala mano volta avisa o doutor que atualmente estou no TRF1 esperando a convocação da Polícia Federal tamo junto Roupi ah Roupi amigo muito bom e o super chat foi ganhar uma moedinha a mais tá bom e tranquilidade é é isso aí e o super chat aqui do Jean ele fez uma pergunta aqui que eu ouço muito e enfim mas eu vou fazer eu gosto de debater isso daí mas é não é uma pergunta é uma pergunta justa como chegam tantas armas nas mãos dos bandidos e como resolver então é uma pergunta justa é uma pergunta justa uma pergunta primeiro é é como resolver eu vou falar depois como chegam tantas armas não sei por óbvio no Rio de Janeiro não se fabrica armas né então a gente primeiro chega pelos pelas fronteiras pelos portos pelos aeroportos pelas rodovias todas essas armas que chegam aqui elas vêm de fora do Rio de Janeiro isso é a primeira coisa segundo como resolver na Polícia Federal eles tem o trabalho deles tem o trabalho de fronteira tal no Rio de Janeiro eu tô falando pela Polícia Civil tá como resolver a entrada de armas no Rio de Janeiro muito difícil essa missão para a Polícia Civil tá porque a gente até conseguiu fazer algumas vezes a gente não sei se vocês lembram dos 600 fuzis que foram apreendidos no Galeão sim então né então quer dizer 4V a Polícia Civil que não tinha atribuição em tese tá ali conseguiu aprender é muito difícil o trabalho da Polícia Civil de evitar chegar muito difícil esse é o que tava nos ar-condicionados com ar-condicionados esse trabalho de evitar chegar eu não posso chegar aqui se aliviando de falar qualquer coisa a não ser isso é muito difícil isso aí é um trabalho que necessariamente passa pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal tá e pelas Forças Armadas tal obviamente por exemplo esse tava no aeroporto no porto sei lá beleza entrando no território no Rio de Janeiro aí cabe obviamente a Polícia Civil na investigação identificar é o que a gente faz identificar quem são os fornecedores das armas e isso a gente cansa de prender os caras e volta e meia eles tome esse esbaque nosso aí tá porque não adianta a gente ficar na estrada esperando a arma chegar não a gente tem que identificar quem é que são os vendedores de armas são os matutos em tese de armas e vou te falar o Globo não são muitos porque também eles é assim é a confiança dos vendedores dos outros países né necessariamente não pode ser em tantas pessoas assim então não são muitos então a Polícia Civil volta e meia prende um traficante de arma semana retrasada prendemos um fortíssimo saiu na imprensa só que obviamente onde há demanda né há interesse há oferta e ponto final o que a gente tem que fazer é minimizar em a arma entrando no Rio de Janeiro coisa que a gente tem aqui milhares de armas o nosso trabalho é buscar elas e como que a gente vai buscar elas através de investigação e através de operações policiais e é o que a gente faz operações policiais pra tentar pegar aprender as armas que já estão no território do Rio de Janeiro de fora do território do Rio de Janeiro a gente conta muito muito obviamente com o trabalho excelente da PRF e da PF é isso não vejo não vejo assim uma solução mágica pra isso sabe eu não vejo vamos fazer não vejo e qualquer pessoa que de repente falar alguma coisa diferente teria que mostrar como sabe que eu acho meio difícil é o que acaba que os comunicadores chamam de tem que investir em inteligência aí eles colocam isso assim de uma forma simples na verdade na verdade a gente tem que investigar quem são óbvio que usar a inteligência mas primeiro o produto é investigação é assim eu peguei um fuzil apreendido pum peguei um fuzil numeração aí está o inquérito policial aí começa a investigar de onde vem a arma quem é quem não é uma investigação óbvio que você vai usar dados de inteligência não na investigação que não pode mas pra subsidiar as coisas mas efetivamente a investigação é que vai levar nessas pessoas é porque assim fica só comunicando dessa forma parece que é uma situação simples tem que reforçar tem que ter um trabalho conjunto com os colegas dos estados que tem fronteira com o Paraguai Mato Grosso Mato Grosso do Sul e o Globo eu vou te falar e todo esse trabalho existe sabia todos esses esses estados cada vez mais forte e todo esse trabalho existe eu sei é feito esse trabalho é que porra a gente chegou numa situação que não é irreversível mas uma situação muito complicada já muito complicada é uma situação muito complicada são muitos fuzis muitas armas e muito poder financeiro e muito dinheiro pra comprar pra comprar exato entendeu? a gente tem muito dinheiro pra comprar e onde tem dinheiro você tem onde tem demanda você deixou a estrutura ficar de um jeito e agora é isso você falou tudo você deixou você deixou a estrutura ficar de um jeito que a gente tem que efetivamente entender como derrubar isso aí tudo temos nossos nossos mecanismos as prisões são feitas as apreensões são feitas só que amanhã vai melhorar? muito difícil amanhã vai parar de entrar arma? muito difícil e numa cultura que nós temos aqui uma cultura política de pensar só dois, três anos não adianta nada não tem um planejamento estratégico pra uma política uma política pública pra dez, vinte anos só tem imediato e agora a gente vai piorar com essas decisões do STF de não facilitar de proibir a entrada da polícia nas favelas salvo em situações excepcionais as armas além de chegar a gente não tá indo buscar a esquita já tem então você vai somando entendeu? porque a gente das operações você não vai você vê o número de posições apreendidos diminuir o número de posições apreendidos diminuiram óbvio que diminuíram você não pode como é que eu vou fazer? então aquela já tem lá e eles compram mais tem dinheiro então assim é bom é bom ter o canal pras pessoas entenderem que não é assim quer ver? ele falou uma coisa interessante qualquer um que chegar aqui que não entender vai falar vamos investir mais em inteligência nada mais burro, né? aqui não é o contrário aqui não acontece isso não acontece só lá na emissão de televisão aqui vem quem sabe é isso aí porque aqui imagina só repete essa pergunta como vai fazer? aí eu vou vamos melhorar como evitar? qual é a solução? vou te dar a resposta a solução é investir em inteligência o que que é isso? é uma resposta genérica na verdade, né? o que que é isso? não é nada mas a gente acha simples um problema complexo que a polícia está há 20 anos trabalhando 30, 40 anos não tem noção o Puzil entrou aqui em 1992 o Puzil está aqui desde 1992 foi 1991 o Puzil já está aqui o Puzil no Rio de Janeiro na mão de bandido está há 30 anos já entendeu? aí vamos investir em inteligência o que que é isso? entendeu? é muito louco não gosto não acredito nessas palavras vagas assim, sabe? eu prefiro falar a verdade tem que trabalhar é possível é possível diminuir minimizar acabar de vez impossível é isso, meu irmão meu parceiro completamos 5 horas meu Deus do céu uma missão bem cumprida te agradeço demais eu te agradeço podcast com muito conteúdo meu irmão podcast com uma aula meu irmão uma aula falada de uma forma pô bem simples bem comunicativa assim não pô porque assim cada um tem um perfil de comunicação né cara e o teu perfil é muito maneiro que é muito mesmo povão rapaziada se aproxima então com conhecimento com né com conhecimento do direito e tal então meu irmão sensacional meu irmão eu que agradeço gostei demais parceiro o conteúdo tá aí quem quiser vibrar aí nas 5 horas de podcast amanhã a gente começa a trabalhar nos cortes já saiu um corte né a equipe já trabalhou enquanto estamos ao vivo aqui já saiu um corte do início da transmissão e o resto vai continuar aí aqui na frente aí rapaziada tem o QR Code do nosso do nosso Telegram então convido vocês pra pra ir lá fazer parte do nosso grupo o podcast tá em todas as redes sociais como fala o podcast e o teu o teu o teu Instagram a tua gente como delegado Marcos Vinicius é isso aí então o o Glauber Glauber mano eu tenho só que agradecer vou pro Rio de Janeiro tendo certeza absoluta que a gente nós policiais nós da sociedade não só policiais nós da sociedade temos um canal um canal pra pra falar a verdade pra sociedade entender o que é importante ou não na segurança pública então eu fico muito feliz de saber que vocês existem não só eu vir aqui saber que vocês existem e eu também vou profetizar eu não tenho dúvida absoluta dúvida nenhuma que não vai demorar muito rapaz tu vai comprar o teu canal a tua emissora não tenho dúvida nenhuma nenhuma porque você vai crescer essa resposta foi num contexto que eu fosse milionário mas tu vai ser a gente joga na loto junto isso numa ideia dessa de ganhar na mega cena na mega cena loto existe ainda? eu acho que dá mais dinheiro eu acho que é a mega cena então vamos jogar na mega cena é porque tu é antigão né meu irmão é eu tô antigão mas eu acho que o caminho é esse de fundo meu irmão tá dizendo que tem que ter a comunicação né cara a forma a sociedade de certa forma a comunicação total né total então porra e detalhe o blog esse espaço que ninguém tem não tem assim esses ó vamos dizer assim eu fico feliz cara eu fico feliz com esse reconhecimento não tem mas enquanto a partida nem é bom falar isso né cara chama a atenção do xai daqui a pouco eles tentam derrubar a gente né pra não deixar crescer né não mas é não mas tem gente quietinha aqui trabalhando não mas o fato o fato é que meu irmão assim o teu reconhecimento querendo ou não já veio cara já veio já veio isso é muito importante não e assim de certa forma com os números que o canal tem não tem como né eles sabem da nossa existência né sim tu vai dizer que o cara da televisão não sabe que existe um podcast não sabe eu acho que sabe a gente tem vídeo de 6 milhões não sabe entra no youtube da emissora e não tem número desse entendeu sabe sim então a gente tem mais visualização no youtube do que eles próprios não tem dúvida agora eles tem a máquina da tv né cara não tenho dúvida mas no youtube aqui não tem não tem graças a deus no momento não tá tendo a gente trabalha muito muita coisa conta com a ajuda de vocês então porra hoje o podcast número 134 foi com o delegado Marco Vinicius que contribuiu demais com a gente agradeço e vai vir um 35 36 e nós vamos caminhando e eu sei que ele sabe da nossa existência e nós estamos trabalhando aqui conto com a ajuda de vocês pra sempre ajudar o que a gente continua fazendo o que a gente faz o retorno que eu tenho que eu tenho teu lá no Rio de Janeiro olha vou te falar cara você tá de parabéns vocês estão no caminho certo é isso aí meu irmão obrigado Davi Zocca quer dar tchau aí pô trabalhou pra caramba bancou até agora hein cara muito bom aí Davi Zocca tá aqui meu reforço meu amigão a semana essa semana é a semana abençoada que eu tô com o meu filhão e no final de semana eu tô lá no Rio vibrando então é isso aí rapaziada eu sou o Fala Glóvio você tá no Fala Glóvio Podcast ao meu lado aqui Davi Zocca meu herdeiro no futuro vai tá aí também no podcast no lugar do papai né sim é isso aí muito bom isso que dá esperança pra gente fala mano volta pedi pra galera deixar o comentário assim que terminar a transmissão aqui deixar o like quem não deixou e confere o link dos nossos patrocinadores na descrição muito bom muito bom rapaziada é isso aí como o Mano Volta falou a rede social do nosso convidado tá lá doutor Marcos Vinicius delegado Marcos Vinicius tem as nossas redes e tem principalmente assim como o nosso convidado e você que tá em casa que acredita no nosso trabalho empresas que também tão acreditando nosso trabalho e tão apoiando tudo isso acontece com a ajuda de quem acredita na gente eu sou só o cara que acreditei botei a cara no projeto e tô aqui diariamente trabalhando demais então meu muito obrigado aí pros nossos patrocinadores você que quer ser um patrocinador do canal também vem ajudar a gente a fazer o que nós estamos fazendo aqui há um ano e quem ganha é a sociedade todos nós então vai lá conheça a pós-graduação do do Instituto Rogério Greco beleza então você vai ter lá a pós-graduação em atividade policial quem já é policial meu irmão você precisa aprender mais sobre a tua atividade porque a guerra não é só na arma não meu irmão a guerra também é na investigação a guerra é em saber relatar e proceder com a tua ocorrência meu irmão porque no final o polícia toma uma invertida da defesa então é muito importante você se especializar e graças a Deus tem o Instituto Rogério Greco aí com um corpo docente maravilhoso e parceiro do canal você ajuda a polícia de várias formas se capacitando e também fortalecendo o canal pra que o canal traga cada vez mais policiais e contribua com a sociedade não é não Davi Zoca vamos dormir vamos vibrando tá vibrando faz assim então vibrando é isso aí vamos pagar uma flexão também mano volta abre a câmera aqui pra eu me dividir aqui do meu irmão meu irmão obrigado eu agradeço meu irmão obrigado muito bom mesmo Deus continue te abençoando na tua caminhada e na tua guerra tá muito obrigado o canal tá de porta aberta quem sabe a gente marcar uma parte 2 aí em breve se Deus quiser eu agradeço um abraço e manda meu convite pra todo polícia bom lá do Rio tem não tenho dúvida tenho dúvida convidado chega aqui convidado e sai amigo sai parceiro já tô amigo de todos aqui já manda mensagem Glóvio nome bom aqui pra tu nós vamos analisar deixa comigo vamos trazer pro canal deixa comigo beleza parabéns então é isso aí rapaziada um beijão foi bom demais mais um dia vibrando podcast número 134 eu sou o Fala Glóvio você tá no Fala Glóvio podcast é isso aí vamos pra dentro tamo junto e Fala Glóvio parabéns eu sou o Fala Glóvio e Fala Glóvio